Música Havendo o quórum legal e presente o Ministério Público de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e nos termos do artigo 73, 1 do regime interno deste tribunal, submeto ao plenário para aprovação a ata da 9ª Sessão Ordinária de 2015, distribuída eletronicamente aos senhores. Em discussão a ata, não havendo manifestação, considera-se aprovada. Passamos ao secretário-geral das sessões para a leitura do expediente. Oficio nº 67 de 2015, encaminhado pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara Unipal de Domingos Martins, o Vagério Luiz Krolin, protocolo eletrônico neste tribunal 5.2.802.2015-9, dando ciência dos decretos legislativos nº 157 e 158 de 2015, bem como da ata da primeira sessão extraordinária daquela Casa de Leis, realizada em 24 de março, o último, por meio dos quais aquele Poder Legislativo aprovou as prestações de contas anuais do senhor Vanzetti Kruger, ocupante do cargo de prefeito Nuspal de Domingos Martins, relativo ao exercício 2012 e 2011, acompanhando, respectivamente, os pareceres prévios TC 32-2014 e 19-2014 deste Tribunal de Contas, ambos à unanimidade dos votos dos senhores vereadores. É só, senhor presidente. Passamos à fase agora de comunicações da presidência e sorteio de processos. Considerando a tramitação deste tribunal, do processo 3380-2015, que trata de fiscalização sob instrumento de levantamento a ser realizado na folha de pagamento de vestes jurisdicionados com diferentes relatores competentes. Considerando que este plenário, em situações análogas, ante a ausência de norma regimental específica para o caso, tem se manifestado pela escolha de um único relator para prosseguir no feito, com base no princípio do juiz natural, otimizando-se a tramitação dos autos e evitando-se decisões conflitantes. Procederemos à distribuição do referido processo por sorteio entre os senhores conselheiros. Passa ao secretário-geral das sessões para realizar o sorteio. Peço ao nosso vice-presidente que acompanhe o referido sorteio. Então, ficou sorteado o conselheiro Marco Antônio. Senhores conselheiros, senhores auditores, senhor procurador. Considerando que, seguindo o rito estabelecido no artigo 2º da Resolução TC 263-2013, caberá ao presidente do Tribunal da Ciência, aos conselheiros, aos conselheiros substitutos e ao Ministério Público de Contas, do conteúdo sintetizado dos relatórios de auditoria externa dos projetos financiados por instituições internacionais no Estado do Espírito Santo. dou ciência aos membros deste plenário, conforme distribuído previamente em meio eletrônico aos senhores, do conteúdo do relatório de auditoria das demonstrações financeiras do Plano de Desenvolvimento da Administração Fazendária, Profaz Espírito Santo. Informo que, ato contínuo, esta Corte de Contas encaminhará três vias do relatório à Secretaria Estadual da Fazenda, para que esta cumpra a obrigação contratual de envio do referido relatório ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, até o dia 30 de abril do corrente ano. Sala das Sessões, 7 de abril de 2015. Mais uma comunicação da Presidência. Srs. Conselheiros, Srs. Conselheiros do Instituto, Sr. Procurador-Geral de Contas, considerando a criação da Fundação de Previdência Complementar do Estado do Espírito Santo, prévios, por meio da Lei Complementar Estadual 711, de 4 de setembro de 2013, a qual deverá prestar contas a esta Corte, relativas ao exercício 2014 e seguinte. Considerando que o artigo 252, inciso I do Regimento Interno deste Tribunal, determina que, nas hipóteses de criação de unidade gestora, a composição dos grupos de jurisdicionados poderá ser alterada durante o biene de sua vigência. Considerando a necessidade de fixar a relatoria deste novo jurisdicionado, de modo a propiciar o andamento dos seus processos nesta Corte. Considerando, por fim, os princípios da publicidade, proporcionalidade e impessoalidade, previstos no artigo 54 da Lei Complementar 621-2012. Procederemos à distribuição por sorteio entre os grupos C1 a C6, constantes da Portaria 003, de 9 de janeiro de 2014, que formalizou as relatorias dos grupos e jurisdicionados deste tribunal para o biene 2014-2015. Esclareço que aqui a numeração é um pouco diferente em relação à nossa numeração pela ordem de atividade dos conselheiros, que a numeração agora, nesse sorteio específico, será pelos grupos, que aí aquele jurisdicionado já fica naquele grupo. O grupo 1, conselheiro Chamon. O grupo 2, conselheiro Carlos Rana. O grupo 3, conselheiro substituto Marco Antônio. O grupo 4, conselheiro Sérgio Abudipe. O grupo 5, conselheiro Sérgio Borges. E o grupo 6, conselheiro José Antônio Pimentel. São os nossos grupos jurisdicionados. Faço, então, solicito ao secretário-geral das sessões que faça o sorteio entre 1 e 6 e peço ao vice-presidente que acompanhe o regredo do sorteio. Qual o número? Grupo 2, conselheiro Carlos Rana. Falta ainda um sorteio, mas será preparado ainda. Nós vamos à frente, depois faremos esse sorteio. Fica, então, a palavra franqueada aos senhores conselheiros, procurador e conselheiro substituto para comunicações e registro. Presidente, pela ordem, solicito preferência naquele processo 18-17-2015, exceção de suspeição. Acho que deveríamos votar no início da sessão para que o conselheiro Rana possa relatar os demais processos. Logo após a defesa oral, então, será esse primeiro processo. Perfeito. Continua franqueada a palavra. Sr. Presidente, a palavra ao conselheiro Carlos Rana. Sr. Presidente, os senhores conselheiros, os seus procuradores, os seus servidores, os demais presentes. Recaminhei ao gabinete da presidência na manhã de hoje, aquele documento que dou ciência a este plenário, traz o documento protocolizado digitalmente neste tribunal, intitulado Recurso de Revisão de Autoria do Sr. Guerino Luiz Anon em face de parecer prévio 035-2014, em certo nos autos do processo TC 1871-2012, que cuida de prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Linhares, em exercício de 2011. Tal documento nos foi distribuído por este gabinete, que diz a presidência, tendo em conta o disposto no parágrafo único do artigo 256, regimento interno, que determina, Aspas, os processos autuados como recurso e como pedido de revisão serão distribuídos ao relator do grupo de processo imediatamente subsequente, observada a competência fixada por ocasião da autuação do expediente recursal, excetuados em barcos de declaração e de agrafo. Fecha aspas. O processo TC 1871-2012, teve como voto vencedor, o conselheiro Rodrigo Chamon, e, de acordo com a portaria 03-2014, realmente nos caberia relatar o futuro processo de recurso e revisão, já que somos o relator do grupo imediatamente subsequente. Ocorre, porém, que já funcionamos nos autos em comento como relator originário, ante o exposto, e considerando a inteligência do parágrafo único do artigo 256, que busca justamente impedir que o relator da decisão recorrida venha relatar o processo de recurso, encaminhe o presente expediente a esse cabinete para que se proceda ao sorteio de nova relatoria, sugerindo-se que sejam excluídos do sorteio os conselheiros que já funcionaram como relator originário e relator do voto vencedor. Vindo a parte de comunicação dos conselheiros, nós vamos proceder a esse sorteio aí, solicitado pelo conselheiro Carlos Rana. Continua franqueada a palavra. Pela ordem. Pela ordem, o conselheiro Sérgio Abutibi. Senhor presidente, senhoras e senhores, trago esse plenário expediente protocolado sobre o número 53-239-2015-7, encaminhado pelo Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Gestão Pública, e por Iando Santos Cunha, nos autos do processo TC-59-60-2013. Pleiteio os peticionários, além de cópia e vista dos autos, a prorrogação do prazo para apresentação de defesa. Defiro o pleito de cópia e vista dos autos e indefiro de prorrogação, tendo em vista que ainda não foram juntados aos autos comprovantes de citação dos diversos responsáveis. Por essa razão, o prazo para apresentação de defesa ainda não começou a fluir. É só, senhor presidente. Continua franqueada a palavra. Eu esqueci de pedir inclusão em pauta de dois processos, 68-27-2010, 26-79-2013. Não a cautelar não, né? Sem cautelar. Perfeito. Então está incluído em pauta. Nós vamos passar agora, então, a devolução do processo com pedido de vista. Houve uma solicitação dos conselheiros no sentido de que nós, excepcionalmente, tendo em vista os feriados existentes, que possamos adiar por mais uma sessão. Só vou passar solicitando aqui a quiescência do plenário. Então, não havendo manifestação em contrário. Então nós temos aqui o pedido 8501-2014, vista, aliás, relatou o conselheiro Calzana, tem vista o conselheiro Marco Antônio, pela segunda sessão, já fica autorizado já adiamento para a próxima sessão para devolver. O processo 1-2014, conselheiro Sérgio Abudívio relator, conselheiro Carlos Rana, pela segunda sessão, já fica autorizado para devolver a semana que vem. Processo 576-2013, também relatou o conselheiro Rodrigo Chamon, conselheiro Carlos Rana, também fica para a próxima sessão. Nós temos aqui os processos em primeira sessão, que é o processo 7122-2013, processo do conselheiro Sérgio Abudívio, vista do Ministério Público de Contas, processo 7122-2014, vista do conselheiro Rana, processo do conselheiro Sérgio Abudívio, e o processo 6353-2013, relator conselheiro Sérgio Abudívio, vista do conselheiro Carlos Rana, que ficam a primeira sessão para a próxima. Na próxima sessão, caso seja necessário, os conselheiros, então, podem pedir a prorrogação por mais uma sessão. com o alcance do plenário, então, esse foi a parte de devolução de processo com o fim de vista. Falava com o conselheiro Sérgio Abudívio. Tem o processo 2150, do conselheiro Carlos Rana, 2150. 2150. Está com vista pela segunda sessão ou primeira sessão? Na segunda sessão. Já está com ele devolvido? Então, você pode devolver, o conselheiro recebe o voto e... Já pronto a devolução? Está, né? Está pronto. Então, pode considerar devolvido e o conselheiro mantém ou não em pauta de acordo com... se quiser conhecer ou não. Está ok. Está ok. Então, esse processo, então, citado pelo conselheiro Sérgio Abudívio, está devolvido. Sr. Presidente... Qual a palavra o conselheiro Marco Antônio? É... Chegou aqui, Sr. Presidente, um pedido de preferência também. O conselheiro Ramon já realizou, também estou fazendo da mesma maneira. É com defesa oral ou não, né? Processo de julgamento, não é isso? Na verdade, eu vou fazer só antecipação ao julgamento, que também é uma questão preliminar. Perfeito. Tudo bem. Então, também está com a questão do plenário, então, pedido de preferência para o processo número... Já se consigo nem comprar. Então, 4413. Perfeito. Vamos agora, então, fazer um sorteio. Srs. Conselheiros, tendo em vista o pedido de revisão interposto pelo Sr. Guarino Luiz Anon, protocolado neste tribunal, sob o número 52462, barra 2015, e a impossibilidade de relatoria do conselheiro Rodrigo Chamon, por ter proferido o voto vencedor na decisão recorrida, nos termos do artigo 154, a lei cumprimentar 621, barra 2002, ante a solicitação do conselho Carlos Rana, então relator original. Procederemos ao sorteio do relator, excluindo os dois conselheiros aqui citados. Ao secretário-geral das sessões, para proceder o sorteio, pedimos ao vice-presidente que acompanhe. O escolhido foi o conselheiro Sérgio Manuel Nader Borges. Você falou até o nome completo aqui, tendo em vista ser agraciado por mais esse processo. Fim dessa parte, passamos, e não havendo apreciação de medidas cautelares, passamos então à fase leitura de acordos ou pareceres. Com a palavra o conselheiro Carlos Rana. Acórdão TC-135-2015, processo 8.1.81-2014, prestação de contas trimestral, Secretaria Municipal de Finanças de Vila Velha, terceiro bimestre-2014, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 136-2015, processo 8.3.18-2014, prestação de contas trimestral, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Vila Velha, terceiro bimestre-2014, saneamento da omissão, arquivar. E por fim, o acórdão 137-2015, processo 8.3.19-2014, prestação de contas trimestral, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, terceiro bimestre-2014, saneamento da omissão, arquivar. É só. Com a palavra o conselheiro Pimentel. Boa tarde a todos. Acórdão TC 141-2015, processo TC 1891-2011, apensos TC 5423-2010, TC 8273-2010, TC 693-2011, TC 2625-2011, Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Prestação de contas anual, exercício 2010, contas regulares com ressalva, quitação, contas regulares, quitação, recomendações a arquivar. o senhor Elcio Alves, Marcelo Coelho, Givaldo Vieira, Júlio César Bacini, Jamon, Nilson Scopelli, Paulo Dacirio Martins, João Manuel Miranda, Marcela Boaz, e Fernando Antônio Finamori. Acórdão TC 140-2015, processo TC 9071-2013, Prefeitura Municipal de Vitória, representação, concorrência número 022-2013, extinção do processo sem resolução do mérito, arquivar. Acórdão TC 139-2015, processo TC 114-35-2014, Secretaria Municipal de Educação de Linhares, denúncia, não conhecer, arquivar. Acórdão TC 138-2015, processo TC 597-2015, Prefeitura Municipal de Linhares, de Aracruz, denúncia, não conhecer, arquivar. Somente, senhor presidente. Com a palavra, o conselheiro Rodrigo Chávez. Senhor presidente, tem mais coisa aqui. Tá bom, pode ler, o conselheiro Pimentel. Acórdão TC 142-2015, processo 133-2010, apenso 1722-2008, 4567-2008, Câmara Municipal de Batiba, recurso de reconsideração, presidente Flávio Ambroso, nascimento, trindade, contas irregulares, muda, recurso de reconsideração, conhecer, dá provimento, contas irregulares, correção, quitação, arquivar. Pronto, senhor presidente. Agora sim, a palavra o conselheiro Rodrigo Chávez. Obrigado, presidente. Acórdão 143-2015, processo 59-00-2013, denúncia, Secretaria Estadual de Saúde, oficiar seconte, arquivar. Acórdão 144-2015, processo 11-648-2014, Prefeitura Municipal de Vitória, representação, não conhecer, arquivar. Acórdão 145-2015, processo 63-55-2012, Irupi, relatório de auditoria, conhecer da integral provimento, aplicar multa individual, aos gestores, arquivar. Acórdão 146-2015, processo 22-66-2012, Fundo Municipal de Saúde, Iguaçuí, PCA, regular, quitação, arquivar. Com a palavra, o conselheiro Sérgio Borges. Aparecer breve, TC004-2015, processo TC 2535-2009, Apenso TC 21-66-2008, Prefeitura Municipal de Rio Bananal, prestação de contas exercida em 2007, Prefeito Felizmino Ardison, parecer pela rejeição, recurso de reconsideração, conhecer, provimento, aprovação, arquivar. Acórdão TC 067-2015, processo TC 1307-2007, Prefeitura, Conceição da Barra, denúncia, exercício 2006, procedência parcial, converter em tomada de contas especiais, especial, ressarcimento, irregular, multa arquivar. Acórdão TC 096-2015, processo TC 56-18-2012, Prefeitura Municipal de Iguaçuí, representação, tomada de contas especiais, exercício 2012, contas regulares, quitação para Aurélio Fábio Nogueira da Silva, e Mário Silva Filho, contas regulares com ressalva, quitação para Taciso Carlos Soares da Silva, e Wagner Rodrigues Pereira, determinação arquivar. Prefeitura Municipal de Rio Bananal, Acórdão TC 0105-2015, processo TC 37-06-2014, prestação de contas bimestral, primeiro ao sexto bimestre, meses 13-14-2013, saneamento da omissão arquivar. Acórdão TC 0106-2015, processo TC 8166-2014, Prefeitura Municipal de Castelo, prestação de contas bimestral, terceiro bimestre 2014, saneamento da omissão arquivar. Acórdão TC 107-2015, processo TC 5603-2011, Prefeitura Municipal de Pinheiros, relatório de auditoria, engenharia exercício 2009, dispensa de realização dos procedimentos de fiscalização arquivar. Acórdão TC 108-2015, processo TC 5605-2011, Prefeitura Municipal de Santa Maria de Getibá. Relatório de auditoria, engenharia exercício 2009, dispensa de realização dos procedimentos de fiscalização arquivar. Acórdão TC 109-2015, processo TC 12063-2014, Prefeitura Municipal da Serra, representação exercício 2014, ausência de requisito de admissibilidade, não conhecer arquivar. É só, presidente. Encerrado essa fase, o Conselho Rodrigo Chamon nos alertou que ele tem um processo com pedido de cautelar. Então eu passo ao Conselho Rodrigo Chamon para relatar o referido processo. Obrigado, presidente. Processo 29-42-2015, tratam os autos de representação com pedido de medida cautelar apresentada por Ecopag, administrador de cartões, em que narra possível corrente de ilegalidades no edital de pregão eletrônico 16-2015, Prefeitura de Vitória, cujo objeto é contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e emissões de cartões com tecnologia de tarja magnética e ou chip com a disponibilização de créditos mensais via web referentes ao benefício vale alimentação. Eu estou acompanhando o entendimento técnico e eu estou acompanhando pelo conhecimento e pelo indeferimento da medida. devolvo a palavra. Não precisa de debate no plenário. Vamos, então, proclamar. Conselheiro Rodrigo Chamon relatou o seguinte processo 29-42-2015 Conhecer, indeferir, cautelar. Vamos passar agora para a fase de julgamento dos processos em pauta. primeiro serão apreciados os processos que tem aqui pedido de defesa oral e que o advogado está presente. Então, passa a palavra primeiro ao conselho Rodrigo Chamon. Qual dos dois que é? Posso ler o... É o primeiro. 5198 Tratam os autos de denúncia narrando a ocorrência de eventuais irregularidades na execução do contrato administrativo 4 de 1998 e contrato administrativo 13 de 2006 ambos firmados pelo IPAJM com a Fundação Siciliano Abel de Almeida e com a Sociedade Empresária Lógica e Processamento de Dados cujas responsabilidades recaem sobre o senhor Romulo Augusto Penina Helio Santiago André Lima dos Santos Reis Gilmar Pereira dos Santos Fundação Siciliano Abel de Almeida Passo a conclusão da da ITC Concluiu pela irregularidade das contas por diversas em função de diversos itens ressarcimento de 113.492 VRTS e multa julgar irregulares as contas Convido então é a advogada que está credenciada hoje Bárbara Dalla Berdadina que fará então a defesa oral Boa tarde a todos O que me atendem é o conselheiro do professor do Dr. Lindo do presidente do professor do Dr. Rodrigo relator e mais conselheiros igualmente do procurador secretário e mais presidência Conforme brevemente foi relançado pelo Dr. Rodrigo esse processo trata de uma auditoria especial que tinha por objeto apurar suportes de regularidade em contratos celebrados no período de 98 a 2006 pelo IPASO Ataem do qual o Dr. Romulo Augusto Penina em nome de quem falamos foi presidente em alguns intervalos não durante todo esse período mas em alguns intervalos foram analisados então alguns contratos mas em série de instrução técnica conclusiva a própria técnica reconheceu e declarou a prescrição da pretensão punitiva dessa corte de forma que quanto ao Dr. Romulo remanesceu uma única irregularidade que segundo a área técnica teria tido o condão de causar dano ao erário então nesse contato é pontual é esse fato que eu vou me atir aqui e esse fato ele diz respeito a suposta irregularidade na liquidação de despesas de um desses contratos que foi celebrado pelo IPAJM um contrato celebrado com a Fundação Siciliano Adel de Almeida que tinha por objeto aspas a prestação de serviços para projetos de desenvolvimento de um sistema de controle integrado de fluxos de trabalho do IPAJM então em simples era um contrato que tinha por objeto a entrega de módulos de informática em conta do sistema interno de controle do IPAJM esse contrato foi celebrado e executado em 1998 então há 17 anos atrás e o que se diz é que os seis pagamentos os únicos seis pagamentos que foram feitos pelo Instituto do Instituto desse contrato teriam sido feitos sem arregular precedente liquidação da despesa em violação portanto é o que é uma área técnica na instituição inicial aos artigos 62, 63 parágrafos 2, 53 da lei 4.320 parágrafo 64 essa irregularidade foi justificativa demonstrando cabo ao através da juntada um procedimento administrativo de exercício por uma razão permitida até agora não foi pausal nem pelo denunciante nem foi coletado pela área técnica mas esse procedimento administrativo de execução do contrato ele demonstra cabalmente que houve sim de forma induvidosa a regular liquidação do serviço antes do pagamento então só para elucidar os governos parceleiros eu peço aqui para ler a cláusula 14.1 desse contrato dizia o seguinte a execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo chefe do departamento de processamento de dados do IPAJM nos termos do artigo 67 da lei 666 que deverá atestar a realização do serviço contratado observando que o item 4.7 da cláusula quarta deste contrato sem o que não será permitido qualquer pagamento então na forma como prevê a lei de licitações e a lei 4.320 foi designado um servidor da área competente da área afeta o objeto contratual que era o chefe do setor de processamento de dados para fiscalizar a execução do contrato e atestar se o serviço vinha ou não sendo executado regularidade isso foi feito em todas as seis prestações então antes de todos os seis pagamentos a empresa apresentar a fundação no caso apresentava um relatório de execução de atividades esse relatório era submetido a chefia de processamento de dados do IPAJM o servidor após analisar esse relatório emitiu um despacho concluindo em todos os casos foi sim concluindo que houve a regular execução do serviço até aquele momento estava a venda regular execução do serviço até aquele momento e depois disso o processo era remetido então para a chefia do núcleo de administração para a contabilidade e depois para a diretoria administrativa de IPAJM então passava por todo esse procedimento interno antes de chegar o presidente que quando recebia ou quando recebeu esses processos autorizou então todos os pagamentos em resumo o que se demonstrou nos autos é que não se pode cogitar de irregularidade no processo de liquidação de despesas se o processo de liquidação de despesas foi feito em sua integralidade não houve uma única providência sequer exigível do ponto de vista contratual e legal que não tenha sido adotada pelo IPAJM de modo que quando o presidente recebia isso imagine os senhores aí na condição de presidente de um instituto ou de um órgão qualquer que está à frente não só de um mas de todos os contratos e que recebe então um relatório de atividade e um despacho do servidor competente dizendo que aquele serviço que era o serviço de informática estavam sendo executados qual é a conduta que poderia ter sido adotada por esse gestor do meio de uma empresa eu gostaria de frisar aqui que essas irregularidades que são sendo citadas dos altos agora em 2015 elas estão sendo suscitadas com base num trabalho que foi feito pela Auditoria Geral do Estado por provocação do servidor do IPAJM no ano de 2006 quer dizer o primeiro indício de irregularidade surgiu oito anos depois que o contrato já estava executado liquidado e pago e especialmente chamo a atenção dos senhores para o fato de que desses seis pagamentos dois não foram sequer pessoalmente autorizados pelo doutor Romulo e sim por uma pessoa que estava substituindo o doutor Romulo na ocasião na presidência do instituto então quanto a dois desses pagamentos dois dos seis não tem sequer conduta desse gestor em nome de quem nós estamos falando aqui então eminente conselheira já agradecendo o uso da palavra sendo breve como de costume eu pedi para me pronunciar hoje aqui não para trazer qualquer elemento novo tudo que eu disse aqui já está dito nos altos não vou pedir não fazer qualquer documento queria chamar atenção dos senhores para esse fato óbvio que está comprovado e no entanto aparentemente foi ignorado aparentemente não foi ignorado pela ilustratécnica desse tribunal que é sempre muito zelosa mas entendemos que nesse caso não procedeu com a devida temperança então eminente conselheira com base nesses esclarecimentos nós opinamos aqui pela intercedência dessa denúncia a fação de todos os indícios de irregularidade apontados no primeiro do tomão muito obrigada presidente devolvo a palavra ao relator conselheiro como não há juntada de novos documentos eu já estou pronto para o voto então eu passo direto a fundamentação primeiro sobre a prescrição da análise dos autos constato que a pretensão punitiva por parte dessa cor de contas resta prejudicada passo as irregularidades pagamentos indevidos o item 2.2 da ITC trato presente tópico de pagamentos efetuados pelo IPAJM a fundação Siliano Abel de Almeida tendo em vista o contrato 4 de 1998 no qual ficou consignado que a contratada deveria projetar e desenvolver um sistema integrado que contemplasse 10 módulos desde gerenciamento de fundos de previdência até sistema de pagamento passando por controle patrimonial de estoque etc cumpre ressaltar que os referidos módulos integram o sistema integrado de fluxo de trabalho do IPAJM e que o mesmo foi inicialmente orçado em 256 mil reais valores redondos com prazo de entrega de 6 meses contados a partir de 1º de abril primeiro dia útil subsequente a assinatura do contrato a equipe técnica da Auditoria Geral do Estado nos termos do seu relatório constatou a seguinte situação módulos efetivamente entregues 6, 8 e 9 parcialmente entregues 3, 4 e 10 não entregues 1, 2, 5 e 7 todavia a equipe técnica ao analisar os autos dos referidos processos não conseguiu encontrar nenhuma documentação que atestasse a entrega efetiva de nenhum dos módulos propostos pela contratada motivo pelo qual entenderam pelo ressarcimento do valor as defesas foram apresentadas na peça conclusiva de maneira que sinteticamente aproveitem de alguns trechos estou tentando resumir o senhor Carlos Coutinho Batalha apresentou justificativas sustentando matéria preliminar de legitimidade passiva já em função de não estar ocupando o cargo de diretor executivo da Fundação Ciliano Nabel de Almeida que teria expirado no dia 23 de 2012 o senhor Rômulo Augusto Penina se defendeu alegando que todos os pagamentos foram precedidos de regular procedimento de liquidação até ou do disposto nos artigos 62 e 63 parágrafo 2º inciso 3 da 4.320 como foi reforçado argumento reforçado na sustentação oral pela doutora Bárbara foi expressamente designado no contrato que a execução desse seria acompanhado pela chefia do departamento de processamento de dados argumento que a referida chefia atestou regular a prestação do serviço antes que fossem realizados os pagamentos autorizados pelo senhor Romulo Penina e que dos seis pagamentos efetuados o primeiro e o quarto não foram autorizados pelo justificante mas por servidor interino na função a Fundação Ciliano Nabel de Almeida argumenta no mérito que houve o integral cumprimento do contrato por parte da contratada senhor Gilmar Pereira dos Santos preliminarmente alega sua ilegitimidade passiva argumenta que não foi responsável por atestar o recebimento de todos os módulos sendo que tal atribuição foi executada por sua antecessora no cargo senhora Andréa Lima dos Santos Reis sustenta que somente assumiu o cargo de chefe do departamento de processamento de dados em 18 de 12 de 1998 com exoneração da senhora Andréa senhora Andréa apresentou preliminarmente a ocorrência de prescrição e no mérito sustenta em síntese que as imputações de responsabilidade que lhe foram dirigidas se mostram demasiadamente genéricas não indicando qual a falha objetivamente por ela cometida inicialmente inicialmente cabe destacar que a arguição de legitimidade passiva do senhor Carlos Coutinho Batalha foi devidamente analisada e acolhida pela área técnica nesse particular entendo em consonância com a área técnica em relação às demais questões preliminares da fundação Ciciliano Abel de Almeida Gilmar Pereira Santos e senhora Andréa Lima vislumbro as mesmas que as mesmas foram refutadas pela área técnica e eu comungo com o entendimento exposado pelo afastamento dessa preliminar suscitada quanto a preliminar apontada no item 2.1.3 que trata do pedido de suspensão da ação fiscalizatória por parte desse tribunal em decorrência de ação judicial por improbidade ajuizada na terceira fazenda pública também corroboro na íntegra nos termos da ITC mantendo a atuação do tribunal já em relação a ilegitimidade passiva do senhor Gilmar Pereira dos Santos há de se destacar que o despacho traz sua assinatura atestando a entrega no módulo no módulo sistema integrado de assistência previdenciária pela fundação siciliana Abel de Almeida que demonstra de forma inequívoca o seu envolvimento por fim conta preliminar de legitimidade passiva sustentada pelo senhor Romulo Augusto Penina não houve estou resumindo bem ficou bem explicado pela advogada não houve instrução processual capaz de caracterizar a direta relação com as falhas analisadas o que ensejaria o chamamento aos autos de demais envolvidos que tivesse praticado ato indutor de irregularidade as provas carreadas aos atos são suficientes para elidir de forma absoluta a responsabilidade do ex-presidente executivo do IPAJM pela inexecução das cláusulas contratuais inseridas no contrato 4 de 98 especificamente no que tange a efetiva e integral execução do objeto contratado contudo em que pese o afastamento do presidente assim como o senhor Carlos Coutinho batalha pelos motivos assim explicitados resta análise de mérito incluindo análise dos argumentos da senhora Andréa Lima dos Santos Reis nessa linha considerando que a matéria é específica da área de informática me aproveito dos termos da MTP 385 no qual os técnicos desse tribunal especializados nessa área apresentam a seguinte análise atinente os aspectos técnicos a inexistência de projeto básico a ausência do projeto básico afronta 8666 e tem repercussões negativas para isonomia entre os concorrentes a ausência de cronograma utilização indevida de mão de obra da fundação a ausência de entrega parcial de módulos contratados a locação de uma quantidade inferior de profissionais para desenvolvimento do objeto contratado não utilização da garantia dos serviços executados homologação apenas do módulo CIAP não utilização do sistema de financiamento de empréstimo imobiliário e imobiliário sistema de folha de pagamento não contempla todas as folhas substituição do sistema de controle patrimonial não aceitação do sistema de controle de estoque não implantação do sistema de controle de protocolo diante das colocações acima apontadas entendo que reassobejamento comprovado que o IPJTM ao efetuar todos os pagamentos previstos no contrato 4 no total de 256 mil reais sem a contratada efetivamente ter entregado os 10 módulos propostos nos termos do anexo 1 contrato 4 incidiu irregularidade na liquidação de despesas especificamente quanto a verificação do direito integral ao crédito por parte da Fundação Ciliano Abel de Almeida entretanto deixo de acompanhar a área técnica que sugeriu o total ressarcimento pagos à empresa fundação o ressarcimento no montante de 102 mil reais tendo em vista que a mensuração dos módulos não recebidos pelo IPAJM 4 o módulo 1 2 5 e 7 a meu ver não poderia ser calculado como todos tivessem o mesmo valor lá do outro há de se destacar o tempo decorrido aproximadamente 17 anos traz em pensilho para instauração e tomagem de conta especial pelo IPAJM neste momento assim a reabertura da instrução processual para a quantificação do dano e o apontamento de eventuais responsáveis é medida que nos dias de hoje me parece prejudicada assim sendo embora constate que houve irregularidade na liquidação de despesas em comento com a consequente efetivação de dano erário de responsabilidade solidária da fundação da senhora Andréa Lima dos Santos e do senhor Gilmar Pereira dos Santos deixo de aplicar-lhes multa em função do instituto da prescrição que ficou fulminado em função do tempo vou ao por isso voto para acolher a preliminar de legitimidade passiva apresentado pelos senhores Carlos Coutinho Batalho Romulo Augusto Penina decretar a prescrição administrativa parcialmente pela procedência parcial então eu identifiquei que há irregularidade nós estamos eu acho que está ficando pacificado que não há campo para dano hipotético ou presumido neste caso me parece que sim confirmo que há a irregularidade que causou dano mas em função do lapso temporal e de uma indicação precisa do dano eu não estou aplicando conforme sugestão da área técnica passo a palavra vossa excelência havendo divergência vamos colocar o processo em discussão senhor presidente palavra o procurador doutor Heró eu vejo com muita tristeza conselheiro Rodrigo quando mais um processo ele é identificado irregularidade ele é identificado uma conduta de gestão não recomendável com prejuízo para o erário e ele ser decidido perifericamente sem fazer o devido enfrentamento do mérito e sem dar no meu entendimento uma resposta efetiva à sociedade então os próprios gestores trouxeram defesas periféricas a própria advogada também acabou trazendo aqui com vista a não enfrentamento do mérito mas por conta dos vários detalhes desse processo eu confesso a vossa excelência que eu não tive tempo de analisar todos os processos a pauta só chegou se não me engano depois das 19 horas de ontem a pauta foi disponibilizada eu tentei ao máximo me preparar lendo todas as instruções técnicas para o conclusivo mas não pude por conta disso um pouco de vista dos autos para poder tentar mostrar o posicionamento da área técnica o posicionamento que foi encampado pelo Ministério Público no sentido de dar uma resposta mais efetiva à sociedade eu solicito a compreensão do procurador Heron talvez eu tenha resumido demais o voto mas aí vossa excelência terá a oportunidade de conhecê-lo melhor pedido de vista até aproveito senhor presidente até aproveito conhecer para solicitar vossa excelência para que eu possa fazer a leitura extensiva dos votos para que eu possa poder para que eu possa efetivar o acompanhamento mas já vi se eu ter eu ter conseguido ler somente até metade da pauta mas aí vai aí é uma sugestão que vai eu tenho vários votos de 80 páginas não tem jeito de instrução enorme se nós eu entendo como julgamento do processo momento principal de solução então nós estamos vivendo o processo de 2008 2009 2010 e o ápice do processo o ápice de conhecimento de apreciação é esse aqui eu acho que quanto mais informações vossas excelências tiverem mais confortáveis estarão para poder tomar a decisão mais acertada fica a sugestão fica a sugestão intensiva a todos os conselheiros bom encerrada a discussão como voto o conselheiro Carlos Rana é para onde o ministério público ah desculpa desculpa vista o ministério público de cotas então vamos prosseguir então agora pode prosseguir conselheiro tem mais um processo redatoria com defesa oral 2733 2009 Câmara Municipal de Vila Velha trata-se de auditoria especial exercício 2007 2008 onde a ITC opina pelo pagamento irregular de gratificações aos servidores comissionados ressarcimento de 2.924.000 pagamento de remuneração acima do teto constitucional ressarcimento liquidação e pagamento irregular de vencimentos aos servidores comissionados usurpação de competência desvio de recursos públicos opina pelo julgamento ao todo eu estou aqui tentando resumir inclusive a a ITC procurador porque senão a gente toma todo o tempo da defesa mas em linhas gerais é aproximadamente 3 milhões 4 milhões de ressarcimento VRTE multa julgamento pela irregularidade de diversos gestores eu acho que resumindo dessa forma para dar oportunidade a defesa se manifestar então convido aqui o defendente doutor Altamiro Sobreira para fazer então a defesa oral senhor presidente senhor relator demais conselheiros representantes do ministério público auditores segmentuários pessoas que acompanham a sessão no meu guadar de todos eu gostaria inicialmente de fazer um requerimento ao senhor relator e ao senhor presidente gostaria que realizando a defesa em razão representando os dicionários José de Oliveira Camilo e João Martém nos pontos há um ponto específico que é o senhor João Martém que é comum para facilitar e não se tornar repetitivo eu gostaria de pedir e requerer a oportunidade de fazer as duas sustentações orais de forma conjunta fazendo o destaque apenas o que diz respeito a peculiaridade que faz menção ao senhor João Martém isso tornará talvez a sustentação mais rápida de mais fácil entendimento de mais sério e não se tornando ela não vindo a se tornar repetitiva esse é um requerimento que eu faço nesse sentido então abordando a defesa no sentido do senhor João Martém e do senhor José de Oliveira Camilo presidente da Câmara Municipal de Vila Velha e primeiro secretário no exercício administrativo de 2007 e 2008 nós temos que o primeiro argumento trazido pela defesa é o fato de que a denúncia que originou esse processo ela não deveria se ele não deve na visão da defesa ser conhecida porque ela não está atendendo aos requisitos legais instituídos pela lei orgânica do Tribunal de Contas nós temos o artigo da lei orgânica do Tribunal de Contas que disciplina os requisitos essenciais que a denúncia deve ter estão lá inseridos os incisos 1 a 4 e os seus parágrafos que mencionam de forma clara e expressa todos os requisitos essenciais que devem conter a representação uma denúncia formulada por um cidadão do povo a área técnica na ITC reconheceu a fragilidade da denúncia tanto é que na ITC ficou registrado da seguinte forma abre aspas de fato não consta nos autos a documentação pessoal do denunciante e o número do CPF oferecido pela peça inicial não foi encontrado perante a Receita Federal o que em tese configuraria a denúncia anônima que não deve ser aceita no entender da defesa de acordo com o regimento interno e com a lei orgânica do Tribunal de Contas no entanto apesar de haver esse reconhecimento da área técnica a preliminar a ruída de inadmissibilidade não foi acatada pela área técnica e pelo Ministério Público sobre o argumento de princípios que estaria ocorrendo uma colisão de princípios que em razão dessa colisão de princípios não deveria ser acolhido a preliminar de inadmissibilidade data máxima vênia não há que se falar em colisão de princípios quando a regra é clara nós entendemos que a regra da propositura das denúncias ela é clara ela é imperativa e ela deve ser obedecida em razão desses argumentos nós entendemos que a preliminar a primeira preliminar deveria ser conhecida no sentido de ser conhecida para não conhecer da denúncia formulada que originou esse processo 2733 de 2009 a segunda preliminar também trazida pelo defendente João Martem refere-se ao fato de sua ilegitimidade para figurar dentro dos itens e dos apontamentos questionados pela área técnica porque ele não era o ordenador de despesa mas sim meramente o primeiro secretário e os atos que por ele foram praticados não eram atos de poderes decisórios era meramente auxiliar era como se fosse um papel coadjuvante dentro da conjuntura que está sendo analisada no caso dos laus a terceira preliminar também arruída referente ao senhor João Martem e também ao senhor Camilo refere-se aos fatos de que os atos em questão são referentes ao período de 2007 e 2008 que na pior das hipóteses parte desses atos já estariam de acordo com o ato citatório já estariam prescritos dessa forma também não teria como fazer o enfrentamento de alguns dos apontamentos pela área técnica porque no pior do cenário alguns dos apontamentos mais precisamente o ano de 2007 parte de 2008 estariam acobertados pelo manto da prescrição quanto ao mérito desrespeito ao que é alegado em face da pessoa do senhor João Martem nós temos que o apontamento em face da sua pessoa refere-se a apenas um questionamento e qual é esse questionamento? O pagamento ilegal de gratificações a servidores comissionados a área técnica entendeu inicialmente isso na instrução técnica inicial que havia e estaria sendo uma conduta ilegal o pagamento das gratificações em sede de manifestação foi demonstrado que não há que se falar em ilegalidade porque todos os atos foram embasados em instrumentos normativos instituídos pela Câmara e eu faço questão de frisar aqui a resolução 438 de 1993 e bem como o ato normativo 003 de 1994 então se há ato normativo se há resolução disciplinando a instituição das gratificações não há que se falar em ilegalidade a área técnica um pouco que confunde as legislações na nossa visão a uma interpretação equivocada pela área técnica porque ela confunde as legislações que instituíram as gratificações que foram elas a 2398 de 1987 a 3279 de 1997 e a lei complementar 006 de 2002 o fato é que a questão em si não pode ser tratada como ilegalidade porque como eu falei há leis que previam o pagamento das gratificações e bem como todos os atos que foram questionados estavam ancorados nas resoluções na resolução 438 de 1993 e na resolução 003 de 1994 então o campo da discussão e trazido pela defesa em sede de manifestação preliminar foi retirar o argumento da ilegalidade meio que a área técnica e não havia como não reconhecer ela reconheceu que havia sim os instrumentos normativos que estavam a permitir a concessão da gratificação nós fizemos questão e fazemos questão de reiterar aqui na sustentação oral que a resolução é uma forma de autorregulamentação interna da Câmara Municipal que prevê e possui previsão na lei orgânica do município de Vila Velha artigo 32 inciso 5 e artigo 12 inciso 16 e no próprio artigo 44 do regimento interno em razão do argumento externado pela defesa a área técnica na instrução técnica conclusiva descambou a sua argumentação no sentido de reconhecer a existência das normas mas colocar defeito nas normas eu faço questão aqui de citar o que foi registrado pela área técnica na instrução técnica conclusiva abre aspas pois as normas existentes resolução 43893 e ato 03 1994 ainda que não houvessem sido revogadas não trazem qualquer critério objetivo para a concessão da gratificação ao contrário as normas invocadas pelos defendentes como fundamento do benefício pago aos servidores comissionados da câmara não fixam o valor remuneratório certo e determinado da gratificação ou estabelecem critérios específicos e claros que possibilitem a determinação ficando de forma a critério do presidente da câmara na definição do quanto real a ser pago vejam excelentes senhores conselheiros que a discussão se transbordou do campo da legalidade para uma crítica à norma ao defeito da norma a partir do momento que a área técnica entende que deve criticar a norma que data máxima vênia não competiria ao sentido da defesa não cabe ela dizer se a norma é defeituosa é falha ou se precisa ser aprimorada o campo da discussão estava inicialmente no campo da legalidade nós saímos aqui do argumento da legalidade para se discutir se o presidente tinha poder ou muito poder ou pouco poder ou se a norma era exaustiva superficial ou foi feita alguma convenção exauriente na norma nós entendemos que isso não cabe a área técnica fazer esse tipo de discussão se a norma é perfeita ou se ela não é perfeita se o presidente da câmara possui muito poder ou se o presidente possui muito poder o fato é que o ato de gratificação não é ilegal porque havia normas que disciplinavam e todas essas normas foram devidamente observadas a discussão também que deve ser ressaltada é que o tribunal de contas durante quase duas décadas de 1993 a 2009 agiu da forma e sempre fiscalizou a câmara municipal e nunca fez qualquer questionamento sobre o campo das gratificações e como eram feitas essas gratificações em si essas gratificações a carga horária dos servidores da câmara municipal são de 30 horas semanais a câmara municipal possui expediente pela manhã expediente vespertino no caso matutino vespertino e às vezes até noturno que é o caso das sessões quando as sessões se prolongam durante a atividade noturna essas gratificações geralmente eram aplicadas aos servidores vinculados junto à mesa diretora que eram justamente aqueles servidores que tinham o caráter estratégico de auxiliar o presidente de auxiliar os trabalhos do poder legislativo como um todo então elas se justificam por si só até porque se não fosse feito esse tipo de gratificação dentro dos requisitos que era a carga horária sairia de 30 horas para 44 horas semanais a câmara municipal sequer teria condições de funcionar e isso foi praticado pelo poder legislativo de 1993 a 2009 da forma como questionado pela denúncia pelo tribunal de contas ou seja durante quase duas décadas o tribunal de contas fiscalizou a câmara municipal e nunca fez qualquer apontamento quanto ao questionamento afeto referente às normas que instituíram a gratificação e que haviam aplicado pela concessão da gratificação e mais no caso do primeiro secretário a punição que se pede pela área técnica e pelo ministério público é que seja feita a restituição de todos os valores recebidos no caso do primeiro secretário que teve o papel meramente figurativo ou adjuvante porque era um requisito essencial que o membro da mesa também assinasse juntamente com o presidente não se torna razoável nem mesmo constitucional sobre o campo da razoabilidade e da proporcionalidade exigir que o primeiro secretário e que o próprio presidente tenham que restituir valores que foram efetivamente pagos a servidores que efetivamente trabalhavam na pior das hipóteses teriam que ter chamado todos esses servidores para também figurar no polo passivo do presente questionamento do tribunal de contas porque teriam eles condições de milimetrar e dozimetrar exatamente o que fizeram nesse entender nós entendemos e também julgamos no caso aqui vamos pedir a juntada de diversos julgados que demonstram que não há que se falar em restituição de valores recebidos de boa fé na pior das hipóteses entendendo como procedente o argumento da área técnica porque ela traz os elementos do defeito da norma ou da má interpretação da norma nós temos entendimentos consolidados pelo superior tribunal de justiça que entendem que no recebimento de boa fé decorrente de de uma má interpretação da norma ou de um defeito da norma não há que se falar em restituição porque esses valores eram ativos salariais e os serviços foram devidamente prestados nós estamos fazendo essas ponderações trazendo esses elementos para os autos no sentido de demonstrar que não assiste razão à área técnica porque primeiro as gratificações não eram ilegais tinham atos normativos que embasavam segundo os serviços foram devidamente prestados os funcionários efetivamente trabalharam e todos os valores recebidos de boa fé caso não tivesse sido realizado esses pagamentos estaria inviabilizada a própria atividade da Câmara Municipal de Vila Velho em razão dessas peculiaridades nós estamos fazendo e requerendo a juntada dessa documentação em nome do senhor João Martim porque o ponto é um exclusivamente específico a ele a esse jurisdicionado refere-se à ilegalidade das gratificações que também é um ponto comum em relação ao senhor Camil do qual eu irei fazer agora um enfrentamento pontual dos demais questionamentos afetos ao senhor José de Oliveira Camilo presidente da Câmara durante o exercício de 2007 e 2008 o primeiro ponto questionado pela área técnica refere-se a uma possível usurpação de competência e o argumento utilizado pela área técnica é se embasar em uma antiga resolução que dizia que os cheques deveriam ser assinados de forma conjunta pelo presidente e pelo tesoureiro da Câmara Municipal ocorre que em 1997 foi criado a figura do superintendente na Câmara Municipal de Vila Velha e a resolução e a norma que criou a lei e a resolução que criaram esse cargo disciplinou diversas atividades a ele muitas câmaras tem a figura do diretor-geral da Câmara e nesse caso Vila Velha teria a figura do superintendente o superintendente passou a assinar todos os cheques juntamente com o presidente na verdade o presidente não precisaria de sequer ninguém assinando cheque com ele ele é o ordenador de despesas se a assinatura fosse isolada dele não haveria nenhum impedimento mas por cautela por zelo com o poder público foi instituído nas câmaras municipais a figura de uma assinatura conjunta que geralmente se dá pelo diretor-geral ou pelo tesoureiro ou nesse caso concreto pelo superintendente a época que era uma figura equivalente ao diretor nesse caso a área técnica ele entende que ao criar a figura do superintendente e prevendo aquela resolução que previa antigamente que o cheque deveria ser assinado pelo tesoureiro o presidente conferiu o poder ao superintendente que teria usurpado a competência do alegado tesoureiro ocorre que a área técnica se esquece que a resolução citada por ela foi alterada por diversas outras resoluções eu cito aqui a resolução 477 de 97 a resolução 477 479 de 97 a resolução 490 99 e a resolução 4639 2007 e finalmente a resolução 651 2008 que alterou as resoluções citadas pela área técnica como sendo a norma que estaria supostamente sendo violada de outra forma nós temos que o próprio regimento interno e a lei orgânica o próprio regimento interno da Câmara Municipal prevê a possibilidade do presidente regulamentar e aí veio a norma que instituiu o cargo lá no artigo 24 que disciplinou os poderes conferidos ao superintendente entre eles a título de informação todos os outros cargos da Câmara Municipal ficavam subordinados à figura do superintendente ou seja e a figura do superintendente poderia avocar qualquer decisão para si nesse sentido o ato em si questionado foi simplesmente o fato do superintendente ter assinado o cheque juntamente com o presidente que no nosso entender não há nenhuma ilegalidade e resta devidamente embasado pela legislação mas para fulminar no entender da defesa o argumento da área técnica nós estamos trazendo senhor conselheiro relator uma decisão judicial porque essa mesma denúncia que foi protocolada perante o Tribunal de Contas também nesse ponto específico do superintendente foi protocolada perante o Ministério Público de Vila Velha o Ministério Público veio ajuizar uma ação de improbidade em face do senhor José Camilo de Oliveira questionando justamente se está encerrando seu tempo você pode pedir prorrogação concedida essa ação judicial ela questionava justamente o tema sobre a usurpação de competência exatamente a mesma coisa o fato do superintendente ter assinado o cheque em conjunto com o presidente da Câmara essa ação foi julgada na comarca de Vila Velha na verdade foi a terceira vara específica dos feitos da Fazenda Pública destinada ao julgamento dos casos de improbidade administrativa a ação foi julgada improcedente pois não vislumbrou nenhuma ilegalidade nenhum ato de improbidade administrativa teve a remessa necessária desse ponto inclusive com o parecer do Ministério Público no sentido de que seja mantida que fosse mantida a sentença de improcedência da ação essa ação a remessa necessária veio a ser julgada perante o Tribunal de Justiça reconhecendo a inexistência de ilegalidade e a inexistência de ato de improbidade que se encontra transitada em julgada então nós temos uma decisão judicial que enfrentou o tema de forma pormenorizada e que entendeu que não havia nenhum ato de improbidade que não havia nenhuma ilegalidade capaz de permitir a punição do jurisdicionado Sr. José de Oliveira Camilo nesse argumento nós estamos também trazendo esses elementos para os autos para demonstrar que esse ponto deve ser afastado das imputações que são assacadas em face do Sr. José de Oliveira Camilo um outro questionamento também suscitado pela área técnica refere-se ao fato do pagamento de todos os servidores comissionados que prestaram serviços na Câmara Municipal de Vila Velha esse ponto específico que se questiona e se pede a devolução o motivo de ter uma restituição altíssima como foi narrado na instrução técnica inicial pelo relator deve ser o fato de que a área técnica entende que todos os valores gastos com servidores comissionados na Câmara de Vila Velha e as gratificações deveriam ser restituídas no entender da área técnica houve uma afronta ao artigo 62 e 63 da lei 4.320 que seria a liquidação de despesas o que era técnica argumenta ela menciona que em sua auditoria não havia e não ficou demonstrado que todos os servidores comissionados estavam efetivamente trabalhando ou seja os servidores vinculados aos gabinete dos vereadores os servidores internos da diretoria do financeiro da procuradoria enfim todos os valores referentes aos gastos com funcionários comissionados deveriam ser devolvidos pelo presidente da Câmara e no que diz respeito às gratificações também nesse caso aqui nós até trazemos um elemento porque a restituição das gratificações senhor relator já está contida na devolução dos valores pagos a título dos cargos comissionados o que seria um bisinido em exigir essas duas devoluções porque nós entendemos que uma já está englobada dentro da outra da glosa da outra no entender da área técnica e aqui eu passo a pedir a citação da parte do que é argumentado pela área técnica na instrução técnica conclusiva ela traz o seguinte abre aspas constatou a equipe técnica que durante o exercício de 2008 foram pagos vencimentos a 356 servidores comissionados da Câmara totalizando um montante de 3.876.821 reais e 11 centavos como afirma a equipe técnica foi apurado em auditoria o pagamento de vencimento a servidores comissionados sem que restasse comprovada a pretensão de serviço por parte desses servidores e ainda sua própria existência basicamente o que se alega em tese é que todos esses servidores então não teriam prestado serviço e aí eu faço um apontamento a área técnica tem esses dados mas isso considerou o número de funcionários efetivos da Câmara Municipal de Vila Velha é um número muito restrito caso esse argumento da área técnica fosse procedente significaria dizer que a Câmara Municipal de Vila Velha não funcionou durante o exercício de 2007 e 2008 não tinha contabilidade não tinha jurídico não tinha setor financeiro não tinha protocolo não tinha nada porque se partir do pressuposto de que os funcionários efetivos seriam capazes de zelar e pela manutenção da atividade legislativa do Poder Legislativo do município de Vila Velha que aqui é um dos maiores do Estado do Espírito Santo se não o maior Poder Legislativo Municipal do Estado do Espírito Santo em termos de estrutura em termos de quantidade populacional de Vila Velha significaria dizer que a Câmara Municipal ela não funcionou e mais ao se observar a carga horária reconhecida pela área técnica nós temos que a carga horária é 30 horas semanais a Câmara Municipal possui expediente pela manhã à tarde como eu falei nas sessões às vezes até à noite nós entenderíamos que a Câmara Municipal não teria mais uma vez funcionado e o pior quando se depara e se adentra a estrutura da Câmara Municipal isso o técnico deve ter vislumbrado isso na época e aqui a questão da temperança do técnico na análise nas informações que são colocadas nas instruções técnicas minimamente um cidadão mediano ao se analisar visivelmente sobre a ótica veria que a Câmara Municipal possui uma procuradoria todos os gabinetes com quase 20 vereadores funcionando com servidores toda uma estrutura como financeiro diretoria procuradoria protocolo minimamente qualquer cidadão mediano que adentrar ao recinto da Câmara Municipal vai constatar visivelmente a existência de mais de 100 funcionários trabalhando como eu falei isso em um turno então nós temos dois turnos então pressupõe que tem o turno da manhã e o turno da tarde visivelmente percebe-se que com menos de 200 funcionários não haveria possibilidade do poder legislativo funcionar e aí o argumento da área técnica se procedente significaria dizer que a Câmara teria condições de funcionar com mais de uma dúzia e meia ou duas dúzias de funcionários que é o número de funcionários efetivos que aquele poder legislativo possui estou trazendo esses elementos excelentes porque de fato não há nos autos a prova cabal da prestação de todos os serviços mas o fato de não haver a prova cabal ou a teste por uma falha técnica e aí reconhece a falha passível de aprimoramento que seja implantado o ponto eletrônico que seja implantado mecanismos mais eficazes de controle mas o fato de não ter isso de ter esse defeito no controle de ponto não significa dizer que tais funcionários não trabalharam não significa dizer que o serviço não foi prestado não significa dizer que esses valores devem ser restituídos acredito que esse apontamento suscitado pela área técnica poderia ser objeto de uma ressalva poderia ser objeto de uma recomendação até porque como eu falei historicamente a Câmara de Vila Velha sempre agiu e sempre pautou dessa forma e o Tribunal de Contas nunca fez qualquer ressalvo fez qualquer apontamento no sentido de que fosse aprimorado o serviço público e aí eu indago entra mesa diretora e sai mesa diretora e o proceder é sempre da mesma forma com qual condição o senhor João Martim por exemplo o primeiro secretário poderia ter questionado o ato da concessão da gratificação poderia ter questionado a aprimoração do serviço de confirmação da execução do serviço não havia elementos essenciais tanto é que quando eles receberam a notificação do Tribunal de Contas independente desse plenário decidir pela recomendação a postura da Câmara Municipal foi de mudar foi de detectar o erro e trazer o aprimoramento hoje a situação vivida lá é diferente da que era vivenciada em 2007 e 2008 o nosso entender excelência resta consubstanciado nos autos utilizando da razoabilidade utilizando-se dos critérios da proporcionalidade do bom senso que os apontamentos da área técnica em pleitear a restituição de tais valores fogem do razoável fogem daquilo que seria considerável como proporcional como razoável e daí exigir esse tipo de restituição na visão da defesa partiria sairia do campo da razoabilidade para o campo até do próprio enriquecimento ilícito por parte do poder público porque estariam os ordenadores de despesas se condenados a restituição sendo condenados a custear toda a atividade legislativa da Câmara Municipal do período de 2007 a 2008 nós trazemos aqui mais elementos alguns julgados que reconhecem a impossibilidade de se aplicar restituição nesses casos entendemos que o presente apontamento também deve ser afastado e por último o tema que é questionado ao senhor José de Oliveira Camilo refere-se ao fato que três servidores receberam acima do teto do limite constitucional e aí a área técnica solicita a restituição esses três servidores foram chamados ao processo e são considerados revés e de fato pelos elementos que constam dos autos eles realmente receberam acima do teto que não poderia ter sido recebido porque havia uma legislação municipal que limitava o recebimento a determinado falou que era o salário do chefe do poder executivo do prefeito nós entendemos aqui apenas o apontamento é que ao analisar os autos nós entendemos que a restituição que porventura se for mantida e acredito que pelo que consta dos autos a área técnica nesse ponto ela reconheceu diante daquilo que foi exposto para ele do que foi exposto pela defesa realmente houve o recebimento acima do teto que esses servidores realmente devem fazer a restituição desses valores o que chama a atenção da defesa no ponto do senhor Camilo é o fato de que não deve haver a condenação solidária por que? o ato do presidente da Câmara Municipal e aí a questão da segregação das funções que tanto a área técnica bate sobre a questão das segregações o ato do presidente foi simplesmente fazer a nomeação o controle do teto é algo que é exercido pelo setor financeiro da Câmara Municipal ao constatar que aquele funcionário ou determinado funcionário iria receber acima do teto automaticamente deveria ter sido feito a glosa permitir a punição do senhor Camilo somente se essa situação fosse levada ao presidente e ele não obstante ao fato de ser levado ele que se não pague acima do teto não há nenhum ato de sua pessoa que determina o pagamento acima do teto como não há nenhum ato de sua pessoa nós entendemos que não há que se falar na sua comissão deve-se sim se manter a comissão no sentido de que os funcionários devam restituir mas não sobre o campo da solidariedade porque não houve nenhum ato do senhor Camilo que praticou que contribuiu para a prática dessa ilegalidade configurada pela área técnica então nós estamos trazendo esse elemento pela questão da segregação das funções pelo fato de que nos autos não consta em nenhum momento a participação do senhor Camilo em pagar acima ou realizar o pagamento acima do teto o simples fato que ele fez foi de fazer a nomeação se esse servidor acumulava outras funções ou determinados outros setores e estava a receber deveria o setor financeiro ter glosado tais valores e que isso não foi levado a nenhum momento ao conhecimento do presidente à época do senhor José Camilo de Oliveira são essas as razões senhor presidente senhor relator nós estamos aqui requerendo a juntada do material que ora é apresentado com alguns julgados e algumas subestudências e também enfrentamento pormenorizado de forma mais detalhada sobre os apontamentos solicitados pela área técnica e nós estamos fazendo solicitando a requerendo a juntada dos memoriais muito obrigado devolvo a palavra ao relator solicito a juntada dos documentos das notas taquigráficas e o encaminhamento à área técnica continuando aqui o julgamento dos processos com preferência devido a depender defesa oral passa a palavra ao conselheiro substituto Marco Antônio senhor presidente eu não havia me pronunciado mas temos também o advogado presente processo 39.05 de preferência e é defesa oral além do 51.44 eu vou fazer a leitura do relatório custo precisar de representação inicialmente autuado como denúncia oferecida por seu Luiz Renato Azevedo da Siqueira promotor de justiça recebido por esta corte em 7.07 de 2008 acerca de possíveis irregularidades praticadas no município de Cariacica referente ao convênio celebrado entre a prefeitura e o municipal de Cariacica e a Câmara Capixaba do Livro para a realização da tenda divertida da leitura e da escrita os atos foram encaminhados à quarta controladoria técnica que manifestou-se no sentido de que os fatos noticiados na denúncia não foram objeto de análise tendo o relator votado pela realização de auditoria ordinária no exercício de 2007 a quarta controladoria técnica apontou a existência de irregularidades relativas ao referido convênio pugnando pela citação do responsável para apresentar as justificativas e ou ligações de defesa sendo este devidamente acompanhado a citação acompanhada pelo plenário desta corte o responsável devidamente citado apresentou suas razões de justificativa em estado a se manifestar a área técnica através do núcleo de estudos e técnicos análise conclusiva nos termos da instrução até conclusiva 33.13.2013 manifestou-se pela procedência da representação pela rejeição parcial das razões justificativas do responsável com aplicação de multa e reposição à conta do Fundeb do montante de 472.853,40 reais assentados por meio de transferências financeiras o Ministério Público Especial de Contas acompanhou a manifestação da área técnica vieram os autos é o sustento do relatório e eu retorno a palavra celeste senhor presidente faça a palavra para a vossa senhoria senhor presidente eu ainda preferia essa tribuna que eu vou dar por lá conforme relatado pelo dominante conselheiro são dois os aspectos que permeiam o entendimento da área técnica e o apontamento da irregularidade relativa a um ausência de procedimento licitatório e dois utilização de recursos do Fundeb para o desenvolvimento do projeto cultural tendo a divertida da leitura e da escrita de modo irregular e é o que a gente passa nesse momento a expor breves considerações sobre a celebração do convênio convém destacar que a manifestação emanada pela secretaria que requisitou o serviço onde lista motivadamente os itens que culminavam na realização do convênio com a câmara capixão do livro diz a secretaria a opção de celebrar convênio entre a prefeitura municipal de Cariacica e a câmara capixaba do livro amparado pelo artigo 116 da 8.666 para realizar o projeto tenda divertida da leitura e da escrita além dos interesses coincidentes dessa instituição com os da prefeitura no que tange a formação de eleitores leitores e criação de oportunidades para o desenvolvimento cultural dos cidadãos deve-se também as seguintes razões a câmara capixaba do livro entidade sem fins lucrativos foi fundada em 1978 é o único representante do segmento dos editores e livrarias na grande vitória reúne aproximadamente dizia a secretaria na sua motivação reúne aproximadamente 17 editoras livrarias capixabas associadas a mesma que estarão presentes no tal evento expondo o livro para a escolha de títulos para serem trocados por vários livros a serem adquiridos pela prefeitura de Cariacica com os objetivos de estimular e isso é muito importante o ato de ler e formar leitores e continua é especializada na produção e realização de eventos dessa natureza que tenham a finalidade pública no sentido de promover o desenvolvimento cultural da sociedade portanto estamos diante da hipótese contida no artigo 25 da lei de licitações é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição a inviabilidade de competição aventada não se remete apenas a pluralidade ou não de possíveis licitantes mas ao relevante interesse público a ser alcançado não foi outro posicionamento da procuradoria jurídica municipal que se manifestou acerca da legalidade do convênio bem ainda quanto a possibilidade de sua celebração que de per si inexige pela sua própria natureza licitação exatamente por ser um convênio diz a procuradoria municipal vemos a peculiaridade do ente requerido de acordo com o projeto em vista uma vez que possui requisitos próprios para que nenhuma outra pessoa jurídica apenas a câmara capixaba viria que atua no mesmo ramo contém havendo a inviabilidade de competição segundo condições preponderantes e continua o órgão referência contendo o plano de trabalho com as metas de aplicação e cronograma de desembolso documento pessoal do diretor presidente estatuto doente com a devida alteração comprovante CNPJ certidões negativas municipal estadual federal regularidade do FGTS contribuições previdenciárias minuta do convênio bem como a devida tramitação e posterior juntada da nota de reserva no âmbito jurídico informamos que para o intuito de realização de um projeto segundo uma mútua cooperação se o documento a ser celebrado com o ente público for um convênio de cooperação mútua em que há interesse convergente das partes a licitação prevista pela lei federal torna-se desnecessária diz o TCU nesse caminho em primeiro lugar há que deixar clara a distinção entre convênio e contrato muito bem explicitada no voto do ex-ministro dessa casa Mário Patini grosso modo pode-se dizer que a distinção mais precisa entre contrato e convênio é quanto a reciprocidade de obrigações bilateralidade enquanto no contrato uma das partes se obriga a dar fazer ou não fazer alguma coisa mediante pagamento previamente acertado no convênio os interesses são comuns e a contraprestação em dinheiro não precisa existir o que se faz é ajuste de mútua colaboração para atingimento de objetivo comum Toshio Mukai ensina agora quando se tratar realmente pela sua estrutura e característica tal como já referidas de um verdadeiro convênio o ajuste deve ser celebrado sem se cogitar de licitação digo eu vale lembrar que houve manifestação da Secretaria Municipal de Educação evidenciando o fato de que a Câmara Capixaba do livro é o único representante do segmento dos editores e livrarias da Grande Vitória e que reúne aproximadamente 17 editorias livrarias associadas a mesma que estarão presentes no evento além de ser especializada na produção e realização de eventos dessa natureza que tenham finalidade pública no sentido de promover o desenvolvimento cultural da sociedade portanto não se faz dúvida a Câmara Capixaba de Livros reúne características próprias adequadas para a realização de um evento do porte de atenda de leitura mas o interesse do município em propagar a educação e cultura entre seus alunos e professores da rede pública municipal me perdi desculpe converge com o interesse e participação da Câmara Capixaba do livro em difundir a simpatia e o gosto da leitura pela população que são o seu consumidor final formam um objetivo comum restando evidente e correta a opção pela celebração do convênio aliás este é o destaque da justificativa da Secretaria Municipal de Educação e consubstanciado no parecer jurídico a modalidade da avença claramente é correta e provoca por sua própria essência a inexigibilidade do procedimento licitatório sob pena de desvirtuamento da sua finalidade continuando e aqui me parece que reside o maior questionamento apresentado tanto pelo promotor de justiça estadual ao realizar a denúncia quanto pelos levantamentos da área técnica noto pronto quanto a alegação de que a utilização de convênios com recursos do Fundeb só poderiam ser possíveis nos casos elencados pelos artigos oitavo e sexto da lei federal 11494 concomitantemente com a previsão do 70 e 71 da lei 9.334 eis que não se pode sustentar eis que a lei 9.394 consagra no artigo 22 senhor presidente eu vou acabar pedindo prorrogação prorrogação mais 15 minutos então consagra no artigo 22 artigo 22 dessa lei 9.334 a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e destaco fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores claro está senhores conselheiros a admissibilidade para o oferecimento de complementos didáticos no âmbito da educação fundamental por ser um princípio legal da educação básica por seu turno os artigos 70 e 71 dessa mesmo desse mesmo diploma legal vem a definir o sentido da expressão manutenção e desenvolvimento do ensino exatamente para que não restem dúvidas quanto a sua aplicação este é o ponto nodal são as letras dos ditames artigo 70 considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas relacionadas com as vistas com vistas a concepção e consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais e aí ele elenca por oito incisos em números abertos números apertos não dentro de uma clausura do número de paredes fechadas estes estão no artigo 71 o seguinte não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino e em nenhum ponto os incisos desta lei inibem ou proíbem a consecução de de elementos didáticos acessórios que complementem a educação digo Marques estes portanto não tratam da possibilidade de despesas antes o previsto no artigo 71 firma a fronteira entre o que se pode considerar para o cumprimento do mínimo legal constitucional como gasto com a educação estas determinações não permitem sozinhas concluir que outras despesas não possam ocorrer pelo Fundeb ao contrário a normatização do fundo autoriza pagamentos para reforço curricular notadamente para garantir o progresso nos estudos posteriores até porque amparadas na LDB da educação em apertada síntese nas relações normativas números clausos não há a proibição alegada pela pelo Ministério Público denunciante nem corroborada pela área técnica do tribunal por outro lado enquanto na autorizativa ela é de números apertos abre-se a possibilidade existe a possibilidade de gastos com complementos educacionais relativos ao ensino ministrado nas escolas públicas por certo estes paradigmas necessariamente carecem de aplicação conjunta e não de uma interpretação literal de norma sob pena de ineficácia de uma ou de outra regra daí a legalidade do gasto com complemento ou reforço do conteúdo didático porque em qualquer modalidade já que utilizado em alunos da rede municipal da educação básica o evento difunde a leitura entre os estudantes da rede municipal de ensino propiciando acesso aos livros a preços menores do que os praticados no mercado nos moldes autorizados para a utilização dos recursos do Fundeb até porque estimulam a formação de leitores é muito mais do que a leitura naquele momento e agora passamos para o último ponto o ministério público estadual além de oficiar esta corte de contas ajuizou ações de improbidade administrativa por dois convênios celebrados pela prefeitura com a câmara capixaba do livro realizadas em exercícios diferentes e por isso as duas ações todavia tem as mesmas naturezas o mesmo entendimento e as mesmas bases os feitos tramitaram na terceira vara da fazenda pública estadual e se encontram em fases diferentes processuais a saber a de número 158 com sentença proverida e em fase de recurso afastando a improbidade e dando pela legalidade da utilização dos recursos a 148 e 29 com acórdão publicado com trânsito injulgado e já devolvido à primeira instância mantendo a sentença que afastou a ilegalidade da utilização dos recursos do Fundeb e que deu também juridicidade ao convênio firmado em ambos os casos as ações foram extintas com fundamento no 269 isto é o enfrentamento imérito as R sentenças proferidas por M e por magistrados diferentes que ocuparam a titularidade da vara em momentos sucessivos consideraram como dito legais a realização dos efeitos com recursos do Fundeb e o acórdão proferido e o trânsito injulgado é de relevo a conclusão do egrégio tribunal de justiça que enfrentou a matéria a emenda do venerando acórdão não deixa margens a dúvida e digo eu origem vitória emenda ação civil por ato de improbidade administrativa convênio município associação Fundeb procedimento licitatório inexigibilidade ausência de lesividade ao erário sentença mantida ao seu terror de acordo com o artigo 116 da lei 8.666 e ante a natureza do convênio firmado realização de evento literário que visa o desenvolvimento da educação básica no município mostrou-se inexigível a realização do procedimento licitatório 2. os recursos oriundos do fundo de manutenção do desenvolvimento da educação Fundeb podem com amparo no artigo 70 da lei 9.394 ser empregados em ações que visem o desenvolvimento da educação básica não havendo por parte dos agentes públicos réus má-fé na realização das despesas com o evento mencionado no processo para configuração dos atos de improbidade administrativa com previstos no artigo 10 da LIA nada obstante a possibilidade do agente praticar culposamente a conduta deve estar presente a prova do prejuízo ao erário e aí continuo eu embora como se vê do enunciado transcrito não tenha o recurso por parte do não haja recurso por parte do Ministério Público denunciante aqui nesta Corte e autor da ação de improbidade o douto voto do eminente relator ressalta que o parecer da Procuradoria de Justiça na Corte foi pela reforma da R-centrens com a consequente condenação dos requeridos eis a transcrição do trecho a douta promotoria de Justiça não recorreu o que significa que se convenção do acerto da conclusão alcançada na respeitável sentença contudo a douta Procuradoria de Justiça opinou no sentido de que restou demonstrado que o convênio firmado entre a Municipalidade de Cariacica e a Câmara Capixaba do livro não trilha os anseios dispostos no artigo 70 da lei 9.394 9.394 configurando flagrante inobservância aos ditames do artigo 71 números cláusulos do mesmo diploma bem como ao estatuído no artigo 23 da 11.494 ainda assim o iminente desembargador assevera em suas linhas seu voto por vislumbrar que a realização de eventos tal qual atenda divertida da leitura e da escrita propicia o desenvolvimento da educação básica por inexistir a obrigação de estabelecer os procedimentos licitatórios na consecução de convênios nos termos do artigo primeiro do parágrafo primeiro do artigo 116 da 8.666 e ainda por reputar que o plano de trabalho do convênio questionado mostra-se compatível com a organização e a execução de um evento de tal magnitude além da inexistência de má fé dos agentes públicos e principalmente dando ao erário com ajuste firmado concluo que a respeitável sentença deve ser mantida a conclusão foi unânime seguida por seus eminentes pares que integravam a colenda terceira à Câmara Cível sem reparo a sentença que por esta sorte como dito foi mantida senhor presidente uma breve era o que se tinha mas uma breve colocação e aí acho que essa é uma discussão que deve permear principalmente nesta corte corre nas hostes jurídicas uma lenda de que caminhava por uma estrada vicinal e aí isso não consta da minha redação originária do que foi dito um senhor com mais de 60 anos em cima de um burro puxado por um garoto seu neto de 10 anos pouco à frente encontrou alguém do conselho tutelar e essa autoridade exigiu que o velho apiasse do burro e que quem passasse a montá-lo fosse o o neto e seguiram pouco mais à frente encontraram alguém do conselho de direito do idoso e esse foi lá e exigiu que o neto apiasse e que o idoso subisse ante esta situação os dois subiram ao burro e continuaram no seu caminho pouco mais à frente o conselho da defesa dos animais se opôs à existência das duas pessoas naquele naquela situação por agredir ao burro de onde está o erro não é do conselho tutelar não é do conselho da defesa dos direitos do idoso e nem da proteção dos animais o erro é exatamente a situação que nós enfrentamos agora qual seja uma análise sistemática da legislação e não um enfrentamento literal esse é o ponto ou em determinadas situações para se fazer a exegese da norma paradigmática se faz através de uma interpretação sistemática ou nós vamos ter distorções do menino do burro e do idoso aqui a interpretação há de ser literal há de ser sistemática há de se contemplar os princípios da LDB na aplicação dos fundos do Fundeb rogando vênios pela extensão do que falei o que não é muito não me é muito peculiar porque procuro ser mais conciso peço a juntada do acórdão deixo de juntar as duas sentenças porque elas podem ser obtidas no site do sítio eletrônico do tribunal e digo que não há matéria de fato nova aqui tem-se interpretação de norma jurídica o campo é eminentemente jurídico roga-se novamente pela interpretação sistemática das regras da educação em consonância com a decisão do egrégio tribunal de justiça desse estado era o que se tinha senhor presidente peço a juntada eminente relator peço a juntada da cópia do acórdão do voto do desembargador e dos termos da sustentação oral que eu era praticando devolvo a palavra então ao relator obrigado senhor presidente eu estou senhor presidente acatando a solicitação do patrono solicitando a juntada das notas da cópia do acordo do voto do desembargador como colocou o patrono na matéria de direito senhor presidente eu vou manter o processo em pauta solicitar a remessa dos autos ao gabinete manter o processo em pauta para trazer para julgamento senhor presidente com a que a senhora da excelência o processo seguinte pode julgar vou fazer o julgamento senhor presidente com a sua licença a respeito do processo anterior excelência até para aproveitar o momento primeiro cumprimentar o nobre defendente na defesa dos interesses do seu cliente mas vou pedir a vossa excelência conselheiro relator uma reflexão especial a respeito desse processo nós tivemos aqui essa corte por conta da lei 11.494 2007 que é a lei que regulamenta o Fundeb ela foi atribuída às cortes de contas a fiscalização e o controle referente ao cumprimento da aplicação da totalidade do recurso do Fundeb nós tivemos aqui uma contratação de 1 milhão e 800 mil reais uma contratação direta de uma da câmara capixaba do livro que por trás desse singelo nome na verdade é uma entidade de direito privado que agrega os livreiros os editores distribuídores do Estado do Espírito Santo é uma entidade privada que visa lucro legítimo dentro do capitalismo clássico mas foi contratado diretamente e eu peço atenção também especial de vossa excelência no sentido de considerar esses 1 milhão e 800 mil reais que foram destinados à contratação da câmara capixaba do livro a metade desse valor desses recursos foram utilizados verbas do Fundeb desses valores desse valor de 942 mil vou só ler para vossa excelência a natureza das despesas que foram efetuadas com esses 942 mil com infraestrutura do evento gastou-se 218 mil com atrações culturais 65 mil com prolabore 16 mil reais mídia comunicação visual e institucional 82 mil reais outras despesas 2 mil reais organização do evento 88 mil reais e livros que foi considerado pela área técnica como sendo investimento na área de educação 469 mil reais então peço a vossa excelência que uma reflexão toda especial com carinho especial acerca desse processo e que possa remeter já que a parte juntou novos documentos possa remeter a área técnica para que ela possa se manifestar sobre os pontos que foram contestados pelo nobre defendente com a palavra dependente eu queria apenas destacar que nós não juntamos novos documentos o que nós fizemos foi a montada uma coroa de um bolo procedido pelo Olegrego do Olegrego do Olegrego da Justiça deste Estado que já transitou em julgado numa ação proposta exatamente pelo Ministério Público que declarou a denúncia imputando os processos e o feito que também nesta corte nesta coordena corte era isso eu vou falar com o relator presidente como eu havia pronunciado eu vou manter em pauta retornar analisar melhor quem sabe talvez até fazer o que o procurador pretende neste momento mas no momento eu vou manter tal qual antes proferido pode prosseguir com outro julgamento solicitado obrigado presidente próximo processo presidente processo 51 44 2013 Secretaria de Estado da Justiça fiscalização ordinária responsável Angelo Roncalho de Ramos Barros e outros esse processo inicialmente eu levei esse processo ao plenário porque havia uma divergência que eu deixei de converter o processo em tomada de contas foi promovida devida citação para que o gestor se pronunciasse ou efetuasse o recolhimento da importância devida relativamente ao item 2.1 da instrução técnica inicial 962 2013 as notificações foram recebidas por terceiro melhor dizendo as citações foram recebidas por terceiro e esse ato é preliminar não é de mérito eu estou simplesmente seu presidente determinando a reiterada ou melhor dizendo votando pela reiteração da citação desta feita por servidor designado para que não se tenha justificativa de que recebeu não recebeu em fácil princípio contraditório eu tomo a palavra celeste presidente com a questão plenária então vamos acatar a solicitação do conselheiro vamos proclamar o resultado junto com a pauta do conselheiro bom vencida os processos de preferência defesa oral e essa solicitada pelo conselheiro Marco Antônio vamos voltar ao ritmo normal do julgamento passo a palavra então ao conselheiro Carlos Rana senhor presidente há um pedido do conselheiro Rodrigo Chamon do processo 1817 2015 pode passar conselheiro obrigado pela lembrança processo 1817 2015 exceção de suspeição trata-se de incidente instaurado em decorrência de suspeição de parcialidade citada pelo senhor Teodorico de Assis Ferraço presidente da Assembleia Legislativa em face do conselheiro Sebastião Carlos Rana na qual pretende que um membro dessa cor de contas seja obstado de atuar no processo 3085 2014 que trata a prestação de contas daquela casa de leis exercício 2013 no qual o excipiente figura como responsável antes de entrar no mérito cabe destaque a desistência do presidente da Assembleia portanto eu voto pela extinção do feito sem resolução de mérito resumindo bem aqui acho que está claro para todo mundo nesse caso é necessário a colheita dos votos como voto o conselheiro Sérgio Abudib acompanho o conselheiro Pimentel de acordo o conselheiro Sérgio Borges acompanho o relator o conselheiro Marco Antônio também acompanho presidente vamos proclamar o resultado o conselheiro Rodrigo Chamon relatou o processo 1817 barra 2015 extinção do feito sem análise de mérito agora sim podemos passar então o conselheiro Carlos Rana para a relatoria dos seus processos iniciando os processos em pauta 70 25 2014 uma representação em face da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo edital pregão eletrônico 051 2014 nós estamos acompanhando a área técnica e o órgão ministerial e votando pela improcedência da representação e consequentemente arquivamento com base no inciso 1 do artigo 95 parágrafo 101 da lei complementar 621 tendo em vista a ausência de indícios de irregularidades e por cientificar o representante de toda a decisão proferida nos autos não há divergência o próximo processo é o 17 93 2014 a consulta da Assembleia Legislativa estava sobrestada com o julgamento do processo do conselheiro Rodrigo Chamon nós podemos retomar a análise dessa consulta já proferi meu voto pelo conhecimento da mesma e de acordo com os termos da oitava escritório externo com alguns acréscimos do meu voto o conselheiro Rodrigo Chamon o conselheiro não desculpa o conselheiro presidente né é o pedido de vista também já manifestou e o processo estava sobrestado para dar prosseguimento e eu vou manter meu entendimento diante da divergência eu vou falar a vossa excelência mantenho o meu entendimento né é há uma pequena divergência com o conselheiro Sérgio Abudiba no sentido é a partir do momento que serão analisados os processos Presidente o voto de vista de vossa excelência foi mais completo nesse nesse conceito de de se aplicar no tempo e eu vou acompanhar o posicionamento de vossa excelência Continua o processo de consulta em discussão Encerrada a discussão já teve né três votos proferidos aqui como voto Conselho Pimentel acompanho o voto divergente Conselheiro Rodrigo Chamão Acompanho o voto excelência Conselheiro Acompanho o voto excelência E Conselheiro Marco Antônio Também acompanho a divergência Sr. Presidente Perfeito Pode prosseguir Conselheiro Muito obrigado Continuando Temos o processo 1702-2014 Pedido de revisão em fase do acordo 194-1013 Conselheiro Rana Pois não Queria pedir licença vossa excelência Pois não Para pedir ao presidente para desconsiderar meu voto no processo passado Perfeito Porque eu estou impedido de votar Desconsiderado o voto do conselheiro Sérgio 2012 Nós estamos acompanhando entendimento da área técnica e ministerial votando pelo conhecimento de revisão e no mérito pela procedência do recurso para anular a multa imposta ao requerente Também não há divergência O próximo processo é o 8501-2014 Esse processo encontra-se com vista prorrogada pelo conselheiro Marco Antônio Próximo processo É o 23-42-2013 Recursos de reconsideração em face do acórdão 421-2012 A pedido de sustentação oral Vou solicitar que seja realizado o segundo pregão à Secretaria-Geral das Sessões para o pregão Encontre-se nesse plenário o senhor Domingos Sávio Pinto Martins ou outro que requeriu assentação oral nos autos do processo do processo do TC 23-42-2013 Dato de recurso de reconsideração em face do acórdão do TC 421-2012 Nosso encontro é presente Pode prosseguir O processo continua em pauta julgamento adiado para a próxima semana Próximo processo 808-2015 Recursos de reconsideração em face do parecer prévio 047-2014 Nós estamos acompanhando entendimento técnico e ministerial e votando por não conhecer do recurso por intempestivo com amparo nos artigos 161 e 162 parágrafo 2º dali cumprimentar 621 e as geradas sessões para que procedam as comunicações processuais necessárias também sem divergência Próximo processo é o 50 7-8 Recursos de consideração em face do acórdão 322-2008 Interessados de Oswaldo Esgúmero Diretor de SAID Alfredo Chaves exercício 2005 A área técnica ela sugere conhecimento e provimento parcial Nós estamos divergindo Estamos propondo voto com provimento total São as seguintes as divergências Estes altos processos recursos de consideração interposto pelo Sr. Oswaldo Esgúmero Diretor do Serviço Autônio de Água e Esgoto de Alfredo Chaves exercício 2005 em face do acórdão 322-2008 relatado nos altos processos 1386-2006 em Apenso que considerou irregulares as contas recorrentes em seguintes procedimentos Divergência do montante de 15.000 066-reais da conta de resta a pagar divergência do montante 8213 também da conta de resta a pagar e inscrições no balanço financeiro de resta a pagar de exercícios anteriores do montante 9200 após análise do recurso opinou pelo afastamento das inconsistências dos itens 2.1 e 2.2 acima porém concluiu pela permanência da inconsistência do item 2.3 tendo em vista que a mesma não foi elucidada com o tempo assim deixo de manifestar com relação aos dois primeiros itens porque também estou acompanhando a área técnica em relação ao terceiro item apresento meu voto em seguintes termos passo a análise do item o artigo 36 da lei 4.320 determina considera-se resta a pagar despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro tingendo-se as processadas das não processadas a referida norma estabelece que no encerramento do exercício a parcela de despesas orçamentárias que se encontraram empenhadas mas ainda não pagas será considerada resta a pagar no intuito de identificar as implicações relacionadas à inscrição do balanço financeiro de resta a pagar de exercícios anteriores recorra ao manual de contabilidade aplicado ao setor público segundo o referido manual no que tange ao conselho de resta a pagar o raciocínio implícito na lei é de que a receita orçamentária a ser utilizada para pagamento da despesa empenhada em terminado exercício já foi arrecadada ou ainda será arrecadada no mesmo ano e estará disponível no caixa do governo ainda neste exercício logo como a receita orçamentária que ampara o empenho pertence ao exercício e serviu de base dentro do princípio orçamentário do equilíbrio para fixação da despesa orçamentária autorizada pelo poder legislativo a despesa que for empenhada com base nesse crédito orçamentário deverá também pertencer ao exercício supõe-se que determinada receita tenha sido arrecadada e permaneça no caixa portanto integrando o ativo financeiro do ente público no fim do exercício existindo concomitantemente uma despesa empenhada deverá ser registrado também um passivo financeiro caso contrário o ente público estará apresentando em seu balanço patrimonial sob a ética da lei 4.320 ao fim do exercício um superávit financeiro ativo financeiro menos passivo financeiro indevido que poderia ser objeto de abertura de crédito adicional no ano seguinte na forma prevista na lei assim a receita que permaneceu no caixa na abertura do exercício seguinte já está comprometida com o empenho que foi inscrito em resta a pagar e portanto não poderia ser utilizado para abertura de novo crédito dessa forma para o atendimento da lei 4.320 é necessário o reconhecimento do passivo financeiro mesmo não se tratando de obrigação presente por falta de implemento de condição por sua vez segundo o mesmo manual despesas de exercícios anteriores são despesas fixadas no orçamento vigente decorrente de compromissos assumidos em exercícios anteriores em que deva ocorrer o pagamento não se confundem com resta a pagar pois tendo em vista que sequer foram empenhadas ou se foram tiveram seus empenhos anulados ou cancelados o artigo 37 da referida lei dispõe que as despesas de exercícios encerrados para as quais o orçamento respectivo consignado a crédito próprio com saldo suficiente para atendê-las e não se tenham processado na época própria bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após identificação da inconsistência citada pela área técnica entendo que referido o ato deve ser só pesado consoante as peculiaridades do caso levando-se em conta a concretude dos valores envolvidos tendo em vista que não vislumbrei ameaça a garantia do equilíbrio e integridade das finanças públicas que serão geridas pelo gestor no exercício subsequente é fato que o gestor equivocadamente escreveu o valor em resta a pagar no montante R$ 9.221 quando deveria classificá-lo como despeito de exercícios anteriores conforme preceitou o artigo 37 da lei 420 contudo vale ressaltar que o ferido montante representa 2,9% dos valores totais registrados no balanço financeiro que a meu ver não compromete o equilíbrio orçamentário insta a frisar que apesar do ferido erro o gestor registrou os valores correspondentes inscritos em resta a pagar como dívida flutuante fato que diminui a ameaça à saúde e integridade das finanças públicas que serão geridas pelo gestor do exercício subsequente diante do exposto só pesando o ato objeto de análise consoante as peculiaridades do caso verifica-se que a inconsistência mantida pode ser tipificada como uma impropriedade que não ocasionou o dano justificado ao erário faço o exposto acolho o recurso de consideração com o fim de proceder à reforma do acordo 1TC 322-2008 assim sentindo parcialmente o entendimento da área teca e ministerial voto por conhecido o presente recurso e consideração para dar-lhe total provimento proceder à reforma do acordo 1TC 322-2008 para julgar regulares com ressalva as contas apresentadas pelo professor Oswaldo Gúmero diretor do SAAI e do Estado 2005 com as devidas determinações sobre o texto geral das sessões e o processo de comunicação processuais após ter julgado arquivos presentes altos diante da divergência vou falar a vossa excelência a divergência vamos colocar o processo em discussão encerrada a discussão como voto o conselheiro Sérgio Abudib vou acompanhar o relator silêncio conselheiro Pimentel com o relator conselheiro Rodrigo Chamon com o relator conselheiro Sérgio Borges também com o relator e conselheiro Marco Antônio também acompanho com a clara distinção presidente perfeito prossiga conselheiro muito obrigado dando sequência processo 2150 2009 esse processo tinha sido objeto de adiamento por conta da ausência dos dois conselheiros que haviam solicitado vista também já proferi meu meu voto por conhecer e negar provimento ao recurso de consideração em face do acórdão 448 2012 acompanhando a área técnica o pedido de vice conselheiro Marco Antônio e conselheiro Sérgio Borges pegou a palavra vossa excelência conselheiro Marco Antônio já proferiu voto já já então passa a palavra ao conselheiro Sérgio Borges obrigado presidente processo 2150 2009 apenso 5565 2007 1020 2007 câmara municipal de piúma com propósito de me interar melhor sobre a matéria e pedir vistas deste feito da relatoria do excelentíssimo conselheiro Sebastião Carlos Rana de Macedo para uma análise mais acurada do caso externar meu entendimento e submeto ao colegiado tratos altos de recurso de reconsideração interposto pela senhora Fernanda Atelho de Souza presidente da câmara municipal de piúma exercício 2006 faço do acordo TC 448 2008 prolatado nos autos do processo TC 1020 2007 que julgou irregulares as contas analisadas sobre a responsabilidade da recorrente notificada da decisão a recorrente interpôs o presente recurso objetivando tornar sem efeito decisão proferida por esse tribunal ato contínuo os autos foram encaminhados a oitava secretaria de controle externo que elaborou a ITR 28 10 folhas 126 135 com opinamento pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo não provimento igualmente opinou o ministério público de contas folhas 140 143 em 9 de 7 2013 os autos foram incluídos na pauta da sessão ordinária oportunidade que a recorrente apresentou sustentação oral folhas 19195 seguidas os autos foram novamente encaminhados a área técnica e a quinta secretaria de controle externo exaurou a manifestação técnica de defesa 14 2013 folhas 201 203 informando que nos dois exercícios anteriores a gestão sob análise o gasto com despesa para viagens paga na modalidade de adiamento não foi objeto de fiscalização realizada por esta corte de contas na câmara municipal de Piuma novamente os autos enviados à oitava secretaria de controle externo que se manifestou por meio de instrução técnica de defesa 2 2014 ratificando as manifestações anteriores e sugerindo a manutenção das irregularidades no mesmo sentido opinou o ministério público de contas folhas 231 é o relatório como santos os autos verifico que a área técnica opinou nos termos da instrução técnica de recurso 28 2010 acostado as folhas 126 135 conclusivamente nos seguintes termos verbos conclusão expositos concluímos pelo conhecimento do recurso de reconsideração interposto para no mérito opinarmos pela manutenção das irregularidades apontadas no acórdão TC-448-2008 com a consequente condenação da recorrente ao pagamento de multa e ressarcimento ressalto-se o pedido da defesa oral feita pela peticionária respeitosamente esta é a nossa manifestação por sua vez o representante do parquê de contas nos termos do PPJC 29-05-2010 acostado as folhas 158 consonância com a área técnica que encampou o entendimento técnico tendo o eminente relator doutor Sebastião Carlos Zana de Macedo votado as folhas 235-249 nos termos seguintes como transcrito a luz do exposto acompanha integralmente a manifestação da 8ª Secretaria de Controle Externo contida na ITR 28-2010 e ITD 2014 do Ministério Público de Contas e voto pelo conhecimento do recurso para que no mérito lhe seja negado provimento mantendo-se em todos os seus termos o acordo TC 448-2008 desse ciência ao recorrente na sequência o conselheiro substituto doutor Marco Antônio da Silva exaurou o voto de vista divergindo o eminente relator tendo afastado a irregularidade do item 2 realização de despesas sem motivação suficiente sem finalidade pública no montante de 5.927,21 V.R.T.E. por urgência aos artigos 32 e 45 da Constituição Estadual fundamentou sua decisão no fato de que a documentação colacionada aos autos demonstra que referidos gastos foram realizados no exercício da função de vereador e que os almoços e jantares foram oferecidos em reuniões com outras autoridades políticas com a finalidade de obter recursos para o município de Piúma por essa razão acompanha a divergência e afasta o presente irregularidade com base em tal fundamento já no que se refere aos itens 1. adiantamento pecuniário feito a servidores e vereadores no montante de 9.955,12 VRT cuja prestação de contas não comprova efetivamente a realização das atividades que exigiu referido adiantamento dos recursos sem apresentar motivação suficiente configurando a ausência de finalidade pública e infringência aos artigos 32 e 45 da Constituição Estadual e 2. Realização de despesas sem motivação suficiente sem finalidade pública no montante 5.927 VRT infringência aos artigos 32 e 45 da Constituição Estadual estou por divergir vejo que o conselheiro substituto doutor Marco Antônio da Silva registrou que havia gastos que não se mostravam justificáveis contudo não foi dissociada a sua ocorrência de gastos passíveis de realização como é o caso de refeição refeições dos vereadores presentes no item 1 e gastos relativo a publicação dos atos relativo a sessão solene com entrega de título a cidadão piumense fato este caracteriza em meu entendimento atividade legiferante não estou adentrando no mérito dos gastos em si mas se dúvida paira acerca do quanto a ser ressarcido parece-me que seja o caso de expedir determinação ao gestor atual da Câmara Municipal a fim de que quantifique o pretenso dano em sede de tomada de contas especial a jurisprudência atual tem assentado a necessidade de ocorrência de dano efetivo como transcrito pressões municipais de 2008 recurso eleitoral registro de candidatura impugnação registro indeferimento gestor público tomada de contas especial rejeição superfaturamento tutela antecipada provimento liminar inexistência 1 obtenção de provimento liminar ou tutela antecipada são providências necessárias a afastar a inelegibilidade por contas rejeitadas do exercício financeiro anterior ao mandato pleiteado conforme entendimento jurisprudencial do TSE 2 os fatos os fatos objetam rejeição de contas superfaturamento de obras realizadas em convênio com o FNDE entre aspas revelam faltas graves na gestão de coisa pública com prejuízo e dano efetivo ao erário constituindo o vice insanável e ato de improbidade TRE de Pernambuco recurso 82 e 87 relator Silvio Romero Beltrão data julgamento 6 de setembro de 2008 publicação diário oficial do estado volume 75 data 6 de 9 de 2008 desta maneira há de ocorrer dano efetivo para que se impute ressarcimento aos gestores como ocorre neste caso em relação às duas irregularidades que estou por divergir cerca do assunto o artigo 9 da instituição normativa 32 de 2014 estabelece a competência do titular da unidade juridicionada para instaurar tomada de contas especial em face dos indícios de ocorrência de dano ao erário em caso de dano maior que 20 mil VRTR ou em caso de determinação da corte de contas como se vê no presente caso assim por essa razão divergindo do entendimento do eminente relator e acompanhando parcialmente a divergência já instaurada voto para que o plenário desse egrésio tribunal de contas se indecida 1 seja conhecido e dado provimento ao recurso interposto para afastar para afastar a irregularidade relativa ao item 2 conforme razões já exaradas pelo conselheiro substituto Marco Antônio da Silva as quais acompanho integralmente nessa decisão 2 seja determinada a Câmara Municipal de Piuma através de seu atual gestor em razão de indício de irregularidade potencial ocorrência de dano ao erário a instauração de tomada de conta especial no prazo de 90 dias com comunicação em 15 dias nos termos da Instrução Normativa 32 de 2014 para apurar o quanto das pretensas irregularidades relativas aos itens 1 e 3 descritas na MTR e TR 28 2010 é o voto então aí temos três votos que são divergentes vamos colocar o processo em discussão eu agradeço a contribuição do conselheiro Sérgio Borges também do conselheiro Marco Antônio mas eu entendo como área técnica que já estão todos os elementos caracterizados e suficientes que não há necessidade de se instaurar tomada de contas já tem o quanto apurado e já tem o responsável pelo alcance para que a gente possa prolatar a decisão eu entendo que não há necessidade por isso eu vou acompanhar manter meu voto e acompanhar o entendimento da área técnica ministerial senhor presidente senhor presidente senhor presidente eu eu usarei voto inicialmente após a aprovação do voto do conselheiro Rana divergindo o que diz respeito ao item 2 conforme o conselheiro o senhor já colocou afastei irregularidade relativa a realização de despesas sem motivação suficiente sem finalidade pública montante 5.927.21 eu entendi que as despesas e as reuniões eram relativas a atividade diferente por quanto justificáveis razão pela qual afastei irregularidade o que diz os dois itens remanescentes senhor presidente o primeiro e o terceiro eu coloquei que realmente eu entendia naquele momento que não era o caso de afastar como pretendia o recorrente porque haviam despesas realizadas que até mesmo compra de cigarro que não se enquadrava obviamente na realização de despesa pública entretanto o conselheiro Sérgio Borges traz uma questão que também sempre tem colocado até mantendo a coerência no plenário que é exatamente a imputação de dano imputação de ressarcimento pelo adesão de acordo com o dano realizado e para isso a necessidade de quantificação então apenas para que fique registrada a coerência eu também estou entendendo como plausível as colocações trazidas pelo conselheiro Sérgio Borges e até para ficar mais fácil para o plenário a questão de posição de posicionamento eu estou entendendo como plausível a quantificação do dano a autoria obviamente estaria determinada mas para mim o que remanesce de dúvida é o quanto então ainda vejo como necessária a verificação então eu vou acompanhar a posição trazida a nova divergência trazida pelo conselheiro Sérgio Borges para que tenhamos aí duas posições divergentes eu retorno a palavra por favor eu entendo o conselheiro Sérgio Borges uma devida ver tal qual o conselheiro Hanna que o processo encontra-se o conselheiro Marco Antônio também o conselheiro o processo encontra-se maduro dando pontificado nós determinamos uma tomada de conta será protelarmos a decisão final desse processo por outro lado os valores não são tão expressivos mas eles ressaltam como que uma má administração ela é perversa com o com o ente público nós acabamos de assistir nessa sessão aqui uma defesa oral feita por um advogado a respeito da Câmara na Câmara Municipal de Vila Velha que Vossas Excelências pasmem tinha 356 servidores comissionados que geraram prejuízos de mais de 3 milhões e 800 mil reais alguns servidores não tinham nem informação dos documentos pessoais no setor administrativo não tinham documento não tinham uma identidade não se sabia quem eram os servidores os pagamentos eram feitos por meio de cheque na boca do caixa então Vossas Excelências veem como que um mau gestor um gestor despreparado ele causa muito prejuízo ao ente público no processo anterior que o advogado legitimamente não deu todos os contornos os contornos deu todos os elementos constrangidos do processo mas em relação a esse processo especificamente eu acompanhei a manifestação oral da gestora que esteve aqui nesse plenário e eu vou tentando justamente incluir no convencimento de Vossa Excelência trabalhar também nessa seara vou passar a leitura da da manifestação técnica de defesa que foi feita após a sustentação oral pela área técnica que sustentou pela nobre área técnica que continua sustentando nessas regularidades para que Vossa Excelência possam ter a dimensão a dimensão completa dessas irregularidades são três irregularidades o conselheiro relator ele seguiu a área técnica do Ministério Público de Contas o conselheiro Marco Antônio afastou a de número dois e por fim o conselheiro Sérgio Borges afastou a número um e a número três mas vou passar a leitura das razões da manifestação técnica de defesa que faz o Ministério Público de Contas em dóce da sustentação oral a respeito da primeira irregularidade adiantamentos pecuniários feitos a servidores e vereadores no montante de 9.955,12 VRTS cuja prestação de contas não comprova efetivamente a realização das atividades que exigiu o referido adiantamento de recurso sem apresentar motivação suficiente configurando a ausência da finalidade pública infligência dos artigos 32 e 45 da Constituição Estadual transcrevemos abaixo as razões apresentadas pela recorrente na defesa oral dela aqui aspas a presidente da Câmara como ordenadora de despesas apenas deveria analisar as justificativas para a concessão dos adiantamentos como determina a resolução de 2001 mas a prestação de contas a mesma não tem como verificar tendo em vista que somente é realizada após a ocorrência do fato e recebimento dos valores continua vale ainda ressaltar que a própria legislação não traz nenhum tipo de vedação para a realização de novos adiantamentos quanto as bebidas alcoólicas quero esclarecer aqui que isso aconteceu em um adiantamento de um vereador que entrou em um restaurante aqui em Vitória e pediu uma cerveja sem álcool liber a gente só tomou conhecimento disso quando o tribunal auditou as contas porque não tínhamos conhecimento da prestação de contas do vereador para o contador com toda a humildade acho que não devo pagar por um gesto irresponsável desse ou daquele vereador continua ela ainda vale ainda ressaltar que a resolução foi aprovada no ano de 2001 ou seja desde o ano seguinte a sua aprovação que o município vem agindo dessa forma até conta até onde essa ex-presidente tem conhecimento as administrações anteriores da câmara não foram questionadas por esse tribunal sobre os tais adiantamentos como não havia nenhum tipo de apontamento apresentado por essa corte essa ex-gestora apenas estava dando sequência a uma situação que não vinha sendo questionada por esse tribunal as administrações se sucedem e não há uma qualificação infelizmente continua o procurador da câmara nos apresentou uma cópia de processo de adiantamento que vinha sendo realizado pelos dois últimos presidentes os quais tiveram as contas aprovadas então como o tribunal havia aprovado as contas naquele regime de adiantamento dos presidentes anteriores pelo aval do tribunal a gente continuou prosseguindo com aquela maneira de adiantamento nesse momento estou sendo julgado pelo exercício 2006 porque em 2005 minhas contas foram aprovadas os adiantamentos foram realizados da mesma forma em 2006 todos os adiantamentos realizados por aquela casa foram pagos devidamente foram apresentados também a prestação de contas nenhum vereador daquela gestão viajou para lugares distantes além do município de Vitória a margem de adiantamento maior maior da nossa câmara de 300 reais o valor de um táxi era 160 reais e com exceção de um vereador que tinha carro os demais dependiam de táxi para ir depir uma Vitória esse valor vocês podem comprovar nos processos então logo não tem superfaturamento está terminando as comandas das refeições eram tão claras que entrava no restaurante e colocava aquilo que havíamos consumido quando passavam pelo pedágio foram amixados os títulos do pedágio e aí eu pergunto nós vereadores sairíamos do interior desse estado para passear na capital tenho três filhos hoje estou desempregada estou aqui falando de mim de minha gestão porque não tenho recurso para pagar advogado então dizer que houve enriquecimento ilícito que tenho que devolver recursos quero pedir nesse momento que vocês vejam com muito carinho a situação desse processo porque aqui vocês tem avaliação técnica mas lá no município é muito diferente fecho aspas tem uma outra última fala ainda o vereador no município do interior ele é tudo ele é assistente social ele é pai a gente acorda de manhã com pessoas na porta de madrugada é o tempo todo assim fecha aspas análise feita pelo corpo técnico dessa casa a equipe técnica constatou que a câmara municipal de Viúma utilizou recursos públicos via regime de adiantamento para pagamento de despesas com jantar de confraternização na volta ao trabalho dos vereadores jantar após as sessões almoços jantar para vereadores diversas autoridades jantar de festa de final de ano cafés da manhã diários aquisição de bebidas alcoólicas cigarros refeições em quantidades elevadas em sua defesa oral a dúvida recorrente que a legislação não traz nenhum tipo de vedação para a realização de novos adiantamentos entretanto a legislação não deve prosperar desde que tanto a lei 4.320 quanto a resolução 185.2001 da própria câmara municipal vedam a realização de adiantamentos sem que estejam presentes os requisitos da urgência e excepcionalidade a recorrente não apresenta documentos ou argumentos que demonstrem o preenchimento dos requisitos supra indo de encontro aos parágrafos primeiro e segundo da resolução da própria câmara municipal de piúma área técnica colações esse dispositivo artigo primeiro fica instituído no âmbito da câmara municipal de piúma um regime de adiantamento para pagamento de despesas nos termos dessa resolução entende-se por adiantamento ou numerário posto à disposição de servidor ou vereador no exercício de suas funções a fim de ser de condições de realizar despesas que grifo por sua natureza ou urgência não pode aguardar o processamento normal parágrafo segundo os pagamentos a serem efetuados através do regime de adiantamento restringir-se-ão os casos previstos nessa resolução e sempre em caráter de exceção outro sim o pagamento da despesa via regime de adiantamento infringe o artigo 68 da lei 4.320 que diz que esse pagamento deve subordinar seu processo normal de aplicação assim entende-se que a despesa realizada pela Câmara de Bioma constante do parágrafo primeiro hora em análise deveria subordinar o processo normal de aplicação ou seja licitação pública quanto a alegação de que a utilização do regime de adiantamento como regra geral para a realização de despesas é prática antiga da Câmara Municipal de Bioma e que esse tribunal nunca se manifestou contra entende-se que se trata de costume contra a lege e portanto sendo contrário a lei não deve ser aceita como justificativa capaz de afastar a irregularidade outro sim esse tribunal nunca se manifestou contra tais adiantamentos devido os mesmos não terem sido objeto de fiscalização nas auditorias anteriores conforme a manifestação técnica de defesa porém o fato de esta corte não ter fiscalizado um procedimento considerado ilegal não autoriza o gestor o considerar regular e continuar infringindo a lei a recorrente não deveria adotar como modelo de atuação os erros dos gestores anteriores em detrimento da lei o gestor público deve observar o princípio da legalidade e toda a sua atividade funcional ainda não deve prosperar a alegação da recorrente de que aspas não deve pagar por um gasto e gesto irresponsável desse ou daquele vereador tendo em vista sua qualidade ordenadora de despesa e como tal deveria provar que não era responsável pela prática da irregularidade ou que não foi omissa no dever de fiscalizar traz um entendimento do STF posteriormente e pugna o final pela manutenção dessa irregularidade a segunda irregularidade reporta-se a realização de despesas sem motivação suficiente sem finalidade pública no montante 5.927 VRPS a equipe de auditoria apontou que além das despesas para as quais foram requisitados sofrimentos de fundo com ausência de finalidade pública outras despesas sem a devida motivação que demonstrasse a finalidade princípua dos gastos que se traduzissem em interesse público foram realizadas despesas como jantar de confraternização na volta do trabalho dos vereadores e refeições servidas em jantar após sessão na câmara além de vários almoços de jantar para vereadores de diversas autoridades e sem a motivação suficiente redundam nesse respeito aos princípios condicionais não vou passar a transcrição da manifestação dela mas vou direto a manifestação do corpo técnico o poder legislativo tem como funções princípios legislar e fiscalizar a atuação do poder executivo como esclarece a missão sempre precisa de José Afonso da Silva é quase intuitivo que todas as despesas realizadas pelo órgão legislativo devem estar relacionadas direta ou indiretamente a essas finalidades assim mesmo os serviços administrativos da casa legislativa como transporte segurança comunicação social e biblioteca só se justificam enquanto auxiliares e viabilizadores do exercício das funções legislativa e fiscalizadora oferecimento de jantar em nada se relaciona nem mesmo tenuamente com o exercício das funções próprias da câmara municipal sua realização com quanto nobres possuem os objetivos seria inadequada trata-se em suma da velha questão do desvio da finalidade do ato administrativo isso significa que os atos da câmara devem atender direta ou indiretamente ao exercício da sua competência como já se viu é legislativa e fiscalizadora e sua defesa oral a dependente aduz que trazendo para o nosso município algum secretário de estado como levamos deputados não teria a câmara o direito de pagar um simples jantar para um secretário de governo que espécie de câmara que espécie de poder é esse tão fraco que não tem condições de oferecer um almoço área técnica hoje se manifestando com a máxima venda e entende que as alegações sobre o citado são insuficientes para afastar a irregularidade a hora em análise vez que a recorrente não esclarece a finalidade pública relacionada a competência legislativa e fiscalizadora da câmara do oferecimento de almoço às referidas autoridades outro sim a alegação da recorrente que se tivesse uma lei que dissesse que é proibido mas não há uma lei que diz que é proibido não deve prosperar em vez que a lei máxima desse estado a constituição em seus artigos 32 e 45 exige a observância dos princípios da administração pública como condição de validade do ato administrativo a defendente não apresenta justificativa sobre as outras despesas apontadas pela equipe de auditoria como irregulares como jantar de confraternização na volta do trabalho dos vereadores jantar após as sessões jantar de festa de final de ano cafés da manhã diários aquisição de bebidas alcoólicas cigarros e refeições em quantidades elevadas apenas ressalto ao final sua honestidade e a importância da homenagem aos cidadãos do município de Piuma entretanto não apresenta documentos ou justificativos que possam afastar a irregularidade terminando agora a terceira e última irregularidade a realização de despesas com jornais caracterizando é uma irregularidade recorrente que se pratica na administração pública a pretexto de conferir publicidade ao ato administrativo se faz na verdade uma promoção pessoal às custas de recursos públicos a gestora assim se manifesta aspas em relação aos jornais fiquei muito triste aqui fiquei muito triste aqui estou tomada por emoção porque é uma situação difícil a gente estar passando por isso mesmo tendo plena convicção e ciência dos atos que cometemos quero também chamar a atenção dessa corte para o seguinte infelizmente para a população política é corrupta é desonesto é bandido então nós naquele município assumimos uma câmara que tinha histórico de jamais ter devolvido recurso para os cofres públicos porque os administradores anteriores faziam questão de torrar todo o dinheiro então em nossa gestão fizemos diferente começamos a economizar para devolver recurso porque tínhamos alunos no município que não tinham ônibus não tinham condições de pagar passagem aí começamos a economizar para que tivesse recursos para ajudar a administração adquirir alguns bens comprar ônibus realizar algumas outras coisas no gesto pioneiro tenho orgulho de dizer isso devolvemos recurso à administração municipal e aí não eu mas nós o grupo de vereadores fizemos fotos e colocamos em jornais e aí vão dizer que é para a promoção nossa promoção pessoal sair a imagem de uma câmara série que economiza recursos e que estampa isso nos jornais para que sirva de exemplo para outros municípios é promoção pessoal continua ela entendo que se fosse a minha imagem se tivesse a minha foto com um cheque grande sozinha mostrando para aquela cidade e outros municípios estaria me promovendo mas estando ali com outros vereadores em que não havia eleições proporcionais porque eu estaria fazendo promoção pessoal agora eu tenho orgulho de dizer para essa casa que as publicações que efetuamos nos jornais fez com que a câmara de Anchieta que nunca havia devolvido recurso fizesse economia e devolvesse quase um milhão à prefeitura de Anchieta fez também com a prefeitura de Cunha e Alfredo Chaves agisse da mesma maneira por quê? porque nós tivemos a coragem de colocar no jornal um ato honesto um ato sério depois ela agradece análise dos fundamentos do recurso pela área técnica a defendente aduz que o objetivo da divulgação era mostrar a imagem de uma câmara séria que economiza recursos e que estampa isso em jornais para que sirva de exemplo para outros municípios entretanto tal alegação não deve prosperar pois ser uma gestão séria que economiza recursos não é uma qualidade excepcional é um dever de todo administrador público não se justifica portanto fazer propaganda do cumprimento de uma obrigação e pagar com recursos do erário destaco peço a atenção de vossa excelência para esse trecho da manifestação técnica de defesa se todos os servidores públicos resolverem fazer propaganda do cumprimento dos seus deveres funcionais e pagassem as publicações com dinheiro público certamente faltaria um recurso para atender as necessidades básicas da sociedade como saúde educação e segurança pública entre outras por fim quanto ao pedido da recorrente para que esse processo fosse analisado com todo carinho não com o olhar técnico mas com o olhar político entende-se que não deve ser acatado ao tribunal de contas não compete fazer julgamento político com carinho e sim a fiscalização técnica das contas dos agentes públicos conforme o entendimento exarado na manifestação técnica de defesa a qual nos reportamos cuja conclusão transcrevemos o tribunal de contas na construção da república de 1998 integra o estado democrático de direito possuindo função de realizar a fiscalização técnica das contas dos agentes públicos o que inviabiliza o pedido da autora de que essa cor de contas reveja o processo não com o olhar técnico mas com o olhar político eu fiz a questão de trazer essa manifestação sempre precisa da área até que busca fundamentar de todas as maneiras possíveis essas irregularidades para que vossa excelência possam ter todo todo o conforto toda a confiança na hora de decidir nós temos que qualificar os gestores públicos essa é a nossa função aqui isso economiza recursos públicos nós não podemos admitir que essas irregularidades continuem sendo essa herança esse fardo seja passado de gestor para gestor nós temos que ter assim estabelecer uma mudança de paradigma uma mudança de posicionamento para que possamos para que possamos economizar recursos esse caso aqui é realmente um caso pequeno mas ele revela sinais externalidades que o tribunal emite para todas as 78 câmaras desse município não estamos falando como da câmara de Vila Velha que foi 3 milhões e 800 mil reais mas qualquer irregularidade que ela é combatida veementemente por essa casa ela indiretamente ela produz economia ela tem um efeito de escala alcançando todos os órgãos não só o poder legislativo mas todos os órgãos desse estado então peço assim que vossa excelência possam ver esse caso com possam refletir sobre os apontamentos sobre uma manifestação da defesa mas a manifestação também que foi feita pela área técnica sobre a manifestação do Ministério Público que encampou as as razões da área técnica e possam tomar a decisão mais acertada muito obrigado presidente conselheiro Rodrigo Chamon são três irregularidades adiantamento aos servidores vereadores gasto com publicidade e gasto com jantares ou coffee breaks enfim como que vossa excelência vossa excelência julgou irregular as três as três mandando devolver mantendo o acordo mantendo o acordo conselheiro Sérgio Borges só pra que foi vossa excelência o acompanhou eu afastei o item 2 o item 2 realização de despesa sem motivação suficiente exato e o conselheiro Sérgio Borges ele ele sugeriu é em relação aos demais primeiro sobre tomar de contas em função do valor vossa excelência afastou 1 e 3 não é tomar de contas em relação 1 e 3 que é o gasto gasto dos vereadores e o e o e promoção pessoal o que diz a nossa instrução 76 né de 2014 32 de 2014 quando a gente determina quer dizer essa é a orientação que a gente dá para o jurisdicionado quando ele em sede de em sede administrativa não não resolve o a é extirpar o dano verificado passa-se a um a instauração tomar de contas da dispensa artigo 9 salvo determinação em contrário do tribunal fica dispensado o encaminhamento da tomada de contas especial quando o valor do débito atualizado monetariamente for igual ou inferior a 20 mil VRTS caso em que a quitação somente será dada ao responsável pelo tomador de contas mediante pagamento ao qual continuará obrigado eu tenho impressão que a decisão que está sendo proposta embora vamos lá eu estou fazendo uma analogia essa regra é para ser aplicada lá mas por que que nós estabelecemos essa regra com esse valor mínimo por economia processual por por racionalidade nos nossos procedimentos do mesmo jeito que o TCU faz isso num valor maior de 76 mil reais do mesmo jeito que o TCU faz em processos que já estão há mais de 10 anos sem solução então eu só gostaria de trazer por analogia fica parecendo que é contraditório a gente edita uma regra pra lá eles cumprirem de um jeito e aqui a gente determina de outro pode parecer contraditório só pra análise de vossas excelências sobre as irregularidades procurador Heron eu sinceramente me vejo assim muito dividido talvez a nossa aflição é em relação a dose do remédio porque o direito administrativo sancionador ao contrário de que muitos falam é um direito duro e deve ser na hora do julgamento em determinados aspectos se usarmos os princípios do direito penal por analogia porque só não prende mas estirpa o sujeito da vida pública da atividade política da atividade funcional e outras função de lei da ficha limpa então assim ela de maneira geral uma presidente de câmara que devolve um milhão de reais para os cofres públicos esse é um ato que deve ser valorizado porque poderia não devolver nós por exemplo podemos devolver nós podemos devolver a assembleia pode devolver então é um ato que deve ser valorizado por outro lado acho que ela agiu com negligência imprudência e imperícia com os três e há de separar cada um negligência é aquele motorista que passa que corre imprudência a negligência a imperícia é quando ele dirige sem carteira está claro que é uma pessoa que não é especialista em administração pública deveria ser porque não há mais espaço em para amadores na administração pública mas eu apelo para a veemência de vossa excelência em relação a dose que dose aplicar porque é óbvio que se por um lado ela deve ser reconhecida por ter devolvido um milhão por outro a imprudência ela se faz presente a negligência que é aquele motorista que anda com pneu careca só para fazer uma comparação e a imperícia é aquele que anda sem carteira para ficar claro eu acho que no caso dela existe existem os três fatores e mais o processo não trouxe aquilo que eu sempre falo da rede de atos intermediários que propicia o ato final da 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 vereadora então eu me sinto dividido entre o discurso de vossa excelência o discurso é uma defesa de vossa excelência porque acho também que não há mais espaço para amador e o voto que considero equilibrado no afastamento de tais regularidades mas inocuo ou um recado trocado em função da nossa usando também analogicamente essa regra nós estamos em discussão ainda né estamos em discussão é porque eu vou votar talvez diferente dos demais eu vou na hora eu quero vossa excelência vai pedir visto que eu já ia votar também eu quero pedir visto eu posso não posso claro claro que sim você está pedindo visto mas eu devo votar antes não senhor por favor deixa eu dar meu voto você não vai assim ouvir o meu voto não é óbvio mas eu eu tanto considero o voto de vossa excelência que eu voltaria atrás com todo prazer lá na frente então aguarde a prudência recomenda que é bom aguardar o voto desse conselheiro até porque ele é o decano em idade não mais ah é está certo mas ele já já se pronunciou tudo bem então vista com o seu documental pode prosseguir senhor presidente gostaria de retornar o julgamento do processo 1702 porque há uma uma divergência eu relatei como se não houvesse eu estou acompanhando o entendimento do ministério público com relação ao processo 1702 que é um pedido de revisão da prefeitura municipal de Ocoporanga Elias da Alcol a área técnica entende que o pela há uma divergência em relação à área técnica nesses altos processos pedi revisão interposto pelo senhor Elias da Alcol prefeito municipal de Ocoporanga de 6.012 em pasto acórdão 194.013 que cuide de tomar de contas instaurado por minha portaria 701 de 2012 mediante acordo 194 acima inferido foi aplicada ao gestor multa de mil VRT em razão de descumprimento da decisão TC 34.74 de 2012 que terminou a instauração de tomar de contas especial e sua conclusão no prazo de 90 dias o requerente alegou embora tenha instaurado tomar de contas por intermédio de portaria 701 não conseguiu concluí-la no prazo uma vez que seu mandato terminou em 31 de dezembro de 2012 passando tal possibilidade ao seu sucessor diante da interposição do presente recurso os autos foram encaminhados ao oitavo escritório externo onde foi elaborado a adição técnica de recurso que opinou pelo não conhecimento do recurso por ausência de seus pressupostos processuais e regularidade formal nos termos do artigo 423 incisos do regimento interno no mesmo sentido opinou o ministério público as foras 18 com manifestação da lágrima dissidentista procurador doutor Luciano Vieira dissentindo o entendimento da área técnica para esse ministerial proferi voto no sentido de que fosse procedida a notificação responsável do senhor Elisa Alcol para que no prazo de cinco dias atendesse aos requisitos constantes dos incisos 3 a 6 do artigo 423 do regimento interno incluindo o instrumento procuratório do advogado que assinou o pedido revisional o que foi acatado pelo plenário dessa corte devidamente notificado o responsável apresentou os documentos necessários ao atendimento dos requisitos constantes do artigo 423 inciso ato contínuo os autos retornaram a oitava para análise mediante instituição técnica e recursal a área técnica entendeu que nenhuma das hipóteses de cabimento de revisão prevista no artigo 171 da lei complementar 621 se encontrava evidenciada no presente o recurso consequentemente considerou ausentes os fundamentos que autorizam o juízo de procedência do expediente e que a mera resignação do responsável e suas alegações de injustiça da decisão não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas do dispositivo legal em tela impondo-se o opinamento pela improcedência do recurso de sentimento de sentimento da área técnica o ministério público de contas destacou dentre as hipóteses numeradas no artigo 171 encontre-se a prolação de decisão em evidente violação literal de lei entendendo que o venerando a corda impugnado violou expressamente o discurso nos artigos 130 a 132 de nossa lei orgânica o procurador doutor Luciano Vieira oficiou pelo conhecimento do recurso julgando no mérito pela total procedência do mesmo para anular a multa imposta ao requerente meu voto estou acompanhando o entendimento ministerial de sentimento da área técnica nesse sentido vamos colocar então em discussão encerrada a discussão como vota o conselheiro Sérgio Abudib acompanho conselheiro Pimentel com o relator conselheiro Chalão com o relator conselheiro Sérgio Borges com o relator conselheiro Marco Antônio com o relator pode prosseguir próximo processo é o 54 92 2011 a denúncia auditoria extraordinária do município do presidente Kennedy a pedido de tentação oral foi realizado o primeiro pregão no dia 31 devolvo a palavra vossa excelência para proceder o segundo pregão ao secretário geral das sessões para realizar o pregão encontram-se nesse plenário os senhores a seguir nominados que requeriram sentação oral nos autos do processo CC 54 92 2011 Reginaldo Santos Márcio Roberto Alves da Silva Giovanni Cabral Costa Charlene Carvalho Sequin José Augusto Rodrigues Paiva Maria Andressa Fonseca Silva Constâncio Borges Brandão Júlio César Júlio César Teixeira Clayton Clayton Bainhas Barros Carlos Elbiniano Fontana Gomes Daniel Fontana Sedano Madison Roger França Máximo Emec Obras de Serviço Limitada Francisco Alfredo Lobo Junge Cafa Maria da Sila Dalla Saad Junge Fábio Saad Junge Estratégia Construtoria Limitada Antônio Tarciso Melo Marca Ambiental Limitada E CDA Construção Serviço Limitada Os advogados Pedro Josino Cordeiro Luciano Ceoto Edson Viana dos Santos Não se encontre o presidente Devo a palavra então O processo continua em pauta e julgamento adiante Vamos então proclamar o resultado Conselheiro Sebastião Carlos Ano de Macedo relatou os seguintes processos 7025 2014 em procedência da ciência arquivar 1793 2014 Conhecer Responder nos termos do voto vista do presidente parcialmente vencido relator que acompanhou a oitava secretaria com acréscimos em seu voto Absteve de votar o impedimento considero Sérgio Borges Processo 1702 2014 Conhecer procedente anular multa arquivar Processo 8501 2014 Prorrogado Processo 2342 2013 Adiado Processo 808 2015 Não conhecer por intempestividade Processo 5078 2008 Conhecer provimento total contas regulares com ressalva determinações arquivar Processo 2150 2009 Vista Conselheiro Pimentel Processo 5492 2011 Adiado Proclamado resultado vamos chamar agora para relatar os seus processos o conselheiro Sérgio Sérgio Abudiri Obrigado presidente senhoras e senhores Processo 1 2014 está com vistas da mesma forma o processo 7122 2013 O processo a seguir 3725 2014 é uma representação em face de tudo municipal de Alacruz eu vou solicitar a realização de pregão excelência Ao secretário geral das sessões para realizar o pregão Contas neste plenário os senhores Marcelo de Souza Coelho Salo Rodrigues Meirelles João Kleber Bianchi Idel Bland Zamperline Venceslau Calimã Ilson Fontenelle Tânia Regina Amaral de Oliveira Santos Júlio Ceda Florentino Perini Kellen Serra Barbosa Ana Lúcia Machado Mazega E Wellington Meirelles Carvalho que requereram sustentação oral nos autos do processo TC 3725 2014 Nosso encontro presidente Boa palavra ao relator Presidente eu vou manter em pauta fui informado de que a solicitação de sustentação oral pelo advogado o processo a seguir 11679 de 2014 é uma representação em classe feita principal de Anchieta eu estou acompanhando o entendimento técnico para esse ministerial da Lava de Eminente Procurador Luciano Vieira votando pela extinção do processo sem solução de mérito e aí por perda subveniente do objeto não há nenhum problema com relação ao plenário porque não houve concessão de medida cautelar as demais desse assunto mas em breve chegaremos a uma a um entendimento muito bem o processo a seguir 12 337 2014 é uma representação em classe feita principal de Anchieta eu estou acompanhando o entendimento técnico em comparecimento ministerial da Lava de Eminente Procurador doutor Luiz Henrique Anastácio votando pela improcedência e conhecimento mas em procedência no mérito isso com relação ao item que é referente ao não processamento de inscrição de candidatos há um outro item que foi questionado que foi sobre a inexistência de previsão de recurso essa questão foi corrigida com a republicação do edital e perdeu o objeto com relação a isso mas não há divergência nem com a área técnica nem com o Ministério Público o processo CT112 também está com vistas o processo 2545 é uma representação de condição de ordem frente a Câmara Municipal de Aracruz também há pedido de sustentação oral pregão por favor ao secretário geral das sessões condições de plenário os senhores Gilberto Furieri Elber Antônio Vescovi Renata Aquilino Tavares Eudes Gomes Rosalino Ilza Maria Duarte Bianchini Carlos Roberto Bermudes Irani Veira Teodoro Carlos Augusto Calvi Costa Longa Selma Silva Ramalho Alexandre Segal Gilson Scopel Companhia Limitada Gil Lines Construção e Serviços Limitada Argecom Construtora e Comércio Limitada ILR Construção e Serviços Limitada Onde seus advogados Paulo de Andrade Rodrigues André Carles Patrícia Lima Santos Nosso encontro presente Eu vou falar o relator Mantido em pauta O processo a seguir 3221-2012 É uma prestação de contas anual referente ao exercício 2011 da Companhia de Desenvolvimento de Cariacica Esse há uma pequena divergência com relação a uma área técnica que o Ministério Público Qual é o grande problema desse processo? Houve um acúmulo de cargo de diretor-presidente da Companhia com o de secretário municipal A área técnica entendeu que o acúmulo regular trouxe manifestações do Tribunal de Contas da União com relação a isso Sua Excelência O Procurador Dr. Luciano Rieira trouxe um alerta de que em sendo a Companhia de Desenvolvimento de Cariacica uma empresa-sociedade e economia mista corre-se o risco de que esse trabalho voluntário do atual presidente pudesse virar no futuro uma ação trabalhista em face da legislação E aí propôs que fosse julgada a regulares com ressalva com a determinação de observar a legislação trabalhista Eu entendi e trouxe um voto que concorda parcialmente com as duas opiniões Ainda que não tenha havido no caso concreto qualquer dano a erário entendo que assiste razão ao parque de contas ao alertar sobre essa possibilidade em face da legislação trabalhista Nada outro não é caso ao meu sentir de se emitir ressalvas nem determinações Ante o exposto observados trânsito legal concordando parcialmente com a área técnica e parcialmente do Ministério Público voto considerar regulares as contas do Sr. Cláudio César Guida Santos Pedro Gilson Rico e Mário da Silva Rondon frente ao Companhia de Desenvolvimento de Cariacica no exercício 2011 dando-lhe devida a quitação Voto também no sentido que seja expedida a recomendação atual gestor da Companhia de Desenvolvimento de Cariacica para que atente para as normas trabalhistas em vigor observando que em caso de acúmulo exige de seu ocupante declaração de que o serviço ocorrerá de forma voluntária como meio de se evitar ações trabalhistas conforme bem aventou o iluso procurador em seu parecer A presente medida ainda que não garanta de forma cabal ausência de ações garantirá uma linha de defesa do órgão no futuro permitindo ainda que não haja um aumento de despesa no município que viu na possibilidade do exercício da presidência da companhia acumulativamente com cargo municipal uma forma de economia que é vantajosa aos cofres públicos então acabei construindo uma posição intermediária estou votando como regulares com a área técnica mas acho que o alerta trazido pelo procurador é bem adequado e estou criando essa recomendação em face de uma divergência ainda que pequena eu devo a palavra ao Celeste vamos colocar o processo em discussão encerrar a discussão como voto o Conselheiro Carlos Rana com o relator Conselheiro Pimentel com o relator Conselheiro Chamon Conselheiro Sérgio Borges Conselheiro Marco Antônio com o relator prossiga processo a seguir Sr. Presidente eu estou adiando ainda não não colhi o voto do Conselheiro José Antônio o processo perdão é o processo 2608 2007 o processo 65 35 2013 também permanece com vistas e o processo 6871 2013 ele será adiado porque tem que ser publicado junto com o processo 6870 estão andando junto e só foi publicado ele na pauta vou adiar para semana que vem quando o outro será publicado e os dois serão julgados é só Sr. Presidente Conselheiro Sérgio Abudim Ferreira Pinto relatou os seguintes processos 1 barra 2014 prorrogado 7122 barra 2013 prorrogado 3725 barra 2014 adiado 11679 barra 2014 extinção do processo em resolução do mérito dar ciência arquivado 12337 barra 2014 arquivado em procedência dar ciência 712 barra 2014 prorrogado 2545 barra 2010 adiado 3221 barra 2012 regular quitação recomendação arquivado 2608 2007 adiado 6535 barra 2013 prorrogado 6871 barra 2013 adiado proclamado o resultado passa a palavra então ao conselheiro Pimentel Sr. Presidente Srs. Conselheiros Conselheiro Substituto doutor Heron senhoras e senhores único processo 4900 2011 denúncia identidade preservada trato presente feito processo de denúncia protocolada em 12 de 8 de 2011 narrando a ocorrência de possíveis irregularidades na execução do contrato 30309 que tinha como objeto a construção de vestiário e outras melhorias na quadra poliesportiva do bairro conjunto Carapina 1 no valor de 236 919 44 centavos apontando como responsável o senhor Antônio Sérgio Vidigal e outros em síntese alega o denunciante que no contrato firmado entre o município da serra e a costura oceano existem indícios de desvio de recursos públicos de superfaturamento apontando supostas irregularidades na execução da obra ao final requer a realização de auditoria do mencionado contrato ao torno do processo mesmo foi objeto de manifestação técnica preliminar 89-2011 na qual foi informado que o contrato 303-2009 não foi objeto de auditoria por técnicos deste tribunal de contas determinando o prosseguimento feito na data de 12-09-2011 o processo foi encaminhado para o então controladoria geral técnica na data de 12-04-2012 o processo foi encaminhado ao NEO que por sua vez manifestou-se através de manifestação técnica preliminar 621-2014 na qual é solicitada a dispensa da realização dos procedimentos de fiscalização relativa a 109 processos visão do justificar o requerimento do núcleo de engenharia em fórmula que o referido núcleo registrava um estoque de aproximadamente 300 processos sendo que foram identificados 109 processos que não possuem relatório de auditoria não havendo sequer previsão de quando poderiam ser instruídos em razão da sobrecarga operacional decido considerando que os fundamentos assim são colacionados divergindo o entendimento do Ministério Público Especial de Contas voto pelo acatamento do requerimento do núcleo de engenharia de ao conta dispensa da realização dos procedimentos de fiscalização relativa ao presente processo determinando-se o arquivamento do feito tem uma divergência aí entre a área técnica e o Ministério Público de Contas havendo divergência vamos colocar o processo em discussão encerrada a discussão como voto o conselheiro Carlos Rana com o relator conselheiro Sérgio Abudib acompanhe conselheiro Rodrigo Chamon com o relator conselheiro Sérgio Borges com o relator conselheiro Marco Antônio com o relator vamos então proclamar o resultado conselheiro José Antônio Pimentel relatou o seguinte processo 4900 barra 2011 arquivado proclamado o resultado passa a palavra então ao conselheiro Rodrigo Chamon obrigado presidente primeiro processo que inclui em pauta o 6827 2010 trata-se de auditoria ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Baixo Guandu relativo ao exercício 2009 cuja gestão foi de responsabilidade do prefeito Lastênio Cardoso sendo o processo de competência da Câmara porém havendo preliminar de inconstitucionalidade de norma ser apreciada submeto a matéria apreciação do plenário preliminar de inconstitucionalidade fixação de subsídio do prefeito e do vice-prefeito o subsídio do prefeito e do vice-prefeito foram fixados foram fixados na lei 2.478 de dezembro de 2008 para a legislatura seguinte contrariando do artigo 19 parágrafo 2 do inciso 1 da lei orgânica local segundo a qual tais subsídios deveriam ter sido fixados até 30 dias antes da eleição ocorrida em 5 de 10 de 2008 em razão disso surgiu a instalação do incidente de inconstitucionalidade da lei municipal em face da lei orgânica a qual gosta de status de constituição do município de Baixo Guandu em defesa o senhor Lastênio abordou a competência da Câmara Municipal para aprovar a referida lei e defendeu sua validade perante a Constituição Federal tendo em vista especialmente o inciso 5 do artigo 29 que remete ao legislador municipal a tarefa de fixar o subsídio dos agentes políticos por lei de iniciativa da Câmara Municipal obedecendo-se aos preceitos estabelecidos pela lei orgânica a respeito do incidente o NEC concluiu que a lei municipal por contrariar expresso o mandamento da lei orgânica local não se apresenta eivada de vício de inconstitucionalidade mas de ilegalidade tendo havido imprecisão terminológica no questionamento posto pela 933 de 2011 afastando a preliminar portanto voto preliminarmente por considerar prejudicada a apreciação da preliminar tratada no item 2.1.1 deixando de instaurar o incidente de inconstitucionalidade da lei tendo em vista as razões expostas naquele item sejam os autos devolvidos à primeira Câmara para apreciação de mérito com o meu voto vou colocar em discussão encerrado a discussão como vota o conselheiro Casana com o relator conselheiro com o relator com o relator com o relator conselheiro sérgio borges com o relator com o relator processo 576 2013 mais uma sessão de prazo não é isso? então o 4768 também vou adiar o 1491 passo a leitura do 9106 tratam os autos de representação com pedido de medida cautelar apresentada pela Maristu Turismo e Transportes Limitados Prefeitura de Vila Velha prestação de serviço de transporte escolar primeiro da análise das preliminares de ilegitimidade passiva suscitada o assessor jurídico e a subprocuradora municipal respectivamente doutor Diego e doutora Norma respaldam suas defesas na impossibilidade de serem responsabilizados nesses atos por atuação jurídica dos acontecimentos considerando que no caso dos autos tratos de matéria controvertida inclusive porque há obrigatoriedade de contratar objetos divisíveis através de julgamento por itens comporta exceções e em que pese o assunto ser tratado de forma uníssona pela doutrina e pelos tribunais vislumbro que o parecer do jurista em questão se respaldou em tese aceitável somente deixando de verificar a ausência de prévia e razoável motivação no certame não vejo demonstrado erro grosseiro que justifique a inclusão dos mesmos como responsáveis acolho as justificativas rejeito porém as justificativas apresentadas e mantém a responsabilidade do secretário municipal de administração Severino Alves da Silva e da pregoeira Tereza Cristina Venuto Braga do mérito ao analisar o feito vislumbro que o objeto da contratação estaria subdividido em 26 rotas linhas e que de pleno denota a natureza divisível dos serviços pretendidos pela administração assim conforme se depreende das justificativas apresentadas pela defesa mas entendo que não há nestes autos motivações suficientes a legitimar a adoção do critério de julgamento por lote único da maneira como foi apresentado no pregão eletrônico seja em fase prévia ou edital seja em fase das defesas apresentadas pela pregoeira pelo secretário municipal de administração pelo assessor jurídico e subprocuradora tendo em vista as razões expressas por parte dos agentes públicos envolvidos para o prosseguimento de uma licitação de transporte escolar nas condições indicadas e entendo em consonância com os termos encartados na peça conclusiva que a decisão de administração em não fracionar o objeto não teve respaldo técnico plausível nesse contexto entretanto entendo como inviável determinar a rescisão do contrato com vice a iniciar novo procedimento licitatório para contratar os referidos serviços para o ano letivo subsequente 2015 pelos motivos que passo a expor primeiramente porque os serviços contratados são essenciais a continuidade dos serviços públicos de ensino segundo porque a vigência do citado contrato é de 24 meses a partir do ano letivo 2014 o que corresponde dizer que 2015 seria o derradeiro a não ser se fosse prorrogado hipótese que ficaria critério da administração considerando que o contrato em tela expiraria no final deste exercício e ainda que sua interrupção perjudicaria continuidade dos serviços públicos não vejo como neste momento determinar a rescisão contratual no entanto determino a prefeitura que não prorrogue o contrato conclusão voto pelo acolhimento da preliminar de legitimidade passiva conforme já citei rejeitar as alegações do secretário de administração e da pregoeira multa de 3 mil do VRTS julgar parcialmente procedente a representação e determinar que se abstém de prorrogar como voto vamos colocar então o processo em discussão só queria perguntar ao relator esse assunto com relação a rotas de transporte escolar eu me deparei com a sustentação oral em uma determinada ocasião onde até trazia manifestação de outros tribunais onde o gestor dizia que algumas rotas eram absolutamente enviadas do ponto de vista econômico pela quantidade de estudantes e que pela característica do percurso e que se não fosse feito por lotes essas rotas se não fosse feito de forma conjunta essas rotas não haveria interessado eu só estou querendo arguir sua excelência se no seu voto em algum momento vossa excelência eu não estou discutindo no caso concreto estou discutindo o conceito porque muitas vezes o conceito se estabelece enquanto jurisprudência e você tem um fato concreto que eventualmente em alguns municípios e eu não acredito que seja o caso específico desse que é um município urbano plano certo mas só estou questionando se vossa excelência traz no seu conceito essa essa possibilidade porque isso enquanto gestor e com o infácio do fato concreto aparentemente é uma situação que seria divisível mas que se for divisível acaba algumas rotas não tendo o comparecimento do interessado justamente e aí fica o estudante sem o transporte recentemente nós consideramos essa tese no município que tinha peculiaridades município predominantemente rural as rotas difíceis por conta de serem lugares montanhosos não foi o caso que eu verifiquei em Vila Velha mas não está o conceito não está estratificado de que é obrigatoriamente porque tem nós já inclusive então tá bom eu vou acompanhar porque nós já decidimos no caso concreto julgando regular por conta disso entendendo que era quem é que aparecia para fazer para disputar uma cooperativa local uma cooperativa local de fato há linhas que são viáveis e outras que não são esse é o primeiro problema outro problema é o valor repassado pelo Estado na ajuda para custear essas essas linhas então uma coisa é ter uma Kombi ou um semelhante um parecido um carro parecido para transportar numa via asfaltada outra coisa tantos estradas que nós conhecemos no interior realmente em cada caso concreto deve ser avaliado perfeito só que justamente por conta dessa situação que eu fiquei com a impressão de que podia estar estabelecendo um conceito de que é mas você já me esclareceu que não é isso eu vou acompanhá-lo e a determinação é para não prorrogar mas aí é que está assim no caso concreto Vila Velha cabe essa determinação a determinação minha é o seguinte determinar na prefeitura municipal que se abstenha de prorrogar o contrato de transporte escolar firmado com a empresa tal abrindo novo procedimento para atendimento do transporte escolar no ano letivo de 2016 caso ainda necessite do serviço não se eximindo demotivar a contratação por lote único se entender pertinente ou proceder a licitação por itens se entender injustificável o lote único eu acho que está bem está abarcando bem a preocupação de vossa excelência posso passar para o outro? não vou continuar o processo porque estava em discussão em discussão então encerrada a discussão como pode o conselho Carlos Rana com o relator conselheiro Abudib acompanha acompanha conselheiro Viventel com o relator conselheiro Sérgio Borges com o relator conselheiro Marco Antônio com o relator pode prosseguir agora presidente esse é prestação de contas anual relatório de auditoria Câmara Municipal da Serra exercício 2010 eu vou passar pelo relatório que é longo prevê ressarcimento multa julgamento das contas sugere a irregularidade das contas as contas não a PCA mas sim o relatório de auditoria então passo para ele item 3.1.2 emissão de empenho posterior a nota fiscal a equipe de auditoria apurou a emissão de empenho posterior a prestação de serviços contratados por meio do convite 8 de 2010 com subversão da ordem lógica do procedimento de realização da pesquisa pública da despesa pública houve adulteração da nota fiscal no que diz respeito a data de emissão a qual originalmente era 5 do 4 de 2010 sendo alterada para 6 do 4 de 2010 ocorre que se datada de 5 do 4 de 2010 a nota teria sido emitido anteriormente a emissão da nota de empenho então mantém a irregularidade desempenho irregular da advocacia pública 3.1.3 de acordo com a equipe de auditoria o chefe do poder legislativo municipal ao permitir que o procurador geral do legislativo senhor Américo Mione ocupante de cargo comissionado emitisse pareceres nos processos licitatórios agiu de encontro a lei municipal 2656 a qual prevê criação de dois cargos efetivos de procurador relativamente a assessoria jurídica prestada ao poder executivo a constituição federal em seus artigos 131 e 132 determinou expressamente a instituição de carreira de estado para representação judicial e consultoria jurídica da união estados e distrito federal o artigo 132 diz os procuradores do estado e do distrito federal organizados em carreira no qual o ingresso dependerá do concurso público com a participação da ordem dos advogados do Brasil em todas as suas fases exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas nota-se que não há previsão expressa para os municípios o que gera a possibilidade de existência de duas linhas argumentativas aos que entendem que a lei local pode discricionariamente estabelecer se as atividades jurídicas serão exercidas por profissional aprovado mediante concurso público ou de livre nomeação e exoneração do gestor aí eu uso os argumentos que eu já usei aqui em outras ocasiões apresento o pré-julgado 6 do Tribunal de Contas do Paraná regras específicas para assessor jurídico do Poder Legislativo cargo em comissão possível desde que seja diretamente ligado à autoridade e afasto essa irregularidade ausência de responsável pela fiscalização dos contratos segundo a área técnica o ordenador de despesas não efetuou a fiscalização dos contratos celebrados nem designou os responsáveis pela fiscalização faço notar a decisão do Tribunal de Contas do Paraná em julgamento proferido dezembro de 2012 processo 2606-60-2008 falta de designação de representante da administração para acompanhamento e fiscalização de contrato consoante consignado no relatório de auditoria o contrato alusivo a obra de ginásio tal não registrou a designação do representante da administração para acompanhamento e fiscalização diz o relator concordo com o argumento do responsável entendo que a ausência do ato não confere qualquer dano ao erário posto que o termo do convênio apontou o servidor responsável para o acompanhamento e fiscalização do projeto e que não foram identificadas irregularidades na execução da obra uso como precedente e eleva irregularidade prorrogação irregular de contratos de acordo com a equipe de auditoria o ordenador de despesos prorrogou irregularmente contratos de serviços não contínuos rotineiros e comuns referentes a serviços de publicidade filmagens sessões e eventos taquigráficos estenográficos e mão de obra administrativa com fornecimento de materiais serviços de reserva fornecimento de bilhetes aéreos rodoviários locação de veículos locação de painel etc a suposta regularidade em questão versa sobre o fato da equipe técnica dessa cor ter considerado que o objeto de determinados contratos firmados pela câmara não eram enquadráveis no conceito de serviço contínuo o serviço de filmagem de sessão de sessões e eventos realizados na câmara tem por objeto garantir o princípio da publicidade dos atos públicos uma vez que os vereadores no desempenho de suas funções nada mais são do que pessoas públicas tratando de matérias de ordem pública de interesse de toda a população local razão pela qual entendo haver necessidade contínua dessa prestação de serviço do mesmo modo alocação de painel de controle sem o qual há comprometimento no desempenho das atividades naturais da entidade quanto a possibilidade de prorrogação de serviço de publicidade TCU há entendimento de possibilidade nos casos ocorridos no acórdão 222-2006 e 800-2007 plenário porém a mesma linha de raciocínio não pode ser empregada quanto a possibilidade de prorrogação de compra de passagens aéreas TCU já pacificou o entendimento de que de reserva e fornecimento de bilhetes aéreos não se trata de serviços contínuos dadas as atribuições do Poder Legislativo Municipal também não julgo serem serviços de necessidade permanente a contratação de capacitação de servidores uma vez que não é área não é natureza do órgão conferir ou prestar esse tipo de atividade então mantenho essas irregularidades contratação irregular de pessoal conforme equipe de auditoria o ordenador de despesas contratou a empresa prestadora de serviço para execução de atividades funções próprias da estrutura administrativa da Câmara muito embora estivessem cargos efetivos com a mesma atribuição entendo que os serviços de recepção e controle de acesso hora em debate por se tratar de atividade meia são passíveis de terceirização o serviço de taquigrafia e estenografia no entanto não pode ser classificado da mesma maneira razão pela qual entendo que deva ser mantida a irregularidade todavia deixe de imputar o ressarcimento tendo em vista a ausência do questionamento quanto a prestação dos serviços contratados corroborando os entendimentos da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas pagamento em duplicidade conforme a equipe de auditoria houve pagamento de dois contratos distintos referentes porém a um mesmo objeto qual seja a contratação de serviços taquigráficos estenográficos o contrato 20 de 2009 tem como descrição do objeto prestação de serviços taquigráficos estenográficos e controle de acesso com fornecimento de material já o 13 de 2007 o objeto está descrito como serviços taquigráficos estenográficos e mão de obra administrativa com fornecimento de materiais conforme as descrições supracitadas vislumbram que se tratam de objetos idênticos e com a mesma finalidade com o destaque de que a irregularidade também foi alvo de apontamento em outro exercício verifico que os autos nos autos a existência do segundo termo aditivo do contrato 13 de 2009 e ainda aditivando em 25% o contrato o mesmo contrato embora o aditivo menciona a existência de um anexo 1 em que se observaria a mudança de nomenclatura e de quantitativos o mesmo não se encontra nos autos ressalto que os fatos alegados pelos responsáveis a respeito das alterações e possível existência de aditivos contratuais não restaram comprovados nos autos motivo pelo qual mantenho a irregularidade afasto afasto a irregularidade da servidora Jane Ribeiro Lopes acompanhando o entendimento técnico e o parecer ministerial e mantenho a irregularidade responsabilizando o senhor Raul César Nunes imputando-lhe o ressarcimento de 622 mil reais tendo em vista o pagamento de dois contratos distintos referentes a um mesmo objeto qual seja a contratação de serviços taquigráficos e estenográficos contratação de assessorias para serviços rotineiros a equipe técnica identificou a contratação de assessoria para serviços rotineiros própria do quadro de pessoal permanente é assessoria para CPL para serviços contábeis consultoria legislativa legislativa administrativa para as comissões permanentes e assessoria planejamento de gestão orçamentária serviços contábeis em casos análogos em que se discute a possibilidade de terceirização de atividades afetas a carreiras públicas tendo a flexibilizar a obrigatoriedade de concurso público caso as atribuições a serem terceirizadas tenham natureza de atividade meia e desde que tal opção seja comprovadamente justificada e mais vantajosa visando-se por fim homenagear o princípio da eficiência neste caso concreto devo inicialmente sublinhar que os objetos contratados esbarraram em atribuições típicas no acervo probatório está reconhecida a comprovada e comprovada a existência de cargos não preenchidos na estrutura administrativa vejo porém que o gestor ao optar pela terceirização das atividades deixou de cercar-se das medidas prévias que pudesse melhor fundamentar e demonstrar a contratação e comento por isso voto pela manutenção da irregularidade aqui eu vou dar um eu vou dar um destaque hoje porque eu vou possivelmente mudar meu entendimento sobre terceirização hoje está sendo votada a lei da terceirização só que o texto original eu dei uma estudada nela ontem o texto original ele era amplo dizia o seguinte esta lei regula o contrato de prestação de serviço que é o PL 4330 2004 e as relações de trabalho dele decorrentes quando o prestador for sociedade empresária que contrate empregados ou subcontrate outra empresa para execução de serviço relatou Sandro Mabel aí houve uma discussão ampla há mais de 10 anos esse PL está tramitando lá aí já o substitutivo ao PL 4330 de 2004 que será votado hoje muda o texto artigo primeiro essa lei regula os contratos de terceirização e as relações de trabalho dele decorrentes parágrafo primeiro o disposto dessa lei aplica-se às empresas privadas às empresas públicas à sociedade economia mista e suas subsidiárias e controladas e não se aplica à administração pública direta autárquica e fundacional então assim aquela dúvida que se tinha e que eu na dúvida entendia que diversas áreas poderiam ser terceirizadas o Congresso optou por não enfrentar enfrentou no início e depois não enfrentou uma das alegações é que tratar de terceirização na administração direta demandaria uma lei própria eu penso que não poderiam tratar em capítulos diferentes da mesma lei o fato é que com base nisso se for aprovado esse texto eu já até aviso a voz excelente que eu mudo o conselheiro Hunt chegou a rir aí eu me entrego e de fato viu procurador Heron eu fiquei rindo eu não estou sorrindo sorrindo mas aí então ninguém pode reclamar assim no Congresso tem ex-prefeitos tem ex-governadores tem ex-umão de coisa lá mas ainda tem um caminho longo porque ainda tem que votar ainda tem que sancionar pois é mas eu acho que vale a reflexão esse alerta esse alerta só isso então passo a outro item ausência de liquidação de despesa Raul o presidente da câmara arguiu que a etapa da liquidação de despesa foi observada com a teste do fiscal do contrato entende que uma vez comprovado que os serviços foram executados o pedido de devolução não poderia prosperar sob pena de enriquecimento ilícito do município a responsável Jane Ribeiro Lopes coordenadora financeira destaca que nos processos de pagamento dos quatro contratos esses de consultoria houve devido a teste pelo fiscal mês a mês da sua execução o NEC passa então a traçar comentários a respeito de cada um dos contratos e por fim orienta o ressarcimento eu não não apliquei o ressarcimento eu afastei o ressarcimento imputado porque tinha uma sequência de atos preparatórios relatórios mesmo insuficientes mas o ateste das áreas então eu não eu afastei essa irregularidade contratação de número excessivo de estagiários a equipe técnica apontou um quantitativo de estagiários na câmara municipal que revela excessivo não há justificativa nem quantitativo suficiente de servidores para supervisionar 200 estagiários diz o NEC não se pode confundir liberdade de ação com ação injustificada e desproporcional afastada dos cuidados e dos critérios passivos de serem exigidos pelo administrador eu estou mantendo a irregularidade estou resumindo aqui ausência de interesse público na realização de despesas aqui diz respeito a contratação de uma empresa que supervisionou os estagiários custou 83 mil reais e nesse caso em isto observar que a irregularidade imputada ao responsável dizia respeito a falta de interesse público na contratação de empresa prestadora de serviços para intermediação de estágio supervisionado destaco que o próprio Tribunal de Contas da União por meio da portaria 314-2008 regulamenta o programa de concessão de estágio a estudantes prevê a possibilidade de operacionalização da concessão do estágio a estudante com apoio de agente de integração eu afasto essa irregularidade superfaturamento na aquisição de equipamentos de acordo com a equipe técnica a Câmara Municipal firmou o contrato com a empresa eletrônica Gosa para aquisição e montagem de materiais de equipamentos de sonorização através do convite 4 e outro com a empresa R. Soares para compra de materiais periféricos e equipamentos para setor de informática por meio do convite 7 após a análise dos dois sub-itens equipe técnica conclui que as contratações para aquisição de equipamentos de sonorização e de informática apresentavam indícios de irregularidades passíveis de ressarcimento no valor de 55 mil reais de responsabilidade do ordenador de despesa o responsável argui em suas justificativas que ao tomar ciência do relatório de auditoria determinou que as empresas envolvidas nos convites se manifestassem obtendo a resposta de forma resumida os preços orçados pelo tribunal levaram em consideração valores obtidos pela internet não sendo possível afirmar se tratam de produtos originais dos fabricantes ou remanufaturados os estabelecimentos físicos possuem custos diretos e indiretos não atribuídos aos comerciantes virtuais por se tratar de produtos importados podem sofrer variações de preço os produtos top line ou seja lançamentos possuem valores iniciais superiores ao que já estão há algum tempo no mercado os preços orçados pelo TC foram obtidos em praças diversas São Paulo e em período diverso do que se deu a licitação em 2011 os preços dos produtos de informática possuem variação oscilante de preço afirma que é possível que um produto que atenda a especificação mínima de certo edital pode ter preço diferenciado muitas vezes em função da marca conforme exemplo anexado por fim conclui que a empresa não pode ser impelida a praticar preços diferenciados ou iguais para particulares ou para administração sendo-lhe assegurada ampla liberdade de formular propostas examinando seus custos estimando seus lucros e fixando os riscos que pretendem se sujeitar inicialmente destaco que observei nos editais a previsão de execução indireta empreitada por menor preço unitário conforme disposto nos preâmbulos noto nos referidos processos a existência de cotação de preço dos produtos e serviços pretendidos todavia no corpo dos editais respectivos não havia previsão de fixação de preço máximo nem de preço referencial razão pela qual entendo que é razoável admitir que o preço estimado em princípio foi aquele aceitável para a realização de uma previsão de gastos o máximo que ela estava disposta a pagar na contratação pretendida fazendo com que todos os futuros esforços de negociação com os licitantes se desenvolvam em torno dessa importância noto também que a despeito da existência de disparidades entre preços unitários licitados e preços unitários orçados ficaram inferiores à previsão de gastos iniciais todavia entendo que não seja prudente confrontá-lo com preços obtidos na internet considerando que ao final dos cálculos feitos pela área técnica não restou configurado que o valor contratado pago excedeu ao valor para o objeto obtido a partir das planilhas e referências ou pelo afastamento da irregularidade a última irregularidade excesso de cargos comissionados de acordo com a equipe técnica o ordenador de despesas tem mantido nos quadros da câmara o número desproporcional de comissionados em relação aos efetivos pois a câmara possui 347 servidores dos quais 41 cedidos pela prefeitura 284 restantes apenas 22 efetivos há um contingente de 255 assessores que servem a 17 vereadores 15 por vereador esse fato também foi objeto de apontamento como irregularidade em iti elaborada nos autos do exercício anterior a flagrante distorção do quantitativo de servidores comissionados da câmara municipal da serra reside no grupo de apoio às atividades de representação político parlamentar por isso é necessário tecer algumas considerações sobre o tema o preenchimento do cargo em comissão se dá por meio de nomeação de cada autoridade competente portanto independe de qualquer vínculo anterior entre a administração pública e o nomeado a constituição federal alterada pela emenda 19 definiu algumas regras a serem observadas quando da nomeação as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos condições e percentuais mínimos previstos em lei destinam-se apenas às atribuições de direção chefia e assessoramento a instituição dos cargos em comissão permite uma maior flexibilização da administração em adequar sua estrutura para atender ao crescente número de serviços públicos necessários ao bem-estar da população entretanto para que essa discricionariedade não extrapole as fronteiras da razoabilidade e eficiência a carta magna estabeleceu as condições e percentuais mínimos previstos em lei como parâmetros limitadores para a criação de cargos comissionados o supremo tribunal federal já se posicionou diversas vezes sobre questão semelhante conforme fragmentos emenda agravo interno ação direta de inconstitucionalidade ato normativo municipal princípio da proporcionalidade ofensa incompatibilidade entre o número de servidores efetivos em cargos em comissão cabe ao poder judiciário verificar a regularidade dos atos normativos e de administração do poder público em relação às causas os motivos e a finalidade que os ensejam pelo princípio da proporcionalidade que há que ser guardada correlação entre o número de cargos efetivos e em comissão de maneira que exista estrutura para atuação do poder legislativo local agravo improvido recurso extraordinário tal ministro Ricardo Levandóvis na mesma direção em julgamento recente de relatoria do conselheiro Renato Martins Costa seguiu a primeira câmara do tribunal de contas do estado de São Paulo do qual extrai os seguintes trechos primeira câmara 29 do 4 de 2014 consignado nos autos é determinante para desaprovação das contas hora analisadas em suas razões de defesa a origem não logrou justificar o quantitativo e a conformidade dos cargos comissionados aos dispositivos dos incisos 2 e 5 do artigo 37 da constituição da república com efeito limitou-se a informar que seu quadro de pessoal compreende o número de servidores necessário à execução dos trabalhos no poder legislativo assim inadequado o quadro de pessoal deverá ser reestruturado de forma a manter somente o quantitativo de cargos efetivamente indispensável ao atendimento das necessidades do legislativo e adequar aqueles que não se revessem das características de chefia de direção ou assessoramento voto pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Ibatiba disse essa foi a decisão a Câmara Municipal digo eu possui o poder de elaborar as leis e proceder a fiscalização contábil financeira orçamentária operacional patrimonial do município e das entidades da administração direta e indireta dentre tantas outras tarefas relevantes aliás um dos trabalhos mais demandados pela população é o de representação parlamentar que via de regra exige a presença do vereador e de sua assessoria em reuniões audiências visitas em localidades diferentes com temas variados e em qualquer hora ou dia da semana segundo Eli Lopes Meirelles o vereador é um agente político investido no mandato inicial de quatro anos pelo sistema partidário e de representação proporcional onde tratando-se de interesses locais não há limitação em sua ação desde que atue por intermédio da câmara e na forma regimental pelo exposto a meu ver o grupo de apoio a atividades de representação política parlamentar exige elevado grau de confiança entre o servidor e a autoridade nomeante tornando-se salutar a livre nomeação e exoneração dos carros comissionados em questão nesse sentido o preenchimento dos carros de gabinete parlamentares estão em consonância com o artigo 37 inciso 2 da constituição todavia não posso concordar com o número excessivo de 15 assessores por gabinete vereador o exagero resta comprovado quando o comparamos com o número máximo de 18 carros de provimento em comissão existentes no gabinete dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo o quantitativo de servidores por habitante é um indicador utilizado em muitos estudos para mensurar o tamanho da máquina pública e seguindo essa metodologia considerando os dados do IBGE 2010 concluo que o número de habitantes por servidor de gabinete de vereador no município da Serra é de 1.604 utilizando o mesmo critério para efeitos comparativos demonstra que o número de habitantes por servidor de gabinete de deputado estadual é de 6.509 os dados revelam que proporcionalmente à população a quantidade de assessores dos gabinetes parlamentares do poder legislativo local é quatro vezes maior do que o total autorizado pela Assembleia Legislativa para os gabinetes dos deputados estaduais por todo exposto resta fartamente demonstrado o excessivo número de assessores nos gabinetes dos vereadores da Câmara Municipal da Serra na minha ótica uma verdadeira agressão aos princípios constitucionais da administração pública por isso mantenho a irregularidade alerta ademais que o descumprimento assim determino a atual gestão que regularize com urgência o quadro de pessoal adequando-os às disposições do inciso 5 no artigo 37 da Carta Federal saliento que o estabelecimento do número ideal de cargos comissionados para tais gabinetes exige a realização de estudos internos que atendam aos pilares da economicidade efetividade eficácia e eficiência alerta ademais que o descumprimento das determinações dessa cor de contas e eventual reincidência na prática das falhas constatadas poderão conduzir a reprovação das contas dos próximos exercícios bem como a imposição de multa ao responsável destacando ainda que o TSE tem decidido que o não atendimento de alertas emitidos pelo Tribunal de Contas é conduta suficiente para caracterizar ato doloso previsto na linha G do inciso 1 artigo 1 da 64 de 1990 recentemente alterada pela 135 podendo assim ensejar a inelegibilidade prevista no mencionado dispositivo voto para converter em tomada de conta especial imputar o ressarcimento de 310.203 VRTS pelo pagamento em duplicidade rejeitar as razões de justificativos eu estou resumindo também da senhora Jane Ribeiro Lopes em relação ao item 3.1.2 multa de mil VRTS a ela julgar irregulares as contas do presidente da câmara multa de 10 mil VRTS e as determinações que eu já me já me referi havendo divergência parcial vamos colocar o processo em discussão senhor presidente a palavra é o conselheiro Marco Antoine senhor presidente eu ouvi atentamente as palavras do eminente conselheiro Chamon como sempre ele faz um estudo aprofundado de cada tema no que diz respeito a construção do voto a irregularidade última já me deparei com o tema por algumas vezes em leituras outras eu fico na dúvida do que diz respeito a questão da deflagração do processo legislativo que seria um ato ao meu sentir numa análise obviamente preliminar que eu já adianto que vou pedir vista dos autos também de conselheiro com devido a vênia obviamente poderia analisando melhor chegar a uma conclusão diversa mas me parece que o processo legislativo seja um ato interna córpores que diz respeito aos edis no caso edis porque temos uma câmara municipal não é da prefeitura porquanto não há problema quanto a geração de despesas orçamentárias mas é da câmara e eu fico com essa preocupação então eu vou pedir vênia a vossa excelência e vou pedir vista a preocupação de vossa excelência é se o presidente acata a determinação nossa e não tem uma sugestão porventura aprovada em plenário seria não também mas basicamente seria você tem vamos dizer em qualquer outra municipalidade de maneira conceito como diz o conselheiro Sérgio Abudigui de uma maneira geral o vereador obviamente ele tem competência para instaurar o processo legislativo individual individualmente ele não tem controle quanto ao resultado do processo legislativo essa é a minha dúvida mas eu quero analisar melhor conselheiro vossa excelência eu apresento duas jurisprudências uma do STF e outra do tribunal de contas que se deparou com o mesmo tema e enfrentou mas tudo bem obrigado senhor presidente só para conselheiro relator por favor pode falar pode falar mas eu vou amar a vista esse processo também iria pedir vista dele conselheiro mas só para poder pedir um olhar especial de vossa excelência conselheiro Marcos no sentido de uma irregularidade que foi afastada pelo conselheiro relator Rodrigo Chamon respeito a vossa excelência conselheiro Rodrigo mas em relação a contratação daquela empresa de intermediação dos contratos dos contratos dos contratos dos 200 estagiários um verdadeiro absurdo que a gente está vendo um teatro de absurdos a Câmara Municipal do Porto da Câmara da Serra 200 estagiários 350 comissionados eu passo a leitura só para o senhor quando vossa excelência for analisar vossa excelência possa verificar com todo cuidado possível essa questão da contratação dessa empresa em que para que o senhor se atenha aos detalhes desse modelo de contratação a página é 1580 vou passar a análise da área técnica para análise desse item impõe-se inicialmente avaliar o procedimento licitatório para aquisição do serviço de intermediação de estágios supervisionados sob este enfoque registro que o mesmo teve início em 11 de janeiro de 2010 por meio de uma solicitação subjetiva do setor de recursos humanos no ofício endereçado ao administrador público não foram disponibilizadas justificativas dados técnicos e informações necessárias para a formação do livro convencimento quanto ao mérito a necessidade e a viabilidade da contratação pretendida conforme se verifica adiante tendo em vista as necessidades administrativas essa única justificativa da câmara municipal da serra vimos solicitar a contratação de empresa para prestação de serviços de recrutamento seleção agenciamento e acompanhamento de programas de estágios agora a partir daí o que se vê é a elaboração de um rito processual incrivelmente célere com a realização de inúmeros atos administrativos todos elaborados no mesmo dia que foi realizado o pedido de contratação pelo setor solicitante qual seja 11 de janeiro nesse único dia de 11 de janeiro excelência foram realizadas a solicitação de pesquisa de preço pelo presidente da câmara despacho do superintendente geral da câmara com encarte de dois orçamentos aos autos despacho da coordenadoria de finanças solicitando informações sobre a dotação orçamentária seguida da informação despacho do presidente da câmara autorizando a abertura do procedimento licitatório em carte de parecer do procurador geral da câmara analisando o processo edital de licitação não obstante observa-se que a carta convite mais uma vez se foge do procedimento licitatório também se encontra com a data de 11 de janeiro bem como os respectivos recibos de entrega dos convites interessados a seis empresas ou seja tudo foi realizado em um único dia as seis empresas convidadas para participar da licitação conforme se verifica nos recibos ou seja os convites foram feitos no dia 11 no dia 11 mesmo tinha todos os recibos de entrega desses convites eu posso interromper vossa excelência eu posso ficar com o processo mais uma sessão porque eu 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 gostaria de ver esses dados do que de fato a gente o colegiado é para isso né se o conselheiro marcar tirar o pedido de vista aí eu ia perguntar para vossa excelência que aí se fica mais uma sessão pode acumular o votão na próxima sessão pela ordem do conselheiro seja Budib assim eu acho que nós temos que ter o compromisso de tentar acertar e nesse sentido uma vez que sua excelência deseja reexaminar a matéria me parece absolutamente adequado que eu só traria esse ponto aí depois mas nesse aspecto o conselheiro Marco Antônio ao pedido de vista fez uma manifestação e eu gostaria que vossa excelência pensasse porque a questão da efetividade das nossas decisões quer dizer me preocupa na possibilidade do presidente efetuar o estudo necessário iniciar um projeto de lei que não é aprovado quem será penalizado não vossa excelência poderá quando voltar com o processo vamos lá o supremo não mas isso eu já tenho resposta o supremo tratou disso a partir do julgamento de uma ADI julgou inconstitucional com base numa lei que estruturava aquele poder legislativo local onde se verificou um completo descompasso entre o número de comissionados e o número de efetivos eu eu acho sinceramente vossa excelência não entendeu estou dizendo que o presidente acatando a determinação faz um estudo faz um projeto coloca em votação e perde eu só estou levantando essa hipótese bom deixa eu assim dar uma visão mais clara é óbvio que se trata aqui de uma verdadeira um verdadeiro abuso e farra com dinheiro público eu não tenho dúvida disso não tenho dúvida disso o tribunal pode se se restringir na atuação ser mais cauteloso como eu sempre sou quando eu verifico formalidades mas nesse caso eu penso até e passaria a estudar a possibilidade mas aí nesse caso concreto não há mais como o projeto de estruturação do quadro de servidores que eu determino no voto que seja refeito esse projeto pode ser alegado a sua pode ser instaurado um incidente de inconstitucionalidade no projeto não foi pode ou não vou consultar aqui projeto não projeto não lei né lá existe a lei ou uma lei que estrutura os cargos públicos da câmara então suponhamos que nessa lei tenha 50 cargos efetivos e 200 cargos comissionados contraria contraria nós podemos nesse caso concreto não há mais essa possibilidade porque ele não foi instado a se manifestar nesse ponto a irregularidade é a agressão aos princípios da impessoalidade enfim nesse caso não daria eu acho que a jurisprudência que eu trouxe você está arranjando um caminho para que no futuro em uma eventual auditoria essa questão seja levantada de repente pode ser um caminho mas eu só estou questionando possibilidade senhor presidente mas o nosso não posso de hoje vai para falar senhor presidente a questão eu não estou divergindo do conselheiro quanto a questão da digamos assim da flagrante desproporcionalidade entre cargos efetivos e cargos comissionados e para mim parece que isso é tranquilo e é pacífico é absurdo nós temos aí 347 dos quais 225 são cedidos e comissionados não é essa questão eu estou colocando de uma maneira de um passando conselheiro com base nas palavras trazidas por vossa excelência é a questão da efetividade das decisões em função do núcleo digamos assim que é intangível e no caso concreto por parte da cor de contas que diz respeito a um ato interna cópia é um ato de deliberação daquele colegiado não o nosso vai criar estão determinando que a câmara digamos assim observe a devida proporcionalidade 50% da comissionada se quanto efetivo não sei exatamente o núcleo da sua determinação mas nós não podemos deliberar a câmara que delibera nós podemos assim determinar tudo bem agora o gestor eu não tenho dúvida eu estou dizendo que me parece que isso reforge a competência individual do gestor ele não consegue fazer isso sozinho e nós estamos falando também de um caso pretérito no que diz respeito vai depender do empenho dele a partir de uma recomendação desse tribunal eu como presidente da assembleia e com apoio de 30 deputados nós efetivamos uma reforma eu acho que a recomendação a partir de uma recomendação apenas e que foi muito salutar muito salutar para a assembleia não entendo bem conselheiro eu não estou questionando eu acho que a motivação de vossa excelência para fins do artigo 93 foi perfeita estou dizendo eu também tenho que motivar minhas decisões até mesmo para pedir visa estou pedindo visa que eu tenho dúvida nessa questão agora se vossa excelência quer analisar melhor eu não tenho problema em retirar o pedido de visa vamos que aí eu acho que fica mais célebre vossa excelência pede visa eu estudarei mais esse item abordado pelo procurador Heron quando vossa excelência trouxer o voto ou eu mantenho a minha posição ou apresento uma nova posição sobre esse item fica dessa forma acho que fica mais rápido então vista considero Marco Antônio tudo bem perfeito pode prosseguir processo 72 76 verso uns altos sobre recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público Especial de Contas contrário ao parecer prévio que recomendou aprovação com ressalvo das contas do Elias Dalcol exercício 2010 aqui eu também vou fazer um resumo rápido as contas gasto com poder executivo 46 de pessoal 46% 49 gasto consolidado dívida pública zero operação de crédito zero antecipação de receita orçamentária zero aplicação na manutenção do ensino menos meio por cento no magistério acima do mínimo saúde acima do mínimo legislativo aplicação correta resultado orçamentário financeiro e patrimonial todos resultados superavitários passo a a inconformidade apresentada pelo Ministério Público Especial Insurge-se em relação a aplicação deficitária de 0,06% em manutenção e desenvolvimento do ensino assiste a razão Ministério Público quanto a irregularidade decorrente do descumprimento ao dispositivo constitucional entretanto após analisar todo o resultado governamental e o equilíbrio das contas públicas através do cumprimento das regras estabelecidas pela LRF vejo que a irregularidade não é expressiva para macular a prestação de contas para sedimentar tal entendimento destaco os votos dos conselheiros Marcos Loureto e João Carneiro Campos Tribunal de Contas de Pernambuco conforme abaixo exercício 2010 relatou Marcos Loureto considerando que o valor que deixou de ser aplicado na manutenção e desenvolvimento de ensino foi de 0,38% sendo isso suficiente para macular a presente prestação de contas e que nos três últimos exercícios o município aplicou em educação valores acima de 25% julgo emito parecer voto pela emissão parecer com aprovação com ressalvos da mesma forma o conselheiro João Campos também exercício 2010 prefeitura municipal de Machados eu já me posicionei em outros momentos sobre isso sei que o procurador Heron vai brigar com a gente mas eu vou votar pelo conhecimento negar de provimento vamos colocar porque o resto das contas ele é muito muito bom colocar em discussão meu grande temor conselheiro Rodrigo é que por vezes os números eles podem mentir as vezes gestores que apresentam balanços demonstrativos balancetes tão primorosos com gastos tão normalmente em câmaras municipais em que os gastos são todos amarrados pela constituição federal esses números podem não estar evidenciando uma realidade nós temos também por outro lado também o tribunal de contas ele é um órgão incumbido de fiscalizar as verbas que são utilizadas com a educação pela lei pela lei do Fundeb pelo fundo o que o ministério público está solicitando é que nós possamos conferir ao poder legislativo local a prerrogativa e lá o gestor vai ter plena autonomia para poder se defender porque o processo de julgamento de contas nas câmaras municipais são precedidas de um contraditório ou seja todos esses argumentos ele vai poder levar para a sua comunidade e poder lá sim com a comunidade mais próxima com a câmara de vereadores em prestígio até o poder legislativo para que possa realmente definir essa questão ou seja o julgamento ele é político eu sempre defendo eu sempre defenderei que a necessidade da corte ter um olhar bastante técnico principalmente na emissão de parecer prévio até porque vários poderes legislativos tem se surgido contra as nossas manifestações então por isso que eu peço que essa corte reveja essa questão e possa fazer e possa propiciar ao poder legislativo a análise final ou seja o julgamento final das contas do gestor pela ordem pela ordem abutível em nenhum momento se retira da câmara o julgamento final do processo é ela que irá julgar o que o nosso querido ilustrado procurador deseja é que nós recebamos sem trabalhar que nós vamos abrir mão da nossa obrigação de julgar que continua sendo votar pela emissão de parecer no caso em questão e eu digo que fui o relator na ITI o índice percentual de falta de aplicação era de 1% após as justificativas esse índice caiu para 0,02% depois após a sustentação oral ele subiu para 0,06% no meu voto eu ressaltei que em 2007 tinha sido aplicado 29,25% em 2008 27,36% em 2009 26,96% e 2011 30,50% essa é a conta referente em 2010 é óbvio que como julgador era absolutamente sensato até pelos demais números apresentados que essa questão acabasse sendo relevante o procurador insiste que a manifestação técnica pura e simples é que deve ser levada ao legislativo municipal o legislativo municipal terá sempre a oportunidade de julgar porque é dele essa função entretanto acho que é nossa obrigação se não fosse não estaríamos aqui essa previsão constitucional não ocorreria de forma que eu vou acompanhar o voto de sua excelência o conselheiro já justamente em função do histórico de aplicação a maior que eu coloquei a jurisprudência de Pernambuco que considerou isso também então nos considerando seu presidente pela ordem pela ordem do conselheiro Marco Antônio seu presidente eu tenho o maior carinho pelo eminente procurador ele sabe disso já disse isso trocentas vezes como dizem por aí a minha preocupação aqui seu presidente é o artigo 31 parágrafo 2 da nossa carta a nossa competência é emitir parecer prévio sim eu já fiz essa ressalva na câmara vou fazer agora no plenário a nossa competência é para emitir parecer prévio e parecer prévio não deixa de ser técnico se é pela aprovação pela rejeição ou pela aprovação com ressalva ele continua sendo técnico então eu acredito que obviamente em alguns momentos a gente concorda com a área técnica em outros a gente concorda com o Ministério Público às vezes tem uma posição intermediária mas para fins de motivação do artigo 93 que as nossas decisões tem que ser motivadas eu gosto de deixar claro eu não vou abrir mão da minha função de trazer para o plenário a minha posição seja acompanhando a área técnica seja divergindo gostaria ou gostaria não eu acho que é o melhor é que as convergências sejam de maneira digamos assim uniforme que haja uniformização tanto que em alguns casos eu tenho ressalvado minha posição pessoal e tenho acompanhado o posicionamento da corte eu acho que é isso que tem que prevalecer até para a gente poder agilizar porque como diz o conselheiro chamou o estoque de processo é grande mas eu gostaria de dizer que a gente respeita o julgamento final que é da Câmara mas obviamente o nosso parecer prévio por dois terços se não cair se não tiver um coro diferenciado lá vai prevalecer o nosso parecer então não vou abrir mão disso o meu voto eu vou trazer respeitando a posição do 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 devido a vênia mas é a minha posição obrigado retomar a palavra a senhora do presidente continua então a palavra para o procurador do Dr. Herópolis o Ministério Público de Contas simplesmente está querendo garantir excelências o mínimo existencial para exercício da nossa função o Ministério Público de Contas um recurso de reconsideração recurso de revisão tal qual a parte a parte também vem interpõe quando não 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 satisfeita com a manifestação com a decisão proferida por essa corte ela interpõe recurso de 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 revisão e o defende aqui no plenário e o defende no plenário então o Ministério Público está simplesmente trazendo aqui a linha de argumentação dele o que eu sempre coloco em questão são esses balanços esses balancetes mas esses dados procuradores eles são que por vezes eles não são fidedignos olha a instabilidade de valores falou-se que era um valor depois era outro mas esses dados são apresentados para nós pela própria área técnica mas compete os nossos subscritores apresentam esses dados sim o que o que a gente deve discutir talvez assim se é certo se a minha posição é correta em flexibilizar um comando constitucional muito menos é é é talvez seja uma heresia na ótica de vossa excelência quando a gente flexibiliza logo esse comando constitucional que foi emenda de um capixaba senador calmon então é mas como eu sempre digo eu analiso e julgo com os seis cês ciência consciência conteúdo nos autos contexto analisado consequência calculada de coragem e coragem para decidir porque às vezes enfrentar temas como esse demanda isso e é papel nosso o papel nosso aí eu acho que não é papel do ministério público e nem papel dos auditores do mesmo jeito que não é papel dos delegados num processo num inquérito penal se se seguimos a orientação de vossa excelência e transformarmos e transportarmos essa orientação para lá bastaria o delegado não precisaria existir nem o promotor nem o juiz porque bastaria o seu relatório papel nosso é julgar e quando o constituinte fez a opção no plenário da corte constituinte originário é importante dizer isso se tem nós temos uma das constituições mais emendadas do mundo mas no controle externo não tem emenda desde a sua origem a composição plenária que é a composição das cortes mundo afora ela estabelece um padrão dez anos mínimo de experiência na administração pública é justamente para trazer essa visão equilibrada são cinco posições que exigem isso é a única corte no país que exige dez anos de administração pública é a nossa é o nosso sistema um membro do ministério público para prevalecer a visão do ministério público um membro dos auditores que está aqui conselheiro Rana conselheiro Domingos esse formato foi idealizado foi inspirado nos ensinamentos e nas pesquisas de Rui Barbosa ali então assim nós não podemos diminuir o papel do julgamento prévio nesse caso porque não deixa de ser um julgamento o julgamento é lá óbvio das contas de governo mas nós fazemos um julgamento prévio tanto é que a constituição exige maioria qualificada para derrubar o nosso parecer prévio então eu acho que a gente precisa valorizar esse debate mesmo discordando da posição de vossa excelência mas eu valorizo eu gostaria de também fazer parte do debate apesar do adiantado da hora mas os debates estão muito ricos e proveitosos eu gostaria conselheiro Rodrigo respeito a posição de vossa excelência lógico vou pedir vênia para discordar usando um argumento que vossa excelência tem utilizado aqui no plenário que são as orientações da Tricom e inclusive está no portal do tribunal de contas para todo mundo ver a Tricom propõe 15 medidas para o combate à corrupção estou lendo aqui no portal do tribunal de contas Espírito Santo a associação dos membros do tribunal de contas do Brasil a Tricom vai enviar e já enviou aos chefes dos poderes especialmente a Presidente da República ao Congresso Nacional 15 contribuições para tornar mais efetivo o combate à corrupção no Brasil segundo o presidente da entidade conselheiro Valdeci Pascoal que é de Pernambuco a diretoria trabalhou durante vários dias na elaboração de uma nota pública para marcar uma posição no contexto da crise que o país está atravessando e que é grave sabemos disso a proposta da Tricom envolve mudanças na lei da ficha limpa para estabelecer como hipótese de inedibilidade a não aplicação pelos gestores públicos dos valores condicionais mínimos em educação que é justamente o caso concreto na lei de licitações e contratos a fim de aumentar a sanção para gestor que não observarem a ordem cronológica dos pagamentos na lei anti-corrupção e no decreto que regulamentou na legislação eleitoral e no decreto que permite a Petrobras e a Eletrobras cumprirem o Estatuto Nacional de licitações além disso propõe a transformação da corrupção em crime hediondo o fortalecimento da meritocracia no serviço público conforme debate acalorado e bonito que foi dado aqui com relação à Câmara da Serra que adentra nessa questão da meritocracia com redução de cargos e funções de confiança e a criação do Conselho Nacional do Tribunal de Contas para exercer o controle externo desses órgãos considerando é uma Tricom entidade que congrega membros dos 34 Tribunais de Contas brasileiros aí incluindo o TCU considerando a sua história de mais de 22 anos de atuação pautada na defesa da efetividade do controle público e dos Tribunais de Contas como instituições republicanas a serviço da democracia da boa governança e da probidade na gestão dos recursos públicos considerando que a sociedade no atual contexto da grave crise ética que atinge setores representativos da administração pública e da iniciativa privada exige dos poderes públicos e de suas lideranças máximas a adoção de medidas firmes corajosas como V. Exª colocou muito bem aqui e efetivas com vista ao fortalecimento do combate à corrupção propõem aos poderes da República Especialmente à Presidência e ao Congresso Nacional a seguinte medida Número 1 é a primeira medida alteração da lei da ficha limpa para estabelecer como hipótese de legibilidade a não aplicação pelos gestores públicos dos valores constitucionais mínimos para a educação Não vou ler nem as outras as 15 mas apenas a primeira que é que está em debate não é questão de flexibilizar ou não flexibilizar é o mandamento constitucional nós não podemos flexibilizar mandamento constitucional já fui voto vencido aqui no outro recurso que votei também pelo provimento do recurso do Ministério Público talvez você vote vencido de novo mas mantendo a coerência preconizada pela Tricom e preconizado pelas brilhantes intervenções de vossa excelência no cuidado com a coisa pública no zelo nos votos de vossa excelência no combate à corrupção na melhoria da boa governança acredito que não podemos flexibilizar mandamento constitucional a é pouco ou é muito tem um limite se fosse para flexibilizar o que você dizia é em torno de se a nossa corte preza pelo princípio da legalidade e preza eu sei que preza nós não podemos abrir mão transigir alguns alguns parâmetros ter de versar de alguns princípios aqui eu creio que nós não podemos afastar o que o constitucionista não disse é em torno de 25 mais ou menos meio mais ou menos 1 não disse isso é no mínimo 25 nos outros anos aplicou mais parabéns parabéns este não aplicou deveria ter aplicado sob pena de passar uma mensagem olha vamos tentar aplicar se não der quem sabe eu sou beneficiado por um por uma análise menos técnica eu creio aqui que não cabe é um dos poucos momentos que o constituinte não nos deu alternativa é um dos poucos é no mínimo isso não aplicou eu sinto muito não aplicou o constituinte exigiu isso e agora está aí o nosso portal estampado como iniciativa da Tricom contribuição da Tricom e eu como vice-presidente da entidade não poderia deixar de falar sobre isso que temos que cumprir então são essas as minhas reflexões e ponderações como vossa excelência muito bem aborda outras questões de combate e corrupção da boa governança aqui também eu vejo que infelizmente é um ponto que não podemos ter de versar não podemos transigir continuem a discussão senhor presidente a palavra do conselho Pimentel eu vou falar pouquinho porque eu respeito leis respeito a orientação da Tricom está certo sou filiado a Tricom e eu acho que está correto viu conselheiro Rara quando o senhor coloca aí essa lei essa recomendação que isso é uma recomendação de uma lei que nós temos que procurar cumprir agora gente vamos ter um pouco de sensibilidade olha o valor do orçamento que foi essa diferença 15 mil reais num orçamento de não sei de quantos milhões está certo aí você olha os anos anteriores o posterior quanto que foi aplicado lógico parabéns para ele como o senhor falou mas também temos que ter um pouco de sensibilidade eu não vou mudar meu entendimento está certo pode ter orientação da Tricom pode ter da lei nesse ponto não pode ter está certo nesse lado aí vai valer o meu bom senso quando eu olhar esses números para trásmente para frentemente eu quero aí eu vou fazer as comparações agora tem um valor expressivo aí não tem jeito está certo seja qual prefeitura que for e aí vai ter a minha sensibilidade que eu tenho o direito de expressar e votar está certo então eu quero respeitar quero continuar respeitando mas essa flexibilização não precisa determinar que é até meio por cento eu serei capaz de identificar numa votação aquilo que eu acho que por um valor inexpressivo eu condenar um gestor que em todas as áreas aplicou muito bem aplicado o recurso público entendeu então esse é o meu posicionamento continua em discussão com a palavra o professor doutor Heron faço cor as palavras do conselheiro Hannah entendo que nós não podemos transigir em relação ao valor isso pode ser isso deve ser levado em consideração no julgamento político que vai ser realizado lá na câmara municipal entendo também que a constituição estabeleceu um piso um piso mínimo de aplicação de 25% em que quando se pensa nisso está se pensando na educação naquelas pessoas que dependem da educação do serviço público de educação que nós sabemos vossas excelências com toda a experiência aliás que é um pré-requisito como bem lembrado pelo conselheiro Rodrigo experiência de 10 anos na administração pública como exigência para o cargo conhecem as conhecem as virtudes do serviço público mas também conhecem as mazelas tivemos um caso aqui da prefeitura de Cariacica que pegou verba do Fundeb para fazer promoção pessoal como aquele caso aqui eu sinto informar que se chama promoção pessoal promoção do gestor com as verbas do Fundeb e nós somos incumbidos de fiscalizá-las e vejo com tristeza também a resolução por exemplo 238 dessa casa senhora conselheiro Sérgio que conselheiro Abudib que transigiu com as verbas do Fundeb ao permitir que as despesas com o aporte a ser efetuado no fundo financeiro do estado e dos municípios possa ser feito com recurso do Fundeb ou seja não se está aplicando 25% com certeza com certeza não sei nem qual o quantitativo não sei qual o quantitativo porque não tenho dados do aporte que é feito com recurso do Fundeb para se custear os fundos financeiros do estado e dos municípios mas eu não sei eu sei que está havendo prejuízo para quem está recebendo a escola para o aluno lá se nós formos numa escola pública nós vamos poder ver como que é essa realidade então por isso que não é como o Ministério Público ele é intransigente em relação a essas questões não é porque eu tenho uma convicção muito forte uma certeza tamanha de que esses 25% além de não estarem sendo bem empregados não estão sendo além de não estarem sendo empregados esse quantitativo esse percentual ainda se encontram em desvio de utilização como nós presenciamos nessa casa aqui hoje em que se eu não me engano 450 490 mil reais foram utilizados com trabalhos não com serviços não afetam a educação no município de Cariacica então eu quero colocar essas palavras para a reflexão de vossas excelências e que vossas excelências tomem a decisão melhor que os conviverem continuem a discussão encerrada a discussão tivemos o voto do relator como voto o conselheiro Carlos Hanna manifestei meu entendimento pelo provimento do recurso para o Ministério Público como voto o conselheiro Sérgio Abudib com o relator conselheiro Pimentel com o relator conselheiro Sérgio Borges acompanha o relator conselheiro Marco Antônio com a devida vênia com o relator presidente prossiga conselheiro próximo processo 9030 verso os autos sobre recurso de consideração interposto pelo Ministério Público Especial de Contas em face do parecer pré 29 de 2013 que recomenda aprovação com ressalvo das contas apresentadas pela Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha exercício 2010 sob responsabilidade da então Prefeita Raquel Lessa inconformado com a decisão proferida o MPC adentrou tempestivamente com o recurso ordem análise na qual em suma argumento que as irregularidades apontadas apesar de não possuírem dano ao erário carregam caráter de alta gravidade ciente da oportunidade de apresentar sua defesa a senhora Raquel Lessa encaminhou esta cor de contas suas contrarrazões bem como apresentou documentação complementar onde argumenta que o acórdão foi justo tendo em vista que as irregularidades são essencialmente contábeis sendo dessa forma passíveis de retificação e ausência de dano ao erário demonstra que não houve dolo solicitando por estes motivos que seja negado provimento ao recurso ressalta-se que a documentação anexada resume-se a uma troca de ofício entre agente responsável e o atual prefeito a cesta foi convocada a opinar dando provimento total ao recurso fato seguinte considerando o rito processual dessa corte a oitava emitiu a ITR acompanhando o entendimento da cesta o plenário decidiu por unanimidade pela emissão de parecer prévio pela aprovação com ressalvas e determinar que a prefeitura de São Gabriel encaminhe comprovante dos pagamentos dos profissionais do magistério e comprovante de pagamentos com contribuições previdenciárias ao INSS e ao Instituto de Previdência Municipal manifesto-me no sentido de concordar com o Ministério Público de Contas que não há nos autos respostas ao termo de notificação 1549 que comunicou ao então Prefeito São Gabriel da Palha das determinações do parecer prévio 29 de 2013 quanto a isso não há que se discutir porém observo que o comando dado pelo parecer prévio limitou-se a ação mas não informou o prazo para tal medida logo o agente público sabia o que fazer mas não lhe foi dado o comando de até quando fazer voto então por dar provimento parcial recurso de reconsideração e pela abertura de prazo de 30 dias para o cumprimento do sub-item 2.1 do parecer prévio 029 porque a partir dessa informação será possível com mais clareza tratar do mérito certo é que a gente fez uma determinação pedindo informação e não foi cumprida então nós estamos pedindo essa informação para tratar do mérito no recurso do Ministério Público foi determinado mas a nossa determinação não teve prazo eu estou entendendo que ele está achando que é pouco provável eu acho que ele não atendeu mesmo mas é me parece uma questão até consensual aqui mas como há uma pequena divergência com a posição do Ministério Público então está em discussão encerrada a discussão como bota o conselho Carlos Hanna acompanho o relator conselheiro Sérgio Agudib acompanho conselho Pimentel com o relator conselho conselheiro Marco Antônio com ela pode prosseguir presidente o próximo é o 1634 já está algumas sessões e faltava a presença do conselheiro Sérgio Borges que é a denúncia em face da Câmara Municipal de Piuma eu já votei conselheiro Hanna já votou conselheiro Sérgio também não é isso já votou não é isso é agora o seu voto foi que tem a posição da área técnica do Ministério Público certamente pela rejeição acho que está no resumo perfeito o relator converte em TSE ressarcimento 1.152 VRT irregular multa 1.000 VRT o conselheiro Borges acolheu defesa afastou o ressarcimento e reconheceu a prescrição no voto visto o conselheiro Carlos Hanna ele determina aqui condena a multa de 3.000 VRT e mantém as irregularidades mais ou menos é isso então vamos colocar então em discussão seu presidente uma palavra o conselheiro Marco Antônio são tantos processos em votação eu vou solicitar ao conselheiro Chamão que faça um pequeno resuminho porque nós temos várias posições aqui então parecida o conselheiro só os itens vamos lá o que que eu reconheci como tendo em vista o reconhecimento das seguintes irregularidades eu reconheci a despesa gráfica sem comprovação do serviço de liquidação processo de despesa com almoço e jantar sem finalidade pública afastamentos pecuniários feitos a vereadores adiantamentos pecuniários feitos a vereadores trata-se da mesma coisa lá do outro processo basicamente a realização de atividades fora da câmara conversão em tomar de conta especial 1172 VRTS e acolhia justificativas nos itens no que tange a promoção pessoal dos agentes políticos porque eram mais era um número maior de irregularidades é a mesma gestora de piúma é isso? é a mesma gestora só o exercício que varia não é isso? isso eu percebi senhor presidente eu pedi vista do processo eu acho que seria mais fácil pedir vista desse processo também eu acho que para converger melhor é ok vista com o senhor eu trago os dois logo uma paulada só tá certo prossiga conselheiro o processo 3505 estou retirando de pauta o 5198 já foi foi objeto de sustentação oral o 2733 também o 5982 estou adiando conselheiro Rodrigo Chamon relatou os seguintes processos 6827 barra 2010 considerar prejudicada preliminar deixar de instaurar incidentes de inconstitucionalidade devolver o feito à primeira câmara para julgamento do mérito processo 576 barra 2013 prorrogado processo 4768 barra 2009 adiado processo 1491 barra 2008 adiado processo 9106 barra 2013 acolher preliminar de destitividade passiva rejeitar razões justificativa multa 3.000 determinações processo 1545 barra 2011 vista o considero substituto Marco Antônio processo 7276 barra 2013 conhecer negar provimento vencido conselho rana que voltou pelo provimento recurso e rejeição das contas processo 9030 barra 2013 conhecer notificação 30 dias processo 1634 barra 2008 vista conselho pimentel processo 3505 barra 2008 retirado de pauta e processo 5198 barra 2008 vista ministério de contas processo 2733 barra 2009 sustentação oral realizada juntar documentos e notas taquigráficas área técnica para análise e o processo 5982 barra 2010 adiado no clamar do resultado passa a palavra então ao conselheiro sérgio borges obrigado presidente processo 5999 2014 trata-se de omissão no encaminhamento de prestação de contas relativa 1º e 2º do exercício 2014 cidades web fundo municipal de saúde colatina responsabilidade senhor ferdinando tadeu maim conforme informou a área técnica e acompanhado pelo ministério público especial de contas foi atendido o disposto no artigo 428 inciso 8 letra E da resolução PC 261 2013 visto o posto voto pelo arquivamento dos autos o processo 3245 2013 eu estou retirando de pauta processo 9151 2013 eu estou adiando processo 6208 2013 trata o alto dos autos tratam os autos de representação onde houve pedido de medida cautelar apresentada a esta corte de contas pelo senhor Alessandro Batista advogado narrando a ocorrência de supostas irregularidades no edital de licitação na modalidade concorrência pública 001 2013 da CGE cujo objeto é concessão administrativa para implantação gestão operação e manutenção de unidades faça fácil no estado do Espírito Santo a decisão TC 7030 2014 indeferiu a medida cautelar que determinou a notificação do secretário de estado determinou ainda a tramitação dos autos sobre rito ordinário ante a inexistência dos requisitos constantes no artigo 306 do regimento interno deste tribunal a resposta à notificação foi apresentada pelo responsável sendo a seguir elaborada pela primeira secretaria de controle externo a MTP 831 2014 na qual foram analisados os argumentos colacionados pelo representante em cotejo com os esclarecimentos apresentados pelos secretários de estado de gestão e recursos humanos após os autos encaminhados ao NEC que elaborou a ITC 558 2015 concluiu pela improcedência da representação por fim foram encaminhados ao Ministério Público de Contas que pugnou pela improcedência da representação encampando as alegações delineadas pela área técnica diante do exposto acolho integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público de Contas e voto nos seguintes termos pela improcedência da representação tendo em vista a ausência de indícios de irregularidade com base nos argumentos expendidos com base no inciso 1 artigo 95 lei complementar estadual 621 2012 pela cientificação do representante do representado do teor da decisão final processo 8067 2014 tratos altos de representação narrando narrando indícios de irregularidade no edital de concorrência pública número 001 2014 prefeitura municipal da serra os autos submetidos ao crivo do do NCA que elaborou a manifestação técnica para eliminar 600 2014 folha 1065 folha 1072 opinando pelo indeferimento da cautelar bem como pela tramitação do processo sobre o retordinário que foi acatado pelo plenário dessa corte de contas nos termos da decisão PC 7484 2014 devolvidos os autos a sexta SCE elaborou o CMTP 18 2015 folhas 1105 a 1114 que concluiu pela improcedência da representação concordando com a sexta Secretaria de Controle Externo concluiu o NEC no sentido de que não restaram comprovadas conforme prometi pretendia representante as eventuais irregularidades narradas na sua peça exordial devendo por conseguinte ser julgado improcedente a presente representação ante a ausência de ilegalidade dos fatos apurados esse também é o entendimento do representante do Ministério Público Especial de Contas e antes de tudo exposto voto pela improcedência da representação com base no artigo 95 inciso 1 concomitante artigo 99 parágrafo 2 ambos da lei complementar 621 2012 pela recomendação ao atual prefeito da Serra que observe rigorosamente o prazo estabelecido no artigo 21 parágrafo 2 inciso 1 letra B da lei 8666693 pela cientificação dos interessados do teor desta decisão final processo 336 2015 representação protocolada junta de segredo tribunal pela sociedade empresarial gesto consultoria assessoria limitada em desfavor da companhia de saneamento CESAM informando possíveis irregularidades em leilão público de veículos leves e motocicletas após as devidas notificações foi encaminhada a esta greve acordo de contas os esclarecimentos pela CESAM com cópia dos documentos exigidos nesses esclarecimentos informou que antes mesmo de receber a notificação deste tribunal já havia determinado a suspensão sem medida do leilão 001 2014 e ainda que já havia determinado em caráter de urgência instauração de um processo interno com vista sumar e revogação do Sertânio diante do exposto acolho posicionamento da área técnica do MP de contas e voto pela extinção do processo sem julgamento do mérito haja vista a revogação do leilão 001 2014 que culminou na perda superveniente do objeto impugnado nos moldes do artigo 307 parágrafo 6 do regimento interno deste tribunal de contas seja cientificado representante do teor desta decisão seguinte processo 98 é só para frisar que com relação a esse ponto quando não há cautelar já há o consenso na corte ok então já avançamos 50% ok agradeço a vossa excelência a intervenção processo 98 89 2013 trata os presentes autos de consulta formulada pelo senhor Darli Detman prefeito municipal de Itaguaçu no sentido de ser respondida a seguinte indagação é permitido ao ente público municipal em caso de cessão de servidor a outro município nos moldes do inciso 1 da lei municipal 1319-2011 estatuto dos servidores municipais efetuar a contratação temporária nos moldes da lei municipal 1001-2005 pela substituição do mesmo considerando tal situação excepcional ao interesse público acompanhando a área técnica que se manifestou pelo não conhecimento da consulta conforme o OTC 13-2014 e no mesmo sentido a manifestação do Ministério Público voto pelo não conhecimento da consulta por não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 122 parágrafo 1º inciso 5º e parágrafo 2º da lei complementar 621-2012 pois além de não estarem instruídos com parecer do órgão de assistência técnica e ou jurídica da autoridade consulente bem como o conteúdo da matéria consultada não pode ter reflexo sobre a administração direta e indireta do Estado ou dos municípios processo seguinte 378-2015 tratos altos de relatório de gestão fiscal da Prefeitura da Serra relatório terceiro quadrimestre 2014 nos termos da legislação pertinente face a verificação ter ultrapassado o limite para alerta na despesa com o pessoal voto pela emissão e parecer de alerta processo 7665-2007 tratos presentes altos presentes altos de denúncia noticiando supostas irregularidades na contratação da empresa construtora rodoviária União pela Prefeitura de Vila Velha exercício 2001 a 2007 a 5ª Secretaria de Controle Externo elaborou o MTP 123-2015 e foi a 2013 a 2014 oportunidade que apresentou em síntese a proposta de arquivamento dos altos seguiram então para o Ministério Público de Contas que exaurou o parecer da lágrima do Procurador Luciano Vieira manifestando-se pelo arquivamento antes posta acolha o posicionamento da área técnica do parquê de contas e voto pelo arquivamento dos altos conforme preconizado nos artigos 176 parágrafo terceiro incisos 1 e 2 375 caput e 330 incisos 3 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo processo 3476 tratos altos de denúncia para averiguar supostas irregularidades em obras e serviços de engenharia realizadas pela Prefeitura Municipal de Vila Velha no ano de 2009 na MTP 646 2014 informa o NEO em razão do núcleo do acúmulo de tarefa 109 fiscalizações não foram executadas todas referentes a exercícios remotos acrescenta que a retomada desse procedimento após o tempo decorrido não se mostraria eficaz motivo pelo qual propõe que as auditorias sejam dispensadas com o consequente arquivamento dos processos o MP de Contas não parecer da lava do procurador Luciano Vieira questiona a proposta técnica que propõe que propõe o arquivamento dos autos ressaltando que o caso concreto não se enquadra na hipótese do artigo 207 inciso 3 do regimento interno pois não houve procedimento de fiscalização tendente a apurar os fatos constantes da representação considerando considerando que não há relatório de auditoria não há servidores nele trabalhando sequer a previsão de quando poderia ser instruído tendo em vista a necessidade de priorizar fiscalização de fatos mais recentes entendo que há motivo suficiente para o cancelamento da representação ante o exposto acolho a proposta da área técnica discordo do posicionamento do MP de Contas e voto pela dispensa de realização dos procedimentos de fiscalização nas contratações referentes às obras de serviço de engenharia constantes no objeto deste processo pelo arquivamento dos autos no artigo 97 para o 6º do regimento interno a divergência presente havendo divergência vamos colocar o processo em discussão presidente palavra o conselho Carlos Rana este processo relatado o prevenente conselheiro Sérgio Bois faz parte de uma lista de processo que a área técnica por meio do núcleo de engenharia NEL analisou cada um dos processos se haveria relevância materialidade se enquadrava como prioridade e tudo mais então eu entendo a posição do Ministério Público mas não há como concordar com o Ministério Público tendo em vista que essa análise que o eminente procurador disse que não foi feita foi feita prévia em todos aqueles processos analisando um por um não foi feita uma análise global numa lista fechada a lista foi elaborada depois da análise individual do processo que é bem diferente então parabenizo o relator e acompanho o voto de sua excelência então já vamos colocar em votação então o conselho já votou o conselheiro Abudib como vota acompanho o relator excelência o conselheiro Pimentel o conselheiro Rodrigo Chamon o conselheiro Marco Antônio o conselheiro Borges presidente processo 1466 estou adiando 1466 2011 processo 74 97 2008 estou retirando de pauta e o processo 71 74 2011 também estou retirando de pauta é só vamos então proclamar o resultado o conselheiro Sérgio Borges relatou os seguintes processos 599 barra 5999 barra 2014 arquivado 3245 barra 2013 retirado de pauta 9151 barra 2013 adiado 6208 barra 2013 em procedência da ciência arquivado 8067 barra 2014 em procedência recomendação da ciência arquivado 3336 barra 2015 arquivado extinguiu o feito sem solução de mérito da ciência 9889 barra 2013 não conhecer arquivado 3078 barra 2015 alerta 7665 barra 2007 em procedência arquivado 3476 barra 2009 arquivado 1460 barra 2011 adiado 6497 barra 2008 retirado de pauta 7174 barra 2011 retirado de pauta proclamado resultado passa a palavra agora ao conselheiro de substituição Marco Antônio da Silva obrigado presidente ministros conselheiros primeiro processo da pauta 3750 2014 omissão na remessa prestação de contas primestral primeiro sexto primestres e fechamento exercício 2013 prefeitura Viana Gilson Daniel Batista o voto pelo arquivamento em face da perda do objeto tendo sido saneado a omissão processo seguinte 9517 2014 também omissão na remessa prestação de contas primestral quadro de 2014 fundo municipal de saúde Viana também arquivamento perda do objeto em razão do saneamento da omissão sem divergência ambos 9519 2014 omissão na remessa prestação de pós-primestral 4 de 2014 também Viana Gilson Daniel Batista é o agente responsável arquivamento perda do objeto em razão do saneamento da omissão processo 32 38 de 2013 Câmara Espalda Cachorro Tampemirim prestação de contas anual exercício 2012 Júlio César Ferrari Secote Pedro Henrique Ferreira Vassolet Reis advergência existe um preliminar eu vou direto ao voto com dispensa do relatório verifico que foi arguida questão preliminar referente a legitimidade passiva assim passa mais raro para em seguida o mérito apreciado a suposta regularidade tal como enfrentado pela ETAG nos termos da instituição até concluir 53 22 de 2014 da preliminar de legitimidade passiva de causa senhor Pedro Henrique Ferreira Vassalo Reis procurador da Câmara de Cachorro Itapemirim suscitou o preliminar de legitimidade passiva para figurar no presente processo tendo argumentado que a competência para jogar os atos ou manifestações de advogados é exclusiva da ordem dos advogados do Brasil e não dessa corte de contas nesse passo ainda que tenha havido grande controvérsia doutrinária acerca da possibilidade ou não de responsabilização de parecerista jurídico normalmente jurídico administrativo na hipótese destes autos tenho que as circunstâncias e consequências que se der nos fatos aos justificantes afinal na forma do artigo 131 caput e parágrafo 2 concomitante artigo 132 ambos da Constituição Federal de 88 os procuradores públicos deverão ser investidos no cargo mediante aprovação em concurso público de provas e títulos e sua atribuição de representação judicial e extrajudicial do ente federado e dos órgãos da administração indireta e subdiárias além de assessoria e consultoria jurídica do Poder Executivo some-se a isso a disposição contida no artigo segundo parágrafo 3 lei 869 da 94 conhecido como estatuto da OAB como transcrita no exercício da profissão advogada em violar seus atos e manifestações nos limites desta lei por sua vez a lei conforme o retal 621-2012 estabelece artigo 5 a jurisdição tribunal abrange inciso 17 os responsáveis pela elaboração dos editais de licitação e dos convites os participantes das comissões de julgadores dos atos legislatórios e dos perigoeiros bem como os responsáveis e ratificadores de asas de dispensa ou inigibilidade a esse respeito a grátis tribunal de causa da união já afirmou o seu entendimento acerca da possibilidade de responsabilização do advogado público desde que sejam constatados alguns pressupostos específicos quais sejam quando o parecer não estiver devidamente fundamentado quando não defende tese jurídica aceitável ou quando não está alicerçado em entendimento doutrinário ou jurisprudencial esses são os termos do parecer jurídico já colacionado eu estou citando o processo TC 3283 2013 do TCU que trata exatamente dessa questão da responsabilidade do parecer esse acesso pretório também já decidiu acerca do tema também colaciona a jurisprudência STF mandado seguranças 24631 do DF assim sendo eu entendo que é caso de parecer obrigatório visto que o parecer técnico jurídico vinculativo exarado pelo advogado público no exercício seu mistério por sua natureza de ato administrativo em sentido estrito tendo o ato de aprovar minúcio de contrato no procedimento listatório e de exigência sendo de exigência obrigatória que se extrai da norma contida no artigo 38.6 e parágrafo único da lei 86693 concomitantemente lei 10.520 barra 0.2 dessa maneira e sendo parecer jurídico por parte melhor dizendo do procedimento pois a licitação é complexa de fatos sucessivos deve ele se revestir não de simples opinião mas opinião complexa e necessária a validade do procedimento a razão pela qual deixo de acolher a preliminar suscitada é somente a preliminar seu presidente eu vou solicitar vistas excelência porque o julgado dos tribunais superiores dizem que para trazê-lo aos autos há necessidade de que ocorra exatamente isso qual seja que o parecer ainda que seja vinculado que ele não esteja relacionado em questão jurídico tendencial que ele não tem relevante é exatamente o que eu não vislumbrei excelência mas eu coloquei em votação inicialmente a preliminar porque eu tenho defendido aqui justamente o inverso de que para trazê-lo aos autos não é pela simples existência de um parecer vinculante necessita que esse parecer esteja maculado conforme jurisprudência dos tribunais superiores por essa razão eu vou solicitar vistas do presente processo para abordar a preliminar perfeitamente vista conselheiro Abutib o próximo processo presidente é o 3087 de 2013 Prefeitura Municipal de Aracruz senhor Edmar Coutinho Devenze eu estou retirando de pauta senhor presidente próximo processo 2683 de 2012 relatório de auditoria Prefeitura Municipal de Caxeiro Tapemirim responsável shows comércio e serviços diversos limitada revelia para o representante ou melhor revelia para a empresa shows comércio e serviços diversos limitada próximo processo 3957 de 2013 eu estou adiando processo 5144 de 2013 já foi objeto de julgamento foi apenas uma reiteração de citação processo 1749 de 2014 regional do Santos Quinta e Selma Henrique de Souza também decretação de revelia processo 11612 de 2014 representação em face da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy de Concorrência Público 016 de 2014 Luiz Sérgio Silva Jordão responsável Amanda Quinta Rangel também não há divergência estou acompanhando a área técnica e Ministério Público Especial de Contas pelo arquivamento não há indício de irregularidade ou melhor não há imputação de irregularidade processo 91 89 de 2014 representação em face Secretaria de Estado do Trabalho Assistência e Desenvolvimento Social responsável Taciso Celso Vieira de Vargas João Venócio Filho Mauro da Silva Rondon e Adriane Rosa Rodrigues Esse processo a pedir sustentação oral estou devendo a palavra para pregão do presidente ao secretário geral de sessões para realizar o pregão Conte-se nesse plenário senhores Taciso Celso Vieira de Vargas João Venócio Filho Mauro da Silva Rondon ou Adriane Rosa Rodrigues com o inquireiro de sustentação oral nos autos do processo C918 9 2010 nosso encontro presente não devo a palavra para ele mantido em pauta nosso presente próximo processo 7410 de 2013 adiado esses dois processos por exemplo 1777 2014 28 2008 2014 são da conselheira Márcia e esses processos eles estão em pauta na Câmara eu acredito que nós fizemos uma decisão pela suspensão se não me engano o processo é 3498 até a decisão daquele processo pelo sobrestamento exatamente eu estou propondo a mesma situação por exemplo para que nós fiquemos constando em pauta de adiamento até a decisão daquele processo perfeito então está definido não me ocorre exatamente o número mas fique sendo lido como tal perfeito e processo 6792 2014 com a quiescência eu também estou solicitando adiamento próxima terça-feira uma questão aqui que eu quero verificar melhor processo 1662 2015 a consulta prefeitura municipal de Conceição do Castelo responsável Francisco Saulo Belisario esse processo presidente está faltando parecer técnico em outros casos nós estamos fazendo aquela notificação acontece que esse processo já é de 2015 e a lei 621 de 2012 regimento resolução 621 de 2013 eu acho que nós já estamos em tempo de começar a não conhecer dessas consultas e estou voltando pelo não conhecimento acompanhando aqui a própria acompanhando só estou esclarecendo porque houveram votos divergentes então na sequência processo 1358 de 2011 Câmara de Pau de Anchieta prestação de contas anual do exercício de 2012 também há pedido sustentação oral estou solicitando pregão ao secretário-geral das sessões para fazer o pregão 2011 com os presentes nesse plenário para exercício de licitação oral os senhores Jocelyn Gonçalves Jesus Patrício Timelo Garioli Diego Henrique Alves Padovani Fabíola Ferreira Simões José Maurício Morveta Marcelo de Souza Amaral Consultab Consultoria Assessoria Contabilidade Limitada Agap Assessoria e Consultoria Limitada e Protector Saúde Ocupacional Segurança Trabalho Serviço Limitada Outros representantes Edmilson Garioli Pedro Josinho Cordeiro Luísa Paiva Manhão e outros interessados nos atos do processo TC 15 de 38 de 2011 que trata a pressão de contas anual da Câmara Municipal de Anchieta no exercício de 2010 nosso encontro senhor presidente então fica adiado devolvo a palavra ao relator obrigado senhor presidente processo 2280 de 2012 Câmara Municipal de Caxeiro e Tapeminha estou retirando de pauta senhor presidente o processo 2000 de 2011 eu estou adiando 3253 de 2011 adiado 904 de 2010 adiado processo 3905 de 2008 foi objeto de sustentação oral processo 6687 de 2013 Câmara de Espalda de Vitória Ademar Sebastião Rocha Lima adiado e é só senhor presidente retorna palavra excelência vamos então programar o resultado o conselheiro Marco Antônio da Silva relatou os seguintes processos 3750 barra 2014 arquivado 9517 barra 2014 arquivado 9519 barra presidente eu tenho impressão que eu devo ler porque foi da relatoria do conselheiro Marco Antônio o processo 2679 de 2013 aquela da FAPIA que eu acabei sem apresentar voto no plenário eu acompanhei o entendimento técnico e todos acompanharam com aquelas determinações de vossa excelência tem necessidade de fazer a leitura do voto porque o voto meu embora ele relatou foi a minha decisão que foi condutora é houve divergências é apenas aqui julgar irregulares e encaminhar determinação ao diretor da faculdade e ao prefeito para que adotem as providências necessárias encaminhar determinação em relação àquele estudo de viabilidade financeira apenas isso é o processo número 2679 2013 não foi na foi na sessão passada só que como eu não apresentei voto vencedor é ah entendi ok só está considera cedido então está suprido isso aí continuando aqui a proclamação do resultado é conselheiro Marca Antônio da Silva relatou 3750 barra 2014 arquivar 9517 barra 2014 arquivar 9519 barra 2014 arquivar 3238 barra 2013 vista conselho Sérgio Abudib 3087 barra 2013 retirado de pauta 2683 barra 2012 revelia 3957 barra 2013 adiado 5144 barra 2013 reiterar a citação por servidor da corte 1749 barra 2014 revelia 11602 barra 2014 em procedência arquivar 9189 barra 2010 adiado 7410 barra 2013 adiado 1777 barra 2014 sobrestar sobrestar análise 2868 barra 2014 sobrestar análise 6792 barra 2014 adiado 1662 barra 2015 arquivar 1538 barra 2011 adiado 2280 barra 2012 retirado de pauta 2000 barra 2011 adiado 3253 barra 2011 adiado 904 barra 2010 adiado 3905 barra 2008 extentação oral realizada juntado de notas e documentação manter em pauta adiado 6687 barra 2003 adiado proclamado o resultado passamos finalmente então considero-se o Instituto João Luiz Cotalovaque com o quórum lendo aqui serei breve senhor presidente senhoras e senhores trata-se do processo TC 1453 2014 consulta formulada pelo diretor presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do município da Serra no qual faz os seguintes questionamentos a quando devemos registrar as variações positivas ou negativas orçamentariamente e contabilmente como devem ser contabilizadas as variações positivas ou negativas das carteiras de investimentos dos regimes próprios de Previdência Social com qual periodicidade deve proceder a contabilização da posição das carteiras de investimentos dos regimes próprios de Previdência Social instruído na forma regimental recebeu manifestação da 6ª Secretaria de Controle Externo por meio de orientação técnica consulta a 8ª Secretaria de Controle Externo verificou presentes os requisitos de admissibilidade e no mérito ratificou a manifestação da 6ª Secretaria de Controle Externo nos seus exatos termos o Ministério Público de Contas alinhou-se a orientação da área técnica através de parecer área técnica desse Tribunal de Contas ouve por bem esclarecer as dúvidas suscitadas concluindo da seguinte forma a pergunta quando devemos registrar as variações positivas ou negativas orçamentariamente contabilmente respondeu cada fato contábil deve ser contabilizado no momento do seu fato gerador orçamentariamente a arrecadação da receita referente aos juros e rendimentos financeiros decorrente dos investimentos em títulos ou valores imobiliários na data de sua arrecadação contabilmente para a carteira de investimento refletiu o respectivo valor de mercado as variações ocorridas devem ser registradas no final de cada mês no mínimo mediante a utilização de parâmetros reconhecidos pelo mercado financeiro e na data de resgate da aplicação pelo valor da operação antes disso e desde que tenha ocorrido o fato gerador da referida receita o respectivo crédito deve ser contabilizado como direito a receber em contas do sistema patrimonial b como devem ser contabilizadas as variações positivas ou negativas das carteiras de investimentos dos regimes próprios de previdência social responde as variações são positivas quando redundam em aumento do ativo ou diminuição do passivo são negativas quando redundam em aumento do passivo ou diminuem o ativo as variações positivas devem ser contabilizadas como variação patrimonial aumentativa independente da execução orçamentária acarretando acréscimo patrimonial e as variações negativas devem ser contabilizadas com variação patrimonial diminutiva independente da execução orçamentária configurando decréscimo patrimonial devendo a entidade na possibilidade de prever as possíveis perdas constituir provisão com a finalidade de suportá-las respaldado no princípio contábil da prudência os ganhos oferecidos com a carteira de investimentos dos RPPS serão contabilizados como variações patrimoniais aumentativas e as perdas como variações patrimoniais diminutivas a pergunta com qual periodicidade deve proceder a contabilização da posição das carteiras de investimentos RPPS respondeu as variações ocorridas devem ser registradas contabilmente pelo ente no final de cada mês no mínimo mediante a utilização de parâmetros reconhecidos pelo mercado financeiro e na data de resgate da aplicação pelo valor da operação dando cumprimento assim aos princípios contáveis da oportunidade da competência ou sementariamente quando no momento da efetiva arrecadação da receita momento no qual há o ingresso do recurso financeiro nos corpos dos públicos sendo assim proponho o voto pelo conhecimento da presente consulta para no mérito respondê-la nos termos nos termos das orientações técnicas de consulta conjuntamente com as observações feitas no voto público pela remessa ao consulente das cópias das instruções técnicas da manifestação ministerial e desta proposta de voto é a proposta vamos colocar a proposta de voto no parecer consulta em discussão senhor presidente com a palavra o conselheiro Marco Antônio senhor presidente a matéria com quanto tenha com eminentemente contável a 4.320 e vai embora a lei complementar 101 ela tem regramento próprio pela SPS portaria 402 403 aquelas coisas que diz respeito ao regime de própria Previdência Social Secretaria da Previdência Social do Ministério da Previdência eu vou solicitar a vista só para conhecer melhor essa situação senhor presidente vista conselheiro Marco Antônio pode convocar a extraordinária que a gente claro com certeza conselheiro substituto João Luiz Cota Lovati relatou o seguinte processo 1453 2014 vista conselheiro Marco Antônio nada mais havendo a tratar após relatados 70 processos vou declarar encerrada a presente sessão antes porém convoco para a próxima que será ordinária a realizar-se no dia 14 de abril de 2015 terça-feira às 14 horas lembrando ainda da continuação da primeira sessão administrativa de 2015 a partir das 10 horas do mesmo dia está encerrada a sessão e então oi oi a oi a a Legenda por Sônia Ruberti